Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Nuiu para cegos. A Divina Comédia Paraíso, de Dante Alighieri Leitura de orelha De acordo com a cosmologia herdada por Aristóteles e Ptolomeu, temos, à volta da Terra imóvel, oito círculos de corpos celestes, ou, na linguagem de Dante, oito céus de estrelas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas. Todos eles possuem forma de anéis materiais, mas não sólidos, nos quais serão encontrados por Dante, em sua elevação de céu a céu, as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos. Sempre guiado e instruído por Beatriz desde o seu encontro, ainda nos últimos cantos do purgatório, Dante vai encontrando as almas dos vários personagens que ocupam os subsequentes céus do paraíso. O imperador Justiniano, entre os ambiciosos de Mercúrio, os amorosos Cunidza e Carlos Martel, de Vênus, e os teólogos no Sol, desde Santo Tomás de Aquino, o severo filósofo da teologia católica. Em seguida, num dos mais belos momentos do paraíso, encontra seu trisavô Caciaguida, que relata os tempos antigos de Florença. Chegando ao céu das estrelas fixas, Dante, a pedido de Beatriz, passa por um profundo questionamento filosófico. São Pedro examina suas posições acerca da fé. São Tiago o interroga sobre a esperança, e São João Evangelista sobre o amor, a caridade. Ao discorrer brilhantemente sobre essas questões, desperta o entusiasmo de todos. Continuando em sua ascensão, Dante encontra, para além do céu de estrelas fixas, um novo céu, concêntrico a esse, que é o Primum Mobile, o mais veloz de todos, também chamado de céu cristalino, por sua ausência de matéria. Esse céu ordena o movimento dos oito céus inferiores. Mirando o centro deste céu, Dante vê um ponto luminoso, à volta do qual giram os nove círculos das inteligências angélicas que circundam Deus. Nesse instante, Dante perde a visão dos círculos das inteligências angélicas, fato explicado logo após por Beatriz. Eles subiram do nono céu para o Empírio, onde ele irá adquirir uma nova capacidade visual, adequada ao meio imaterial feito de pura luz. Aí, o poeta terá a visão da rosa mística, onde, numa imagem espetacular, reúnem-se os beatos circundados pelo esvoaçar dos anjos que lhes distribuem a paz e o amor que ininterruptamente voltam a buscar em Deus. Já no Empírio, Dante volta-se para Beatriz, mas não a encontrando, dirige-se à figura de São Bernardo que o indica o glorioso lugar por ela já ocupado na Rosa dos Beatos, onde ele poderá vê-la pela última vez nessa viagem. E o poeta a descobre, distante, e lhe dirige um comovido agradecimento por tudo o que ela fez, desde o pedido a Virgílio para escoltá-lo pelo longo e tortuoso caminho percorrido para a salvação de sua alma. O paraíso apresenta-se como a continuação e o ponto culminante dos cânticos precedentes, mas, ao mesmo tempo, é uma nova partida. Retomando temas, imagens e episódios do inferno e do purgatório, estabelece, no entanto, um novo cenário para o poeta e para o leitor. A trajetória do paraíso leva, através de céus visíveis, até o céu invisível, ou empírio, no qual o peregrino terá finalmente concedida a experiência visionária e transformadora colocada como a finalidade do poema. Ao longo dessa viagem, Dante convida o leitor a vislumbrar a graça divina, lembrando-nos repetidamente de que somente nossa própria experiência explicaria corretamente as suas palavras. Transumanar não pode se entender por palavras. Portanto, o exemplo baste para quem experiência a graça conceder. Canto 1, versos 70 a 72. Essa irrecuperável experiência é uma promessa a qual o poema alude continuamente em seu esforço por provocar o desejo pela condição de graça divina e de felicidade eterna. Imagem da capa, detalhe de ilustração de Sandro Botticelli, 1445-1510, para a divina comédia de Dante Alighieri. Leitura de contracapa. Temos, à volta da Terra imóvel, na ordem crescente de suas distâncias, oito círculos de corpos celestes, ou, na linguagem de Dante, oito céus de estrelas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas, todos em forma de anéis materiais, mas não sólidos, nos quais serão encontrados por Dante em sua elevação de céu a céu as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos, mas não de suas beatitudes. Sempre guiado e instruído por Beatriz desde o seu encontro, ainda nos últimos cantos do purgatório, Dante vai encontrando as almas dos vários personagens que ocupam os subsequentes céus do paraíso. Vamos encontrar, para além do céu das estrelas fixas, um novo céu, concêntrico a esse, que é o Primum Mobile, naturalmente o mais veloz de todos, também chamado de céu cristalino, por não conter matéria alguma. É esse o que comanda o movimento dos oito céus inferiores. Acima dele está o Empírio, imóvel, no qual conheceremos a rosa mística, glorificação dos beatos. E no ponto mais alto do Empírio, nove círculos angélicos, concêntricos, rodam à volta de Deus e são ocupados, não por espíritos de humanos, mas somente pelos anjos criados diretamente por Deus que obedecem a uma classificação de perfeição correspondente à dos céus ocupados pelos espíritos de humanos, desde o da lua até o primeiro móvel. Ítalo Eugênio Mauro Dante Alighieri, A Divina Comédia, Paraíso. Tradução e notas, Ítalo Eugênio Mauro, Editora 34. A Divina Comédia, Paraíso. Introdução. Como foi explicado na introdução ao Purgatório, na cosmologia herdada de Aristóteles e Ptolomeu e adaptada pela Escolástica às Escrituras, a Terra é constituída por um globo fixo e imóvel à volta do qual circulam todos os outros corpos celestes, com o período de um dia para o Sol e os planetas e de um ano para as estrelas fixas, o que corresponde aos movimentos aparentes desses corpos para um observador situado na Terra. A Divina Comédia, Paraíso. Introdução. Esquema do Paraíso. Canto 1. Canto 2. Canto 3. Canto 4. Canto 5. Canto 6. Canto 7. Canto 8. Canto 9. Canto 10. Canto 11. Canto 12. Canto 13. Canto 14. Canto 15. Canto 16. Canto 17. Canto 18. Canto 19. Canto 20. Canto 21. Canto 22. Canto 23. Canto 24. Canto 25. Canto 26. Canto 27. Canto 28. Canto 29. Canto 30. Canto 31. Canto 32. Canto 33. Nota Biográfica de Dante Alighieri. Nota Biográfica do Tradutor. Introdução. Como foi explicado na Introdução ao Purgatório, na cosmologia herdada de Aristóteles e Ptolomeu, e adaptada pela Escolástica Asa Escrituras, a Terra é constituída por um globo fixo e imóvel à volta do qual circulam todos os outros corpos celestes, com o período de um dia para o Sol e os planetas e de um ano para as estrelas fixas, o que corresponde aos movimentos aparentes desses corpos para um observador situado na Terra. Temos, então, à volta da Terra imóvel, na ordem crescente de suas distâncias, oito círculos de corpos celestes, ou, na linguagem de Dante, oito céus de estrelas, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas, todos em forma de anéis materiais, mas não sólidos, nos quais serão encontrados por Dante, em sua elevação de céu a céu, as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos, mas não de suas beatitudes. Pois a resposta da primeira alma, Picarda, a quem Dante pergunta se não lamenta estar no céu da lua, o mais distante de Deus, é de que a beatitude de todas as almas do paraíso é igual e provém da satisfação de estar cumprindo a vontade de Deus. Canto 3, verso 85. Sempre guiado e instruído por Beatriz desde o seu encontro ainda nos últimos cantos do purgatório, Dante vai encontrando as almas dos vários personagens que ocupam os subsequentes céus do paraíso. O imperador Justiniano, entre os ambiciosos de Mercúrio, os amorosos Cunidza e Carlos Martel, de Vênus, e os teólogos no sol, desde Santo Tomás de Aquino, o severo filósofo da teologia adotada até hoje pela Igreja Católica. Este lamenta a atual decadência de sua ordem dominicana e celebra então a vida de São Francisco de Assis. Toma a palavra em seguida o franciscano São Boaventura, que enaltece em retribuição a grande obra de São Domingos. Maravilhoso é, em seguida, o encontro de Dante com seu trisavô, Cassiaguida, que relata os tempos antigos de Florença. Ele confirma os presságios que Dante recebera, no inferno e no purgatório, sobre o exílio que ele sofreria, o qual, porém, seria amenizado pelo apoio a lhe ser dispensado pelos dela escala em Verona. Chegados ao céu das estrelas fixas, Beatriz pede a São Pedro que examine profundamente as posições de Dante sobre a fé. Em seguida, São Tiago o interroga sobre a esperança e São João Evangelista sobre o amor, a caridade. Dante responde brilhantemente, despertando o entusiasmo de todos. Mas, voltando à cosmogonia de Dante e à sua arquitetura do paraíso, vamos encontrar, para além do céu das estrelas fixas, um novo céu, concêntrico a esse, que é o Primum Mobile, naturalmente o mais veloz de todos, também chamado de céu cristalino, por não conter matéria alguma. É esse o que comanda o movimento dos oito céus inferiores. Acima dele está o Empírio, imóvel, no qual conheceremos a rosa mística, glorificação dos beatos. E no ponto mais alto do Empírio, nove círculos angélicos, concêntricos, rodam à volta de Deus e são ocupados não por espíritos de humanos, mas somente pelos anjos criados diretamente por Deus, que obedecem a uma classificação de perfeição correspondente à dos céus ocupados pelos espíritos de humanos, desde o da lua até o primeiro móvel. Já no Empírio, Dante é agora acometido por uma dúvida, e, como sempre, volta-se para Beatriz em busca de esclarecimento, mas não a encontra. Onde está ela? Ele pergunta à amável figura do São Bernardo, que, a rogo dela, o procura para lhe indicar o glorioso lugar por ela já tomado na rosa dos beatos, onde ele poderá vê-la pela última vez nessa viagem. E Dante a descobre, lá distante, e lhe dirige, através do meio imaterial do Empírio, um comovido agradecimento por tudo que ela faz pela salvação de sua alma, desde quando ela deixou o seu rastro no inferno para pedir a ajuda de Virgílio. Por fim, pede-lhe que não deixe de exercer sobre a sua alma o seu influxo constante, agora que ele voltará à Terra, para que, por ocasião de seu retorno definitivo após a morte, ele seja ainda capaz de merecer seu agrado. Beatriz olha para ele, dirige-lhe um mudo e distante sorriso e volta à contemplação de Deus. No final deste último canto, Dante tenta sobrepujar as suas capacidades físicas e mentais. Fixando prolongadamente o ponto mais alto do Empírio, ele tem uma visão do mistério da trindade, e no segundo de três círculos que ocupam o mesmo espaço, ele avista uma efígie humana, ao que sobrevém uma extraordinária fulguração que resgata a perturbação de sua mente. Deus, o amor que move o Sol e as outras estrelas, desviava a vontade individual de Dante para submetê-la como uma roda apenas de um extraordinário engenho à vontade divina. Esquema do Paraíso Nove Círculos Angélicos Rosa dos Beatos Empírio Nove Céu Cristalino Primum Mobile Oito Céu das Estrelas Fixas Sete Céu de Saturno Seis Céu de Júpiter Cinco Céu de Marte Quatro Céu do Sol Três Céu de Vênus Dois Céu de Mercúrio Um Céu da Lua Esfera do Fogo Esfera do Ar Terra A Divina Comédia Paraíso Canto 1 Dante, voltando do Impírio, que é onde a glória de Deus brilha com maior intensidade, não pode descrever o que a sua mente lá percebeu, porque, por ela ter-se tanto afundado no seu desejo, a memória não a pôde acompanhar. E pede a ajuda de Apolo para relatar o que a sua memória possa ter guardado dessa inefável experiência. Ainda no paraíso terrestre, Beatriz olha fixamente para o Sol. Dante tenta acompanhá-la com sua menor capacidade e, ofuscado, sente-se transumanar. Beatriz lhe revela que os dois estão sendo transportados para o alto e responde à dúvida de Dante de como ele, com o peso do seu corpo, possa transcender corpos mais leves. Beatriz lhe explica que todos os corpos tendem a se ligar à sua origem, e, a exemplo do fogo, também os seres dotados de intelecto e amor tendem a se reunir com Deus, embora possam, por serem dotados de livre arbítrio, desviar desse caminho e voltar-se para a terra. Dante não deve se admirar de estar subindo. Estranho seria se ele estivesse ficando lá embaixo, como imóvel na terra de um fogo vivo. 1. A glória do Senhor, que tudo move, no universo difunde-se e esplandece, onde menos se comprove. 4. No céu que mais a sua luz favorece, estive, e coisas vi que redizer, nem sabe ou pode quem de lá ora desce. 7. Porque, se aproximando ao seu querer, a nossa mente se aprofunda tanto que a faz de sua memória se perder. 10. Porém, tudo do que, do reino santo, pôde o intelecto seu fazer tesouro, ora será a matéria do meu canto. 13. Ó grande Apolo, para o labor vindouro de tua virtude faz de mim tal vaso como exiges para dar o amado louro. 16. Até aqui, um só dos cumes do Parnaso bastou, mas ora, com os dois apogeus, devo na nova arena achar meu aso. 19. Entra em meu peito e exala os cantos teus, tal como, quando vivo, recolheste da bainha márcias dos membros seus. 20. Canto 1 Dante, voltando do empírio, que é onde a glória de Deus brilha com maior intensidade, não pode descrever o que a sua mente lá percebeu, porque, por ela ter-se tanto afundado no seu desejo, a memória não a pôde acompanhar. 20. E pede a ajuda de Apolo para relatar o que a sua memória possa ter guardado dessa inefável experiência. 21. Ainda no paraíso terrestre, Beatriz olha fixamente para o Sol. 21. Dante tenta acompanhá-la com sua menor capacidade e, ofuscado, sente-se transumanar. 22. Beatriz lhe revela que os dois estão sendo transportados para o alto e responde à dúvida de Dante de como ele, com o peso do seu corpo, possa transcender corpos mais leves. 23. Beatriz lhe explica que todos os corpos tendem a se ligar à sua origem e, a exemplo do fogo, também os seres dotados de intelecto e amor tendem a se reunir com Deus, embora possam, por serem dotados de livre arbítrio, desviar desse caminho e voltar-se para a terra. 24. Dante não deve se admirar de estar subindo. 25. Estranho seria se ele estivesse ficando lá embaixo, como imóvel na terra um fogo vivo. 26. A glória do Senhor, que tudo move, no universo difunde-se e esplandece, onde mais, onde menos se comprove. 27. No céu que mais a sua luz favorece, estive, e coisas vi que redizer, nem sabe ou pode quem de lá ora desce. 28. Porque, se aproximando ao seu querer, a nossa mente se aprofunda tanto que a faz de sua memória se perder. 29. Porém, tudo do que do reino santo pôde o intelecto seu fazer tesouro, ora será matéria do meu canto. 30. Ó grande Apolo, para o labor vindouro de tua virtude faz de mim tal vaso, como exiges para dar o amado louro. 31. Até aqui um só dos cumes do Parnaso bastou, mas ora com os dois apogeus devo na nova arena achar meu aso. 32. Entra em meu peito e exala os cantos teus, tal como, quando vivo, recolheste da bainha márcias dos membros seus. 33. Tanto do teu poder deixa que eu empreste, para que uma sombra do teu reino beato, marcado em minha mente, eu manifeste. 34. E chegar possa ao lenho que te é grato, para poder coroar-me de sua folha, granjeada por teu canto em meu relato. 35. Tão raro, pois, advém que ela se colha, para de César ou poeta alçar talento, culpa e opróbrio de humana errônea escolha, 36. Que só alegrar deveria o opulento, délfico Deus quem peça que lhe legue, peneia as folhas de que está sedento. 37. Pouca faísca grande chama segue. Alguém, depois de mim, com melhor voz, irá rogar para que cirra lhe chegue. 38. Aos mortais surge, por variada foz, a lanterna do mundo, mas aquela que quatro anéis em três cruzes compôs, 39. Com o melhor curso e com o melhor estrela, surge ordenada, e a mundana cera, a seu modo melhor, tempera e sela. 40. Para lá amanhã e à tarde aqui trouxera, aquela foz. 41. Quanto lá iluminado esse hemisfério, escuro o outro vou vera. 42. Quando Beatriz, para o seu esquerdo lado, voltada, vi, no sol fixando o olhar, como águia nunca fez tão prolongado. 43. Como um segundo raio se elevar, vemos, por vez do primeiro saído, qual peregrino que queira voltar. 44. Do gesto seu, pelo olhar infundido em minha mente, se fez o meu gesto, e o solfitei por além do admitido. 45. Muito lá é permitido que aqui é infesto às nossas faculdades, para o ambiente feitas da humana espécie no contexto. 46. Não muito o olhei, e não tão brevemente, que o não visse de chispas contornado, como do fogo sai ferro candente. 46. Pareceu ser de chofre acrescentado um dia ao dia, como se quem governa tivesse o céu de um outro sol ornado. 47. Beatriz, voltada para a esfera superna, fixa qual o olhar estava, e o meu olhar nela fixei, solto de grã lanterna. 47. Por dentro a sua visão me fez ficar, qual ficou Glauco, aquela erva ao sorver, que, igual aos deuses, o tornou no mar. 48. Transumanar não pode se entender por palavras, portanto o exemplo baste para quem experiência a graça conceder. 49. Se de mim só tinha eu o que criaste, por último, ó amor que o céu governas, tu o sabes, que com tua luz me levaste. 50. Quando o rodar das esferas, que eternas tu fizeste, incendiou minha surpresa, por sua harmonia que tua finas e alternas, 50. Tanta parte do céu de sol acesa me apareceu, quanto por chuva ou flume lago nunca formou a natureza. 51. E o assombro do som, do vasto lume, ânsia por entendê-los me incutiu, nunca sofrida já com tal acume. 52. E ela, que minha angústia logo viu, para acalmar meu ânimo aturdido, antes que eu lhe pedisse, a boca abriu, e começou. 53. Tu estás entorpecido por tua imaginação, tão que não vês o que verias se a houvesse sacudido. 54. Já em terra não estás, como ainda cresces, mas raio não escapa do lugar para onde tu voltas com maior levez. 54. Da dúvida primeira, ao me livrar, por suas ridentes palavrinhas breves, fui numa nova agora me enredar, e disse, 55. Ainda que de uma me releves, vacilação por outra mais me admira, que eu possa transcender corpos mais leves. 55. E ela, com um suspiro, mas sem ira, olhou para mim, e com aquele semblante com que olha a mãe o filho que delira. 56. Todas as coisas, começou no instante, têm ordem entre si, e esta é a forma que a Deus faz o universo semelhante. 56. Vêm altas mentes que ela se conforma aos signos do Senhor, o qual é o fim para o qual é voltada aquela norma. 57. Na ordem de que eu falo, é que assim cada ser mais ou menos se reporta, próximo à fonte sua, 57. Da qual, ao fim, movendo-se, a diversa terra aporta, pelo gramar do ser, na qual atua o instinto que lhe é dado e sempre o porta. 58. Esse é o que leva o fogo para a lua. Dos corações mortais, esse é o faltor. 59. Esse é que a terra molda e perpetua. 59. Nem só os seres carentes do valor, da inteligência esse arco arremessa, mas os dotados de intelecto e amor. 60. A providência, que tudo encabeça, deixa o céu, com seu lume, sempre quieto, no qual rodeia o que maior tem pressa. 61. E agora, para lá, por seu decreto, nos transporta o poder daquela corda, que o que a lança dirige a fim dileto. 61. Como, em verdade, a forma não concorda, alguma vez, com a intenção da arte, se ao chamado a matéria não acorda, 62. Assim, deste percurso se desparte a criatura, por vez, que tem poder de desviar daqui para outra parte. 63. E assim, como cair podemos ver de nuvem, fogo, o impulso soberano voltar-se à terra por falso prazer. 63. Não deve te admirar, se não me engano, a tua ascensão, mais que de erguido clivo, ver um riacho descer para o plano. 64. Raro seria, se, embora livre e esquivo, lá embaixo houvesse ficado a sentar, como um imóvel na terra num fogo vivo. 64. E para o céu, então, volveu o olhar. Notas. Os números se referem aos versos. 16, 18. Dos dois cumes do Parnaso, Helicona era habitado pelas musas e cirra por Apolo. 20, 21. O sátiro Marcias desafiou Apolo no canto e, vencido, foi por este esfolado vivo. 25, 33. O lenho é o loureiro cujas folhas são usadas nas coroas de glorificação. O délfico deus é o próprio Apolo, particularmente festejado em Delfos. As peneias folhas são as folhas do loureiro no qual foi transformada Daphne, filha de Peneu. 39, 62. Quando os quatro cúmulos celestes se encontram formando três cruzes, isto é, no equinócio de primavera, sob o signo de Ares, cujo influxo é mais benigno para os humanos. 68, 69. Glauco, pescador da Beócia, que vendo os peixes reviverem em contato com certa erva, tomou dela, transformando-se numa divindade marinha. 73, 75. Dante, que sem o ter percebido está sendo elevado com Beatriz por Deus, imagina-lhe indagar se estava ainda com o corpo ou seria só a sua alma, criada por último, após o corpo. Canto 2. Dante, pronto para singrar novos mares, Admoesta as pessoas despreparadas, com suas pequenas barcas, para que não tentem acompanhá-lo na nova aventura, mas aceita a companhia dos poucos que cultivam o saber e a poesia. Dante e Beatriz já estão na esfera da lua, a primeira estrela, e Dante penetra em sua massa sem dificuldade, o que o leva a pensar no mistério da coexistência em Cristo das duas suas naturezas, a divina e a humana. Passa depois a indagar de Beatriz a causa das manchas lunares, que ele atribui a variações locais da densidade da sua massa. E Beatriz explica que a divina inteligência, que do novo céu, o primum mobile, governa os sete céus dos planetas e o oitavo, das estrelas fixas, tem o seu influxo modificado pelas diversas condições dos seus receptores, o que explica a variedade do brilho de cada estrela e, do mesmo modo, a vária luminosidade da lua. Ó vós, que em pequenina barca estáis, e o lenho meu que canta e vai, ansiados de podê-lo escutar, acompanhais, voltai aos vossos portos costumados, não vos meteis no mar em que, presumo, perdendo-me, estaríeis extraviados. Ninguém singrou esta água que eu assumo. Conduz-me a polo e Minerva me inspira, e nove musas indicam-me o rumo. Vós, que bem cedo volvestes a mira ao pão dos anjos, entre poucos do qual viveis, sem que saciar-vos vos confira, bem podeis adentrar no alto sal vossa nau, minha esteira conservando antes da água refazer-se igual. Os argonautas, a acolquida chegando, não se admiraram quanto fareis vós, quando viram jazão o solo arando. A concriada eterna sede, em pós do deiforme reino, nos levava, tanto como o rodar dos céus veloz. Beatriz, para o alto, e eu, para ela, olhava. E no tempo, quiçá, em que um dardo pousa e voa e da cavilha se destrava, me vi chegado onde admirável cousa, para si voltou o meu olhar. E aquela, de quem cuidado meu escapar não ousa, volta para mim, tão leda como bela, Alça a tua mente, grata a Deus, me disse, que nos juntou com a primeira estrela. Parecia que uma nuvem nos cobrisse, lúcida, densa, sólida e polida, como diamante igual que o sol ferisse. Nossa presença, a gema em si contida, recebeu, assim como a água recebe raio de luz permanecendo unida. Seu corpo eu era, e aqui não se concebe como outra dimensão uma admitiu, se distinta extensão não se percebe. Certo é que mais vontade me incutiu de ver aquela essência onde se vê como a nossa natura a Deus se uniu. Veremos lá o que aqui temos, por fé não demonstrado, mas por si sabido, como a simples verdade que se crê. Senhora, respondi, agradecido a ele estou, por entre outras primazias, me haver do mundo mortal removido. Mas o que são essas manchas sombrias deste corpo, que lá embaixo na terra, sobre Caim, despertam fantasias? Bastante ela sorriu, e então, se erra a opinião, tornou-me, dos mortais, cuja chave dos sensos não desserra, não deverias admirar-te mais, por serem, para o exame de suas crenças, as asas da razão curtas demais. Mas dize o que por ti a respeito pensas, e eu, o que nos parece aqui diverso de massas leves julgo o efeito ou densas. E ela, no falso já verás submerso teu pensamento, se escutar consentes o argumento que vou lhe opor a diverso. Na oitava esfera, muitos há, nos entes lumes dos quais, no qual, como no quanto, podem notar-se aspectos diferentes. Se raro e denso isso causassem tanto, só uma virtude em todos estaria, mais repartida ou menos. Entretanto, vária virtude tão só se inicia, de princípios formais que, com a exceção de um só, teu pensar todos destruiria. E mais, se rariar fosse a razão das manchas que indagaste, ou parte a parte deveria ter de massa privação este planeta. Ou então, como reparte o graxo e o magro um corpo, este também faixas alternaria que em si comparte. No anterior caso, ver-se-ia muito bem nos eclipses de sol transparecer seu lume, como em corpo raro advém. Isso não é. Portanto, resta ver o outro, e se acontecer que eu o casse, falso resultará teu parecer. Desde que o raro todo não perpasse o corpo, haverá um ponto desde o qual irá a matéria densa obstar que passe à luz, que então vai refletir-se, qual toda a cor volta do vidro polido, cuja outra face disfarça um metal. Ora dirás que mais escurecido deve voltar o raio, que de parte mais funda desse corpo é refletido. Mas dessa instância poderá livrar-te a experiência, que é a fonte manante às correntes de toda a vossa arte. Dois espelhos porás de ti adiante, à igual distância, e um terceiro contido entre os dois, mas que os outros mais distante. A eles voltado, atrás de ti incendido, haja um lume que todos três acenda, e volte a ti por todos devolvido. Embora no tamanho não se estenda, tanto a mais longe imagem, entre mentes ocorrerá que igualmente resplenda. Agora, como, exposto aos raios quentes do sol, queda-se nu da neve o objeto de sua cor e do frio antecedentes. Assim também tornado o teu intelecto, quero informar de lume tão vivaz que irá te deslumbrar o seu aspecto. No nono céu, o da divina paz, um corpo gira, no poder de quem o ser de tudo que ele abrange jaz. O seguinte que tantos lumes têm, o reparte em essências diferentes, dele distintas, que ele contém. Os outros céus, nos modos pertinentes às virtudes da vária condição, distribuem os seus fins e as suas sementes. Esses órgãos do mundo todos vão, como agora tu vês, de grau em grau, que do alto tomam e para baixo dão. Grava, ora desta via todo o degrau, até as respostas para os quesitos teus, para que após saibas reencontrar o val. O movimento e a virtude dos céus, qual do ferreiro a obra do martelo, deve provir dos beatos anjos seus. E o céu, que tantos lumes fazem belo, da excelsa mente que o move, assimila a imagem santa e faz dela o seu selo. E como a alma, dentro a vossa argila, a cada único membro a faculdade que lhe é conforme dispensa e vigila, assim a inteligência, a sua bondade, por todas as estrelas multiplica, enquanto gira sobre a sua unidade. Outra virtude, outro efeito pratica no precioso corpo que ela aviva, com quem qual nesta vida se unifica. Pela alegre aptidão da qual deriva, essa virtude no corpo reluz, como Letícia na pupila viva. Dela provém o que de luz a luz, vário parece, e não de denso a raro. Esse é o formal princípio que produz, conforme sua valia, o turvo e o claro. Notas Dezesseis, dezoito Os argonautas, primeiros navegadores, conquistaram nas cólquidas o velo de outros guiados por jazão, que começou arando o solo para semear dentes de serpentes, dos quais nasceriam guerreiros armados. Noventa No espelho, a outra face do vidro é revestida de chumbo. Cento e doze No nono céu, o primum mobile, está a inteligência divina que governa todos os outros. Cento e quinze O seguinte é o oitavo céu, o das estrelas fixas. Cento e dezoito O das plantas Cento e trinta e três Cento e quarenta e um Como a alma, nos corpos mortais, distribui a cada membro a sua faculdade, a divina inteligência, desde o primum mobile, o nono céu, distribui a sua virtude a todos os céus. Aos quais ela provê Canto três Dante dirige-se a Beatriz para comentar a explicação dela recebida sobre as manchas lunares, mas é interrompido por almas presentes que procuram lhe falar. São as que, em vida, faltaram aos votos assumidos. Apresenta-se Picarda, irmã de Forés Donati, Purgatório Canto vinte e quatro E Dante lhe pergunta se ela não lamenta estar entre os beatos nessa posição que é no paraíso a mais distante de Deus. E ela responde que tal sentimento seria impossível no paraíso, onde a essência da felicidade dos beatos reside justamente em cumprir a vontade de Deus. E está na sua vontade a nossa paz. Verso famoso Ante a insistência de Dante, Picarda revela que pouco mais acima está Santa Clara, que levou no mundo uma vida perfeita. Recolheu-se ao convento ainda adolescente, mas foi de lá arrancada para uma vida infeliz. Ela não conta que foi obrigada por seu irmão, Corso Donati, a um casamento infeliz com um nobre, e indica a Dante, a Imperatriz Constança, ao seu lado, que também foi despida do seu véu, ao qual, porém, conservou sempre ligado o seu coração, e obrigada a casar com o segundo furacão da Suábia, Henrique VIII, tendo gerado o terceiro, Frederico II, e último imperador dos romanos, conhecido por Dante. Picarda se afasta cantando Ave Maria, e Dante volta-se para Beatriz, que ele encontra tão fulgurante que o deixa ofuscado, impedindo-o de lhe fazer as perguntas citadas no início do canto. O sol que ao primo amor quentou-me o peito me revelara de bela verdade, provando e reprovando o grato efeito. E eu, para confessar a falsidade do erro e da verdade à aceitação, o rosto ergui para falar à vontade. Mas logo apareceu-me outra visão, a qual quedou-me o olhar tão atraído, que me fez esquecer da confissão. Como de vidro diáfano e polido, ou também de água límpida e tranquila, não tão funda que o fundo haja perdido, nos volta a imagem tal que discernila, quase tão pérola em pálida fronte, ainda não poderia nossa pupila. Rostos vi quais de quem coloque o apronte, o que me fez cair no engano oposto do que amor acendeu de homem por fonte. Assim que os vi, ao os conhecer proposto, deles supondo a imagem especular, por afrentá-los, para trás volvi o rosto. E, nada vendo, voltei-me a mirar, direto, à luz da minha doce guia, que, sorrindo, fulgia no santo olhar. Não te admire, disse ela, que eu sorria por essa tua poeril confusão, pois, na verdade, o teu pé não confia, mas te revira, como queira, em vão. Substâncias verdadeiras tu faceias, por falta aos votos, nessa condição. Pois, ora, fala e escuta, e não descreias, porque a luz verdadeira que os contenta não lhes deixa pisar terras alheias. E eu a uma sombra, então, que mais intenta que as outras parecia a dialogar, como quem muito empenho experimenta. Ó alma bendita, disse, que ao raiar da vida eterna, o doce enlevo, sentes, que, não provado, é vão imaginar. Grato serei-se em terar-me com os sentes do teu nome e também de vossa sorte. Donde ela, pronta e com olhos ridentes, não há de nossa caridade oporte, veto a justo querer, tal como aquela que quer igual a si toda a sua corte. Virgem irmã no mundo fui, apela ora a tua mente. Se a memória guarda de mim, não lhe obstará eu estar mais bela. Para reconhecer que eu sou picarda, que aqui com estes bem-aventurados sou venturosa na esfera mais tarda. Nossos afetos, que são só inflamados no aprazimento do Espírito Santo, gozam por ser a seu mando formados. E esta sorte, que funda em contras tanto, nos é dada por certa negligência em nossos votos, falhos n'algum canto. E eu, então, na magnífica aparência, vossa algo esplandece de divino que vos transmuda de nossa experiência. Não fui, por isso, a recordar mui fino. Ora me ajuda o que dizendo vais, tão que refigurar melhor atino. Mas, dize, vós, que felizes cais tais, não desejais um lugar superior para ser-des de mais perto amados mais? Após sorrir um pouco ao seu redor, tão feliz respondeu-me que, sujeita à prima chama, parecia do amor. Irmão, nossa vontade é satisfeita pela virtude que nos faz querer só o que temos e mais querer emjeita. Se nos apetecesse de ascender, discordante seria a nossa postura do desígnio que aqui nos quis reter. Que verás que não cabe nesta altura, desde que aqui o amor é necessário, se bem considerares sua natura. E essencial é que seja originário o nosso amor da divina vontade, para que seja um ao outro solidário. Assim que a nossa aqui diversidade, de posição a todo o reino a praz, como ao rei que ao seu fito nos persuade. E está na sua vontade a nossa paz, que é aquele mar para o qual tudo se move, que ela cria e que natura faz. Entendi, então, que em todos se promove, seus céus, o paraíso, embora a graça do sumo céu diversamente chove. Mas, como quando, embora satisfaça nova iguaria, quer-se ainda a primeira, que esta se pede e doutra já se passa. Assim fiz eu, com o dito e com a maneira, para dela saber qual for a tela em que ao fim não chegara a lançadeira. Está no giro de mais alta estrela, mulher de gran virtude, a cuja norma a quem no vosso mundo veste e vela, para até a morte viver da mesma forma, com aquele esposo que amor não declina, de voto que ao seu modo se conforma. Do mundo, por segui-la, ainda menina, eu fugi e fechei-me nas suas vestes, prometendo seguir a sua doutrina. Mas, homens, mais ao mal do que ao bem prestes, me arrebataram do meu doce abrigo. Qual foi, então, minha vida, ó Deus, tu atestes? E este outro esplendor que vês comigo, e que de todo o lume aqui se acende da nossa esfera, o que de mim eu digo, tudo para si ela também entende. Também foi irmã e assim foi-lhe arrancado, da testa à sombra que o véu sacro estende. Mas, mesmo quando ao mundo devolvida, contra seu voto e contra a boa usança, do véu do coração não foi despida. É este o lume da grande constança, que de suábia do vento segundo, gerou o terceiro e a última possança. Foi o que ela me disse, e ao som jucundo da ave-maria, desvaneceu cantando como coisa pesada em lago fundo. O meu olhar, que a acompanhava, quando já não pôde alcançá-la mais, do meu maior desejo, o objeto, ora buscando, a Beatriz inteira se envolveu. Mas ela estava tão forte a brilhar, que de início a visão me obscureceu. O que me obstou demais lhe perguntar? Notas 97. Santa Clara, que foi o modelo de Picarda Canto 4 Dante, atormentado por duas dúvidas, hesita sobre qual argumentar primeiro, e cala. Mas Beatriz se adianta e lhe as expõe claramente. Primeira, se a boa intenção é obstada por violência sofrida, isso rebaixa o merecimento? Segunda, toda a alma retorna, após a morte, à estrela da qual proveio, como sustenta Platão no diálogo intitulado Timeu? Esta é a mais árdua porque implicaria desvio da exposição de Dante em relação à doutrina ortodoxa. E Beatriz explica logo que realmente todos os beatos sobem ao empírio sem distinção de lugares, e que Dante os distribui nas sete esferas para representação simbólica, destinada à compreensão humana dos degraus de suas beatitudes. Quanto à primeira dúvida, Beatriz esclarece a diferença entre a vontade relativa e a absoluta, esta alcançada em casos extremos e só por mártires ou heróis. Surge agora em Dante outra dúvida. É possível, para quem faltou aos seus votos, compensar essa falta com o oferecimento de outros bens? Beatriz comove-se e seus olhos lhe lançam tais centelhas de amor que o deixam perdido. Entre dois pratos iguais, atraentes e a igual distância, antes morreria de fome um homem de lhe expor os dentes. E entre dois lobos não se moveria um cordeiro, temendo o duplo apuro, e dois chacais um cão estacaria. Por meu silêncio assim não me censuro, ante as dúvidas minhas colocado, nem me louvo por tê-lo mais seguro. Calava eu, mas do meu afã, pintado, tinha no rosto o semblante fiel, mais quente que se fora pronunciado. E fez Beatriz o que usara Daniel. Nabucodonosor livrando da ira que injustamente o tornara cruel. E disse, Vejo bem como te estira um e outro anseio, assim que o teu intento a si próprio se amarra e não transpira. Tu argumentas, se a boa intenção sustento a injúria que sofrer, por qual razão rebaixa o grau do meu merecimento? E mais, para duvidar-te da ocasião, o parecer da volta à sua estrela, de cada alma expressado por Platão. Essas são as questões que a tua querela igualmente sustenta, e a primazia dou a tratar da que mais fiel revela. Do serafins, quem mais Deus alumia, Moisés, Samuel ou João que citar queiras, nenhum e nem mesmo Maria. Possui em outro céu o seu lugar, mais que o espírito que ora apareceu, nem mais ou menos tempo por estar. Mas todos fazem belo o primo céu, e têm diversamente doce vida, por diversos sentir o enlevo seu. Mostram-se aqui não porque só admitida, seja-lhes esta esfera, mas para assento à beatitude sua menos erguida. Fala-se assim ao vosso entendimento, que só através dos sentidos apreende, e após transfere ao intelecto atento. Por isso é que a Escritura condescende à vossa faculdade, e pese em mão a Deus imputa, e outra coisa entende. E a Santa Igreja, com humana afeição, Gabriel e Miguel vos representa, e o outro que Tobias tornar ação. O que timeu das almas argumenta, não considera o que aqui se professa, mas parece sentir o que sustenta. Dizere que a alma à sua estrela regressa, crendo que dela excisa tenha sido, quando Natura deu-lhe forma expressa. Talvez seu dito tenha outro sentido, do que em palavra soa, que nos alerte, para não ter seu intento escarnecido. Se entender que do influxo seu reverte, toda honra ou censura ao próprio céu, algum vero talvez seu dardo acerte. Mal entendida, esta ideia torceu, já o mundo todo, quase, assim que Marte, Mercúrio e Jove, a citar acedeu. A outra dúvida tua já não comparte, maior veneno. Seu erro sequer não poderia longe de mim levar-te. Nossa justiça injusta parecer, aos olhos dos mortais, é argumento de fé, e não de herético e tender. Mas por que pode o vosso entendimento desta verdade entender a razão, como desejas, te darei contento? Se a violência ocorrer, quando da ação em nada participa o que a apadece, já não merecem suas almas perdão. Que o querer, se não quer, não arrefece, como a Natura faz ao fogo, e o faz, por mil armas que a força lhe arremesse. Porque que ele se dobre, pouco ou a Sars segue a violência, e essa foi sua maneira, quando podiam reaver do claustro a paz. Se houvesse sido a sua vontade inteira, qual Lourenço na grelha sustentara, e Múzio, que sua mão julgou parceira, assim, pelo caminho que as levara, as reenviaria, logo que desprendidas. Mas tão firme vontade é muito rara. E com estas palavras, se acolhidas as tens, este argumento está acabado, que ainda te angustiaria vezes seguidas. Mas ora, um outro estorvo te é lançado, frente aos olhos, tal que por ti somente não passarias, de tanto ser causado. Fui eu, por certo, que te pus na mente, que alma beata não pode mentir, pois sempre o primo Véro lhe é presente. Depois pudeste de picarda ouvir que conservou constância o afeto ao véu, contradição daí vindo surgir. Muitas vezes, irmão, já aconteceu que, para evitar perigo, contrariado, se fez o que fazer, não se escolheu. Como o almeão que, pelo pai mandado, se fez sua própria mãe ao apagar, por piedade cumprir, desapiedado. E quero esclarecer que, ao se juntar força ao querer, como par soberano, o agravo não se pode perdoar. Absoluto querer rejeita engano, mas só o aceita por vez, por quanto evade, abstendo-se em correr em maior dano. Se picarda lhe exalta a caridade, o querer absoluto entende, e eu vejo o outro e juntas dizemos a verdade. Assim fluía o santo rio que o ensejo toma da fonte da verdade viva ao contentar um e outro desejo. Ó amada do primeiro amante, ó diva, disse eu então, cuja fala me abraça e aquecendo-me mais e mais me aviva. Bem, eu sei que, com vós, graça por graça, não basta o afeto meu para permutar. Quem sabe pode, então, por fim o faça. Bem, vejo que não pode se saciar a nossa mente sem guia da verdade, fora da qual outra não tem lugar. Nela se intoca, difera a humildade, logo que a alcança, e o pode o seu talento, sem o qual seria vã qualquer vontade. Por isso nasce ao modo de rebento ao pé do vero a dúvida e a natura que nos impele ao sumo entendimento. Isto convida-me, isto me assegura, por vós, senhora, a alcançar confiança sobre questão que ainda me resta obscura. Se a quem faltou a seus votos a esperança resta por outros bens de os compensar de justo peso para a vossa balança. Beatriz volveu-me o seu divino olhar de centelhas de amor tão incendido que o não pôde o meu ânimo enfrentar. E os olhos abaixei, quase perdido. Notas 13 e 15 Daniel adivinhou um sonho do rei Nabucodonosor e, interpretando-o, aplacou a ira do soberano por todos os sábios do reino. 48 Rafael, que curou Tobias da cegueira. 61 e 63 Essa ideia mexeu com quase todos os povos, à exceção do hebraico, ao nomear esses deuses pagãos como se fossem verdadeiras divindades. 83 e 84 São Lourenço, diácono romano, ardido na grelha por negar-se a abjurar seu cristianismo. Múzio Esquevola, guerreiro romano, pôs a arder sua mão direita ao verificar o erro de pessoa em sua tarefa de assassinar o rei Etrusco por Sena, que sitiava Roma. 103 e 105 Como a umião que, para cumprir o dever de obediência ao pai Anfiaral, desobedeceu à lei maior, matando a mãe Erífelis. Canto 5 Beatriz fuge de amor e responde à pergunta de Dante feita-lhe no final do canto anterior sobre a possibilidade de compensar um voto descumprido com o oferecimento de um outro bem. Em princípio, Beatriz acha isso impossível, pois um voto assumido implica o sacrifício espontâneo do livre-arbítrio, que então não pode ser mais usado. Mas a Igreja permite em certos casos uma permuta, desde que o valor da nova oferta supere de 6 para 4 o da promessa descumprida. Isso implica que, se esta tivesse sido tão grande que lotasse a capacidade da divina balança, não poderia ser compensada por outra, pela impossibilidade de seu peso ser conferido. Logo mais, Dante e Beatriz sobem para o céu seguinte, o de Mercúrio, onde aparecem envoltos em viva luz os espíritos dos ambiciosos, um dos quais dirige-se a Dante. É ele, o imperador romano Justiniano, que desenvolverá no próximo canto um longo relato sobre o seu tempo. Se a ti eu flamejo na força do amor, além do modo que na terra vê-se, tão que dos olhos teus vença o valor. Não te surpreendas, pois isso acontece da perfeita visão que, como apreende, faz para o apreendido bem que ainda se apresse. Bem vejo como agora já resplende no intelecto teu a eterna luz, que vista só e sempre amor acende. E se outra coisa o vosso amor seduz, nada mais é que daquele um sinal mal entendido que nesta transluz. Tu me perguntas se outra oferta igual por voto descumprido vale a tanto que a alma e assegure remissão cabal. Assim, Beatriz iniciou este canto e, como quem do assunto não desvia, continuou o seu discurso santo. O maior dom que, em sua sabedoria, Deus fez na criação e a sua bondade mais conforme e que mais ele aprecia foi do próprio querer a liberdade da qual criaturas inteligentes todas, só elas, têm a propriedade. Podes ver, desde que daí argumentes, do voto o alto valor, se guarda o trato que Deus consinta quanto tu consentes. Porque, ao firmar o homem com Deus um pacto, daquele dom é feito o sacrifício que acima eu disse e é feito nesse ato. Seu suprimento, então, seria fictício, porque o valerte do já dispensado seria no dolo buscar benefício. Do principal estás ora informado, mas, pois que a igreja nisso dá dispensa, o que ao meu dito soa desencontrado, ainda é essencial à mesa a tua presença, porque o farto manjar que has ingerido ajuda quer para que seu ganho vença. Abre ora a mente para o que te elucido e o guarda que não faz erudição, sem o reter ter sua mente entendido. Duas coisas contribuem à condição daquele sacrifício. Uma é aquela sobre o que é feito e a outra é a convenção. E esta última nunca se cancela se não cumprida e tão precisamente foi que eu acima discursei sobre ela. Será por isso aos homens condizente fazer votos, embora permitida certa permuta como te é patente. A outra que por matéria é conhecida em alguns casos não se malbarata quando em outra matéria é convertida. Mas que a sua carga não permute ou abata a seu gosto ninguém antes de ser girada a chave de ouro com a de prata. E julgues falha permuta qualquer quando a coisa cedida na tomada tão como o quatro no seis não couber. Segue daí que coisa tão pesada que o último grau da balança requeira não poderá por outra ser trocada. Que não tomeis mortais voto a ligeira. sejais fiéis sem transpor o sinal como Jefté fez com a oferta primeira ao qual mais conviria dizer fiz mal que pior fazer mantendo-a e vileza podeis ver no dos gregos maioral que Ifigênia chorar fez sua beleza e os nécios fez e os sábios como ver que ouviram comentar tal inteireza. Tornai mais grave esse vosso mover não sejais como a pluma a qualquer vento confiando que vos lave a água qualquer tendes o velho e o novo testamento mas o pastor da igreja que vos guia e que isso baste a vosso salvamento se outrem vos insuflar má fantasia homem sejais ovelha não que a aceite para que de vós o judeu não se ria e não façais qual cordeiro que o leite da mãe rejeita foi o discurso altivo depois voltou a mirar toda almejante na direção onde o mundo é mais vivo o seu silêncio e o novo seu semblante calar fizeram um intelecto meu que já novas questões levava adiante e como flecha que o destino seu alcança antes da corda parar quieta assim chegamos ao segundo céu tão contente vi então minha dileta quando na luz daquele céu pousou que mais brilhante tornou-se o planeta e se essa estrela sorrindo mudou assim fizeu também que por natura de todo modo transmutável sou como em viveiro na água calma e pura afluem os peixes aos novos favores que a degustar cada qual se apressura assim eu vi mais de mil esplendores a nós chegar e de todos se ouvia eis quem acorria via-se o espírito de letícia cheio no fulgor claro que dele irrompia pensa leitor se o que ora delineio não procedesse quão te iria causar por mais saber angustioso anseio e ora qual era poderás julgar de conhecer sua situação minha ânsia logo que apareceram me ao olhar ó bem nascido a quem a culminância do eterno triunfo ver concede a graça antes de terminar sua militância do lume que por todo céu se espaça somos acesos e o que mais saber queiras indaga que eu te satisfaça foi o que um deles veio me dizer e logo acrescentou me Beatriz dize dize que neles podes crer como te aninhas teu olhar me diz no próprio lume teu que irradia mais fulgurante quando tu sorris mas quem sejas não sei ó alma pia nem a razão do teu grau nesta esfera que a nós coalhei o raiar em bacia isso disse eu ao lume que me houvera antes falado o que tornou o mais ainda luzidio do que já era tal como o sol se furta dos mortais por excesso de luz assim que o véu se esgarça dos vapores matinais por mais me contentar se me escondeu dentro do brilho seu essa alma santa e assim fechada ela me respondeu no modo que o seguinte canto canta notas 57 as chaves de prata e ouro são a autoridade sacerdotal e divina por ele exercidas purgatório canto 9 verso 117 58 63 ver resumo acima 66 68 jefté juiz de israel que prometeu a deus para obter certa vitória sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa e foi sua filha única 69 72 agamenon o rei grego que em voto semelhante ofereceu que de mais belo existisse em toda a grécia e foi a sua filha ifigênia 87 em direção ao sol 93 o segundo céu é o de mercúrio para o qual dante e beatriz acabam de se elevar canto 6 justiniano que falava com dante no final do canto anterior sem se identificar apresenta-se agora contando a origem do império que ele assumiu em 527 depois de cristo sob o signo da águia romana que agora é também a ave de deus conta que o santo agapito que foi também papa o endereçou para a ortodoxia cristã e como se desfez da lida das armas entregando-a ao seu capaz general belissário e dedicando-se à política e ao aprimoramento das leis tendo assim respondido a primeira das perguntas que dante lhe fizera no canto anterior verso 127 129 antes de passar a segunda faz um longo relato das glórias de roma sempre simbolizada pela águia no final do relato das glórias de césar personificadas nas águias romana e cristã ele exalta igualmente os seus segundo e terceiro sucessores tibério como partícipe da glória da paixão de cristo ocorrida sob seu reinado e tito que em seguida se encarregou da destruição de jerusalém a contradição veja para mais detalhe as notas 82 90 e 92 93 será explicada por beatriz no canto seguinte respondendo as dúvidas de dante a esse respeito respondendo agora a segunda pergunta de dante justiniano fala da sua posição na hierarquia celeste explicando que no céu de mercúrio onde ele se encontra estão os espíritos dos ambiciosos que tem agido em favor do bem mas sempre de olho na fama e nas honrarias e passa a criticar seja a posição dos guelfos que aliando-se a carlos de anjou apoiam a monarquia francesa simbolizada pelo lírio amarelo seja a dos gibelinos que fazem do signo da águia indevidamente um símbolo do seu partido conta enfim o caso de romeu de provença que também está em mercúrio o qual por muito bem ter servido e ajudado ao máximo o seu senhor foi por insídia de invejosos levado à pobreza e ao exílio depois que Constantino a águia voltou contra o curso do céu e aos tempos seus seguira quem Lavínia conquistou cem a cem anos mais a ave de Deus lá junto aos montes que deixou primeiro permaneceu nos confins europeus e na sombra do seu voo altaneiro o poder ao passar de mão em mão para minha chegou do mundo inteiro sou Justiniano e César fui então que por querer do Deus que eu acalento o supérfluo das leis tirei e o vão e antes de estar nesse trabalho intento só uma natura ter Cristo não mais supondo me encontrava a meu contento mas o santo agapito que as papais honra subiu conduziu-me a severa fé com seus argumentos magistrais acreditei e o que em sua fé dissera claro ora eu vejo quão poderias ver de uma proposição se é falsa ou vera quando passei com a igreja a me entender de me inspirar prove a graça de Deus a alta tarefa a qual todo fui ter e belissário as armas dei e os céus tanto o apoiaram que foi manifesto sinal que eu me ativesse aos cargos meus a tua prima pergunta aqui já presto minha resposta que ora me propõe um comentário ao seu próprio contexto para que tu vejas como se dispõe na realidade contra o sacro signo tanto o que o toma quanto quem se lhe opõe vejas quanta virtude o tornou digno de reverência desde que morreu palante por lhe dar reino com digno saibas que em alba ele permaneceu mais de 300 anos quando três o alçaram contra três ao apogeu sabes desde as sabinas quanto fez até a lucrécia nos sete reinados vencendo os seus vizinhos vez por vez sabes o que portado por ousados romanos fez ou contra pirro ou breno contra príncipes ou confederados dom de torquato e quíncio a quem repleno topete deu alcunha e décios fábios tiveram fama que eu exalto em pleno ele humilhou o orgulho dos arábios que de aníbal na tropa haviam passado as nascentes do pó com planos sábios debaixo dele o triunfo foi logrado por cipião que o serro e por pompeu sob o qual tu nasceste achou salgado depois no tempo em que o céu entendeu levar o mundo ao seu modo sereno césar com o voto de roma o escolheu e o que ele fez do varo até o reno e zere viu e o loire e o viu o sena e toda val que o ródano fez pleno vou gravar uma segunda versão dessa frase que eu tenho dúvida se é loar ou loire e o que ele fez do varo até ao reno e zere viu e o loire e o viu o sena e todo val o que o ródano fez pleno o que ele fez quando deixou Ravena e saltou o Rubicão foi de tal porte que não o pode seguir língua nem pena para a Espanha após volveu a sua corte depois Durazo e Farsália puniu o que até o Nilo resultou em morte Simoenta e Antandro de onde antes partiu revisitou e o túmulo de Heitor e após deposto Tolomeu seguiu despejou sobre Juba o seu fulgor volvendo após para o vosso ocidente para a tuba de Pompeu silêncio impor do que ele fez com o guardião subsequente bruto e Cássio no inferno a pena aguenta e Módena e Perúgia fez dolente nem foi a triste Cleópatra isenta que de uma serpe foi fugindo desse colher a morte súbita e violenta até o rúbido mar voou com esse com esse pôs o mundo em tanta paz que fez que a ara de Jano emudecesse mas o que o signo que falar me faz fizera e a que ordenou obra futura pelo reino mortal que lhe subjaz tornou-se na aparência pouca e obscura se do César terceiro a mão se mira com o olho claro e com a mente pura que a divina justiça que me inspira lhe concedeu na mão desse que eu digo a glória da vindita de sua ira que te assombre a asserção com que prossigo depois com Tito ainda promoveu vingar vindita do pecado antigo e quando o dente lombardo mordeu a santa igreja sob suas sacras penas Carlos Magno vencendo a socorreu ora podes julgar os dois que apenas citei acima ao expor seus modelos que são causa de todas vossas penas um a pública insígnia os amarelos lírios opõem e outro o apropria a sua parte assim que é muito difícil elegê-los façam os gibelinos a sua arte sob outro signo que erra quem aquele ao pretendê-lo do justo desparte e que esse nove ao Carlos se acautele com seus guelfos e que tema a presa na qual maior leão perdeu a pele já os filhos muita vez causou tristeza do pai a culpa e não penses que Deus troque por lírios a insígnia que preza esta é a estrela menor e os beatos seus são os que a bem fazer foram ativos mas de olho na fama e nos troféus quando o nosso querer toma tais clivos desviando-se do verdadeiro amor os raios aqui chegam menos vivos mas ao merecimento contrapor o nosso prêmio só nos dá prazer porque o não vemos maior ou menor é a divina justiça que o querer nosso modera assim que não desvia do reto senso para mal qualquer variada voz lá doces notas cria e aqui diversos graus em nossa vida rodam dos céus a suave harmonia e nesta estrela o brilho não trepida da luz eterna de romeu de quem foi a grande e bela obra mal querida mas os que mal lhe fizeram também rir não puderam porque mal caminha quem julga para si um dano o alheio bem quatro filhas e cada uma rainha teve raimundo e o deveu a honradez de romeu simples pessoa campesinha mais tarde viu maledicência o fez as contas suspeitar dessa alma nobre que lhe elevara a doze cada dez que então renunciou já velho e pobre soubesse o mundo de sua valentia ao mendigar a vida cobre a cobre do que ora o louva mais o louvaria notas 1 6 depois de o imperador constantino transferir a sede do poder da águia romana de roma para bizâncio de ocidente para oriente contra o curso do sol ao inverso de quando fora levada por enéas de troia para itália mais de cem anos lá ficou bizâncio não está longe dos montes onde existiu troia 12 inspirado pelo espírito santo eliminei das leis existentes o supérfluo e o inútil 13 21 agapito que foi papa me livrou da heresia e levou-me a crença ortodoxa da dupla natureza de cristo 28 30 esta é minha resposta à primeira pergunta canto 5 versos 127 e 129 32 a águia romana agora também cristã 36 palante filho do rei evandro morreu combatendo a favor de roma contra turno rei dos rútulos 37 42 saibas que aquele signo a águia permaneceu em alba longa por 300 anos até a vitória dos três horáceos contra os três curiáceos e quanto fez desde o rápido das sabinas até a morte de lucrécia causada pelo filho do último dos sete reis de roma 44 breno chefe dos galos pirro rei do epiro 47 48 torquato quíncio e as famílias dos décios e dos fábios lutaram contra etruscos e galos fábio máximo impediu longamente o avanço de aníbal 52 54 debaixo desse signo de águia cipião e pompeu destruíram por ter dado apoio a catilina a cidade de fésoli que fora edificada na colina junto a qual se erguia a cidade de florença pátria de dante 57 césar pela vontade dos romanos adotou o signo da águia 58 60 o que o signo fez na galha entre o varo e o reno foi visto pelos rios iseu loire cena e todos os afluentes do ródano 66 72 junto ao nilo onde pompeu foi morto procurando o de tolomeu e juba na mauritânia que o apoiava 72 75 o que o signo da águia fez sob augusto sucessor de césar bruto e cássio seus matadores sofrem no inferno e sofreram as cidades de módena e perúgia 76 cleópatra que suicidou se fazendo se picar por uma serpente venenosa 81 o templo de jano fechava em tempos de paz 82 90 mas agora justiniano diz que o que o signo da águia fizera sob os dois césares primeiros e ainda faria nos parece de menor importância se olharmos para a glória que Deus concedeu que se fizesse sob o terceiro tibério em nome da lei imperial por ele regida o resgate de sua ira que afastava de si todo o gênero humano desde o pecado original até a sua expiação por Cristo na cruz 92 93 depois sob o imperador Tito o signo fez com a destinação da cidade de Jerusalém a vingança da vindita por ter sido esta praticada iniquamente pelos judeus a aparente contradição será eliminada por Dante no canto seguinte 100 105 os guelfos apropriam ao signo público os lírios amarelos da monarquia francesa e os gibelinos fazem indevidamente do signo da águia o símbolo do seu partido 112 12 1226 nessa estrela estão as almas dos que praticaram o bem mas à espera de honrarias e agora recebem seu prêmio com a satisfação de que ele não é maior nem menor de como o desejaram canto 7 justiniano se afasta cantando com seu coro um hino de louvor a Deus e Dante está absorto em suas dúvidas relativas a suas palavras sobre o sacrifício de Cristo mas não tem coragem de perguntar como sempre Beatriz percebe e se adianta a dúvida dele é sobre a razão que levou Deus a escolher esse modo de redimir a humanidade do pecado original que a deixara durante séculos impedida de se elevar ao paraíso e sem possibilidade de por si só reparar a sua culpa tendo em conta a gravidade da falta restavam a Deus dois modos para tal ou a misericórdia ou a justiça e ele usou os dois fazendo seu próprio filho assumir a forma humana e sofrer o castigo na cruz em seguida a outra dúvida de Dante de como a água o fogo e a terra que são também criações de Deus estejam sujeitos à corrupção ela explica que só as matérias que eles contém e não os seus resultados finais são incorruptíveis por terem sido criadas junto com os anjos e assim pode ser entendida a ressurreição dos corpos no juízo final por sua carne ter sido criada imortal ao mesmo tempo da criação de Adão e Eva assim dançando na cadência sua vi no coro cantando essa figura que um duplo lume entre as outras situa mas o rodear da dança em sua aventura qual rápido faiscar ora sumia do meu olhar por súbita lonjura eu hesitava e diz-lhe dizia dentro de mim diz-lhe diz-lhe a tua dona que gota a gota a tua sede sacia mas mo impedia o encanto que se entrona em mim só por um be ou por um tris como de homem que ao sono se abandona pouco o meu modo suportou Beatriz que me raiou um sorriso que qualquer homem na pira até faria feliz e começou bem pude perceber como justa vingança justamente ser vingada não podes conceber mas eu vou esclarecer logo a tua mente e escuta bem minha palavra que há de grande doutrina te fazer presente por não ter suportado a sua vontade freio nenhum o homem que não nasceu danando a si a sua posteridade toda danou que enferma então jazeu séculos muitos no erro maior até que ao verbo descer aprazeu onde a natura que de seu feitor se havia afastado uniu a sua pessoa com o ato só de seu eterno amor daí ora vejas o que se arrasou essa natura ao seu feitor unida qual foi criada foi sincera e boa mas por si própria fora ela banida do paraíso por ter se afastado da via da verdade e da sua vida e assim o castigo pela cruz optado se se reporta a natura a natura assumida foi em seu ato bem justificado e assim foi injusta a injúria cometida se olharmos para a pessoa que lá sofreu pela natura a ela conferida fatos diversos o ato promoveu agradou a Deus e aos judeus uma morte e abriu-se o céu quando a terra tremeu não deve então te parecer tão forte quando se diz que uma justa vingança vingada foi por uma justa corte mas vejo que a tua mente ora balança de um pensamento a outro na trincheira da qual nenhuma boa saída alcança tu dizes entendi a lição inteira mas como Deus quisesse ainda duvido a nossa redenção dessa maneira este decreto irmão está impedido a aqueles cujo espírito inseguro não foi da chama do amor bem nutrido pois que este ponto sempre resta obscuro a quem espreita sem visão superna direi porque foi tal modo o mais puro a divina bondade que governa todo mal rejeitando em si senti-la e exibe em si toda a beleza eterna tudo que dela por si só destila nunca tem fim porque não se desbota ou se nete jamais que ela sigila e tudo que por si só dela brota é todo livre porque não subjaz a ação de qualquer coisa nova ou ignota quanto mais lhe é conforme mais lhe apraz porque o ardor santo que por tudo raia sobre o mais semelhante é mais vivaz se desses dotes vale-se e se alfaia a humana espécie quando de um carece deve ocorrer que a sua nobreza caia só o pecado é quem então a desmerece e desconforme a faz do sumo bem pelo que o lume seu pouco a embranquece e a dignidade sua nunca revém sem preencher o que a culpa esvaziou sem espiar com as penas que convém vossa natura que toda pecou na sua semente desse dom divino e do paraíso então se despojou nem poderia reavê-los se bem fino for teu juízo sem por outra via passar que de um dos vals que ora examino ou que o senhor só por sua cortesia a perdoasse ou que o homem tivesse por si só satisfeito a sua ousadia apura o teu olhar agora nesse abismo do conselho eterno tendo fixo na minha fala o teu interesse não poderia o homem só excedendo os seus limites depois ao cair pagar humildemente obedecendo quanto infringindo pretendeu subir e baste esta razão para que concluas que ao erro seu não poderia suprir era então necessário a Deus por suas vias repor o homem na sua vida por uma delas digo ou pelas duas mas porque a ação com mais gosto é exercida por seu autor quanto mais represente a boa intenção por ele concebida a bondade de Deus sempre presente de proceder por uma e outra a sua via ao vos alçar a ele foi contente nem entre a última noite e o primo dia ato numa ou outra via tão elevado aconteceu nem aconteceria que maior foi se próprio Deus ter dado para o homem permitir de se elevar que se ele o houvesse tão só perdoado outro modo qualquer iria falhar para a justiça se o filho de Deus humilhado não fosse a se encarnar mas para cortar quaisquer impasses teus há um ponto em que de novo eu dialogo para que o vejas qual cou os olhos meus tu dizes vejo a água vejo o fogo a terra e essências mais mistas ou puras a corrupção ceder e acabar logo e entretanto também são criaturas e então se o teu dizer for verdadeiro deveriam ser da corrupção seguras ó irmão os anjos e o país primeiro no qual tu estás foram por Deus criados tais como são já no seu ser inteiro os elementos por ti nomeados porém e os corpos que dele provém por criada virtude são formados criada foi a matéria que eles têm como a informante virtude das tantas estrelas que os rodeiam foi também a alma de todos os animais e plantas de seu complexo potenciado estira o raio e o moto dessas luzes santas mas vossa vida o sumo bem inspira sem outro meio e depois a enamora de si a quem para sempre ela então mira e daqui podes inferir agora o entendimento da ressurreição de nossa carne feita assim que fora dos pais primeiros feita a criação notas 1.3 salve santo Deus dos exércitos mais iluminando com teu esplendor os felizes fogos deste reino 4.9 com esse cântico em latim com palavras hebraicas dançam as almas com o justiniano que logo desaparece 26 o homem que não nasceu é Adão 30.33 ao verbo segunda pessoa da trindade aprazeu unir a sua pessoa a natureza humana 40.45 o castigo de Cristo na cruz é justificado enquanto aplicado à natureza humana por ele assumida para expiar a culpa do pecado original mas inaceitável como o ato de estranhos em consideração à sua divindade 46 a morte de Cristo cumpriu o desígnio de Deus e satisfez a hostilidade dos judeus e ao mesmo tempo em que suscitou o pesar da humanidade abriu-lhe o caminho do céu 51 a justa vindita consumada na cruz foi vingada contra os judeus pela justa águia romana e cristã levada por Tito para a destruição de Jerusalém 115 120 nenhuma outra maneira de perdoar o pecado original teria respeitado a justiça se o próprio filho de Deus não tivesse se humilhado a assumir a condição humana ao se encarnar canto 8 Dante e Beatriz subiram para o terceiro céu o de Vênus e isso ele percebeu só pelo olhar dela que se tornou mais brilhante um grupo de espíritos que se encontrava numa alegre e rapidíssima dança cantando Osana se lhes aproxima e um deles reconhecendo-o dirige-se a Dante e lhe cita o primeiro verso de uma canção constante de sua obra o convívio é ele Carlos Martel filho primogênito de Carlos II de Anjou que nomeado rei da Hungria não chegou a assumir o trono por ter falecido muito jovem ele descreve os países cujo governo poderia ter assumido a Provença o reino de Nápoles com a Apulha e a Calábria e a Sicília se o mau governo de Carlos I não tivesse provocado a violenta revolta das vésperas sicilianas lamenta depois o espírito avaro e mesquinho de seu irmão Roberto que herdou as posses mas não as boas qualidades do pai Carlos II o que o leva a debater com Dante como se transmitem os valores dos pais para os filhos e o influxo que as estrelas exercem sobre isso por fim conclui que o mundo erra ao distribuir aos indivíduos encargos que em geral não se afinam com as suas inclinações pensava o mundo as ilusões foreiro que a bela Cípria desvairado amor raiasse em seu epiciclo terceiro assim não só lhe prestavam louvor e voto e sacrifício que rendido lhe era no antigo culto enganador mas também Dione honravam e Cupido sua mãe aquela e este filho seu que a fábula no seio pôs de Dido dela que tomo para este início meu o nome eles tomaram para a estrela que antes e após o sol brilha no céu não percebi minha ascensão para ela mas de lá estar me fez saber muito bem minha dama que vi tornar mais bela e qual faísca no fogo ou também nalguma voz outra voz que se alterna quando uma resta e outra vai e vem tal nessa luz vi mais de uma luzerna rodear em variado movimento conforme creio a sua visão interna do mais alto das nuvens frias um vento veloz e intenso não desceu jamais que não se afigurasse fraco e lento a quem presenciou esses divinais lumes chegar a nós sustando a dança iniciada nos giros celestiais deles sentia a bem-aventurança cantando osana tanto que não vou deixar de sempre ouvi-la na lembrança depois um deles a nós se achegou e solitário para mim já preste disse e ao que queiras perguntar estou coa os príncipes do céu estamos neste giro neste girar na sede ardente aos quais um dia no mundo tu disseste vós de quem move o céu terceiro a mente e temos tanto amor que para ti o dar uma parada será conveniente após ter dirigido o meu olhar à minha dama e dela recebido o que o fez satisfeito serenar o volvi para a luz que prometido me havia tanto e quem sois vós perguntei com grande afeto em minha voz contido e quanto e qual então crescer notei essa luz por somar a sua alegria nova alegria o que assim lhe falei no mundo disse a minha moradia pouco durou e se mais longa fora muito mal que haverá não haveria esta alegria que mais fulgente agora a minha volta raia a ti me esconde qual guarda a larva a seda em que ela mora muito me amaste e bem tiveste donde que se não for extinto o que eu planeava terias visto seu fruto além da fronde a esquerda margem que o roda no lava quando junto com o sorga já espumeja para seu senhor em tempo me esperava como o chifre de alçônia que viseja de bari para gaeta até catona desde onde o tronto e onde o verde despeja já a minha testa a coroa blasona desse país que o danúbio margeia quando as beiras tedescas abandona trinácea bela onde o golfo ensombreia entre pachino e pelouro jazente que euro também com mais força golpeia não por tifeu mas por sulfor nascente teria esperado um rei de mim nascido e de rodolfo e carlos descendente se o mal governo que o povo sofrido sempre mais amargura não tivesse morra a gritar palermo já movido e se o irmão meu isso lembrasse desse conluio catalão que ora o persegue já fugiria para que o não perdesse porque há uma providência a que se chegue por ele ou outrem para que a sua barca já carregada mais não se carregue sua franca estirpe que mesquinha e parca tornou de outra gestão precisaria que não cuidasse só de encher sua arca porque acredito que a grande alegria que a tua fala me infunde senhor meu lá onde todo bem finda e se inicia a vejas tu como assinto eu mais me agrada e que assintas mais me é caro enquanto em Deus tu pousas o olhar teu tu me agradaste e agora me faz claro o que a tua fala fez-me duvidar como doce semente abriga o amaro isso eu disse e ele então quando eu mostrar a ti a verdade tu terás à frente o que ao teu dorso estás vedando o olhar o bem que todo o reino a ti presente move e contenta põe sua providência no poder que a esses gran corpos consente e não só a deles infundida a ciência a mente que por si é perfeita inspira mas também a sua eterna resplendência portanto tudo o que esse arco atira como a flecha que a um alvo tu destinas alcança o fim que a providência mira se assim não fosse o céu que peregrinas produziria ainda os seus efeitos que não seriam mais artes mas ruínas o que é absurdo que há espíritos eleitos a guiar estrelas perfeição careça e ainda ao primeiro que os criou perfeitos queres que disso mais eu te esclareça e eu não mais que imaginar contexto que natura seus próprios fins esqueça e ele tornou dize acharias molesto não ser na terra o homem cidadão sim respondi mas razão não requesto e o pode ser se diversa função diversa vida não venha ordenar não que de vosso mestre essa é a lição argüindo assim veio até aqui chegar e concluiu dispôs portanto a graça diversa raiz para diverso operar para que um solon e xerxes outro nasça outro mal que sedeque e outro o tal que por voar fez do filho a desgraça o influxo circular que da mortal cera é o cinete cumpre bem sua arte que um e outro teto não dispensa igual daí acontece que exaúcia a parte em germe de jacó e venha quirino de tal pai que ele o substitua por marte a gerada natura e o seu destino aos dos pais seria sempre semelhante não fora o influxo do poder divino ora o que estava atrás tu tens adiante mas porque tanto de time deleito há um corolário mais que te acalante sempre natura se a si desafeito ambiente encontra tão como semente fora de sua região tem malpura proveito se o mundo embaixo lá pusesse a mente na que natura deu distribuição e a acompanhasse boa seria a sua gente mas vós torceis para a religião um que nasceu para se singir da espada e tornais rei quem apto é para sermão e é o nosso rumo assim fora da estrada notas 2 cipria é outro nome é outro nome de vênus nascida a beira-mar da ilha grega de chipre onde era mais cultuada como a deusa do amor 9 a fábula pôs cupido no colo de dido fazendo-a assim se apaixonar por eneas 12 o planeta vênus aparece sempre no céu pouco antes da aurora e logo depois do pôr do sol 58 60 carlos martel cita agora os países dos quais herdaria o reinado esta é a provença 61 63 a apulha e a calábria no sul da itália 64 66 da hungria ele já era rei 67 75 a sicília onde o vulcão etna despeja vapores de enxofre não por ter sido segundo a lenda sepultado nele o gigante tifeu que teria aceitado a sua soberania se o seu avô carlos primeiro não tivesse originado a sangrenta revolta popular das vésperas sicilianas 124 126 solon legislador xerxes guerreiro malguisedeque primeiro sacerdote dos hebreus dédalo que por fazê-lo voar com as asas postiças causou a morte de seu filho ícaro 130 132 exaú e jacó brigavam quando ainda no seio materno e quirino rômulo fundador de roma era filho de pessoa tão comum que foi substituída na tradição por marte canto 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 dante dante dirige-se a filha de carlos martel clemência lamentando não poder lhe revelar as amargas previsões que ele lhe fizera sobre a sua própria descendência recomendando o segredo carlos agora sobe para o empírio e aproxima-se de dante o espírito de conidza da romano da família de exelino 3 que semeou o terror na região do vêneto ela lhe revela ter sido indulgente em sua vida amorosa sem arrependimento o que a destinou ao céu de vênus após relatar as violências praticadas em seu país especialmente a do bispo de feltre que entregou os refugiados ferraresses que estavam sob a sua guarda ao vigário pontifício de ferrara que os fez decapitar sem mercê indica a dante o espírito de foco de marcelia que também teve uma vida agitada por muitos amores que ele como cuniza não renega pois todos os beatos esqueceram os seus erros nas águas do létis e conservaram a memória do bem praticado alimentada por seus banhos no eu noé foco que começou como trovador foi monge e acabou bispo diz que a alma que mais brilha nesse céu é a de raab a meretriz de xericó que salvou os enviados de josué favorecendo assim a vitória dos hebreus passa então a uma severa condenação da atual atitude da igreja e prevê o seu castigo e por fim a sua regeneração depois de carlos teu bela clemência me elucidar relatou-me os enganos que sofrer deveria sua descendência mas cala disse e passar deixa os anos então só posso ora dizer que pranto justo efeito será de vossos danos e a vida já daquele lume santo se havia voltado para o sol que a satura como para o bem que para tudo é tanto ó alma errada ó ímpia criatura que para tamanho bem negais amor voltando a intentos vamos vossa procura eis que deles agora outro esplendor se me achegou o anseio de agradar manifestando em seu brilho exterior fixo em mim encontrando o firme olhar de beatriz pude de seu ascenso ao meu desejo me certificar ó espírito beato o teu consenso disse eu confere ao meu desejo a prova de que em ti refletir posso o que penso e aquela luz que me era ainda nova do imo seu onde há pouco cantava veio com o gosto que a intenção comprova naquela parte da itálica prava terra que estende-se desde rialto até as nascentes do brenta e do piava um monte a que não surge mui alto donde a faísca baixou que naquela região iria iniciar um grande assalto de uma raiz nascemos eu e ela cuniza foi chamada e aqui esplandeço porque venceu-me o lume desta estrela com letícia a razão não aborreço de minha sorte antes lhe condescendo que não teria de vosso vulgo o apreço desta joia que mais está esplendendo perto de mim a fama sobranceira o século que finda perfazendo brilhará por mais cinco sempre inteira vemos assim que de homem excelente deixa na terra outra vida a primeira nisso não pensa essa turba presente que tagliamento e adige confina e não se emenda por revés que enfrente mas pádua mudará se vaticina a cor da água que Vicenza banha para obrigar essa gente mofina e onde o cílio cagnano acompanha um tal desmanda e vai com a fronte alta mas para caçá-lo a rede já se amanha lamentará ainda feltro a ignóbil falta do ímpio seu pastor tão vergonhosa que por igual ninguém já entrou em Malta seria a maior dorna duvidosa para recolher o sangue ferrares e onça a onça a pesagem fadigosa que vai doar esse padre cortês para apoiar seu partido e os dons reais conformar do país ao modo e a vez lá no alto há espelhos que tronos chamais que a nós refletem o Deus judicante o que as nossas palavras faz cabais calou-se então e pelo seu semblante mais pareceu pela roda atraída da qual saíra e nela foi adiante a outra joia a mim já referida qual cara coisa apareceu-me à vista como fino rubi em que o sol incida lá por se jubilar fulgor se aquista qual nosso riso aqui mas se escurece por fora quando a mente se contrista Deus tudo vê e nele reconhece todo desejo a tua visão seria disse eu impossível que algo tu escondesse logo porque a tua voz que delicia o céu junto ao cantar doce sem fim dos que tem de seis asas regalia desconsidera o meu desejo assim não rogaria o que ele me demanda sem em ti eu estivesse como estás em mim no maior vale em que a água se expanda começou assim seu discurso primeiro fora o grão-mar que aterra lá em guirlanda de uma até a oposta margem no carreiro contra o sol chega o novo meridiano lá onde era o horizonte do primeiro foi minha terra a costa no mediano ponto entre o ebro e o macra que ao correr o genovês separa do toscano ao mesmo ocaso e ao mesmo amanhecer bugé está e a cidade onde eu nasci que de seu sangue o porto viu ferver foco chamava-me a gente que ali sabia meu nome e recebe este céu o influxo meu qual dele eu recebi que mais de belo a filha não ardeu creusa e se que eu ofendendo enamorada até que eu encanecesse do que eu e nem a rodopeia que é enganada julgou-se por demofonte e nem alcides que morreu por ioli amada não dói-se aqui mas se sorri também não da culpa que a mente não retorna mas do que deus predispôs para o bem aqui a arte contempla-se que adorna a obra tão vasta que o bem nos faz ver que pelos céus ao baixo o mundo torna mas para que possas dirimir qualquer dúvida que ainda acaso em ti perdura me convém mais adiante proceder queres saber quem essa luz moldura que próxima de mim tanto cintila como raio de sol em água pura pois saibas que lá dentro está tranquila raabe que a nossa ordem reunida no sumo grau o seu lugar sigila neste céu onde a sombra se invalida que a terra a que projeta antes de outra alma com o triunfo de Cristo foi assumida certa justiça foi lhe dar a palma em algum céu pela grande vitória que obtida foi com uma outra palma porque ela auxiliou a primeira glória que alcançou Josué na terra santa que pouco toca do Papa a memória a tua cidade que daquele é planta que rebelou-se contra o seu feitor e cuja inveja mágoa causou tanta produz e expande essa maldita flor que subverteu do rebanho os valores por ter tornado lobo o seu pastor por isso é que o evangelho e os grãos doutores são permutados pelas decretais cujas margens revelam seus favores disso cuidam o Papa e os cardeais não vão a Nazaré seus pensamentos onde o arcanjo abriu as asas divinais mas Vaticano e outros lugares bentos de Roma da milícia cemitério que seguiu Pedro em todos os momentos livres logo serão desse adultério notas 7-9 e já Carlos Martel subira ao impírio 25-30 na região italiana da marca Travigiana surge o castelo da família da Romano onde o seu senhor Exelina III lançou nas imediações repetidos e violentos assaltos 31-36 Cuneza diz que é daquela família que ela descende e que está no céu de Vênus por ter cedido muito ao amor mas não se arrepende 41-42 Convém viver uma vida perfeita para poder deixar na terra outra vida mais duradoura a da fama 52-54 Alexandre Novello Bispo de Feltre entregou os prisioneiros ferrareses que estavam sob sua guarda ao vigário pontifício de Ferrara que os fez todos decapitar Malta era o termo empregado para prisões excepcionalmente cruéis 61-63 Há no Impírio as inteligências celestes também denominadas tronos que refletem para os do terceiro círculo o julgamento de Deus tornando dignas de fé as suas palavras 82-87 No mar Mediterrâneo a distância entre as suas margens opostas na direção do curso do Sol corresponde a um arco de 90 graus Falco de Marsella nasceu às margens desse mar junto ao porto de Marcélia cujas águas ferveram quando de sua conquista por César 89-99 Macra é o rio magra que corre em parte pela divisa da Ligúria com a Toscana 92-99 Bugé é a atual Bugia na Argélia que se encontra no mesmo meridiano de Marcélia 97-99 A filha de Belo é Dido que causou a desgraça de Creuza mulher de Enéas e ofendeu as cinzas de Siqueu seu marido as quais jurara fidelidade eterna 100-102 A Rodopeia é Filis que se matou quando foi abandonada por Demofonte Alcides é Hércules que se enamorou de Ioli 116 Raab a meretriz de Jericó que deu asilo aos enviados de Josué favorecendo a vitória aos hebreus 117 O céu de Vênus é o que recebe segundo o astrônomo Alfagrano conhecido de Dante a ponta do cone de sombra projetada da terra 123 As duas palmas das mãos de Cristo pregadas na cruz 127-132 A cidade de Dante Florença filha de Lúcifer produz e difunde a moeda que leva a marca do lírio e subverte os valores do rebanho cujo pastor é agora um lobo 133 133-138 Atualmente o Papa e os cardeais em lugar do Evangelho só consultam as decretais livros de consulta dos direitos da igreja em cujas margens vêm-se anotados os seus ganhos e não lembram de Nazaré onde o arcanjo fez o anúncio a Maria Canto 10 Dante e Beatriz sobem ao quarto céu o do sol onde Beatriz é percebida por ele não por diferença de cor mas por sua acrescida fulguração agora maior que a do próprio sol o poeta chama a atenção do leitor para a perfeição da criação e especialmente a dos ordenados movimentos do sol para a obtenção na terra da alternância das estações explicada conforme a cosmologia do seu tempo veja a introdução ao purgatório aparece um festivo grupo de 12 espíritos dançando e rodeando a volta de Dante e Beatriz um deles se apresenta é Santo Tomás de Aquino que lhes indica e comenta os seus companheiros são eles Alberto Magno de Colônia que foi o seu primeiro mestre depois o monge italiano Francisco Graciano Pedro Lombardo o teólogo que almejou renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor o rei Salomão autor do Cântico dos Cânticos Dionísio o Aeropagita Paulo Orozio Boécio o senador romano autor do De Consolazione Filosofiae Santo Isidoro Beda Ricardo de San Vitore e Cigier de Brabant após essa apresentação de Santo Tomás o grupo retorna ao giro da dança olhando para seu filho e para o amor que um como o outro eternamente inspira o inefável primeiro valor tudo na mente ou que no espaço gira com tanta ordem criou que nunca isento pode restar de assombro quem o mira levanta pois leitor o olhar atento dos altos céus ao ponto onde contrasta de um círculo com outro o movimento e ali começa a contemplar a vasta arte do mestre que ele em si tanto ama que dela nunca o seu olhar afasta vê como obliquamente se derrama daí o círculo que os planetas porta para o seu para o contento do mundo que os chama e se não fosse a sua carreira torta muito favor do céu seria faltante no mundo e muita sua potência morta e se menos ou mais fosse distante do meio esse desvio seria alterado também no mundo o estado ora reinante ora leitor em teu banco sentado resta pensando no que te adiantei contente contente estarás antes de cansado serve-te só do que te apresentei porque assim todo o meu afinco pede o assunto de que escriba me tornei da natura o ministro mor que expede desde o céu o valor que o mundo alenta e com seu lume o nosso tempo mede ao ponto de que acima se argumenta conjugado nas espirais rodava em que por vez mais cedo se apresenta de ter subido pois no sol já estava não percebi como quem tarde apreende a ideia que em sua mente pronta estava foi Beatriz que tão preste empreende chegar do bom ao melhor que da ação a duração no tempo não se estende quem poderia dentro do sol ser tão por si brilhante por se perceber não pela cor mas pelo seu clarão nem com engenho e com arte sequer obteria eu que alguém o imaginasse mas crê-lo pode ser e ansiar para o ver se a nossa fantasia tão baixa nasce para tamanha altura não se admira que além do sol não houve quem olhasse assim a quarta família aqui gira do excelso pai que sempre a esclarece mostrando como gera e como inspira e Beatriz começou agradece aquele sol dos anjos que ora neste céu por sua graça te alça e favorece coração de mortal não há que preste-se a devoção e ao comprometimento com a lei de Deus de maneira tão preste como eu fiz ao seu dito no momento e tanto a ele o meu amor fluiu que Beatriz deixou no esquecimento e ela sem se importar tanto sorriu que o esplandecer dos olhos seus ridentes minha unamente em várias dividiu vários fulgores faziam entre mentes de nós um centro para de si coroá-lo doces na voz mais que a vista luzentes assim a filha de latona um halo vemos por ver singir se prene o ar prende-lhe o lume para em si guardá-lo do céu na corte de que estou a voltar há muitas joias caras e mui belas mas que não podem-se de lá levar desses lumes o canto era uma delas quem de asas para o voo não cuidou antes a um nudo indague para conhecê-las após cantando aqueles sóis brilhantes ternos à volta feito três rodadas como estrelas do polo não distantes quais dançarinas vi não afastadas da dança mas que quietas aguardando estivessem as notas renovadas e uma delas dizer-me ouvi notando que a luz da graça pela qual se acende o amor verás que depois cresce amando multiplicado em ti tanto resplende que acima te conduz nessa subida que quem desceu certo de novo acende negar-se alguém de seu frasco a bebida para tua sede livre não seria como água que pro mar não tem saída em dagas de quais flores se gloria esta grinalda que a sua volta agrada a bela dama que pra o céu te guia eu fui dos outros da santa manada que domingos conduz ao bom destino que nutre bem quem não falte à chamada a minha destra brilha o genuíno valor do frade e mestre meu Alberto de Colônia e eu sou Tomás de Aquino se os outros queres conhecer por certo desta grinalda no correr preciso ora acompanho o meu dizer de perto essa outra chama nasce do sorriso de Graciano que um e outro foro ajudou como a prove ao paraíso o que em seguida adorna o nosso coro aquele Pedro foi que como aquela pobre a igreja doou o seu tesouro a quinta luz que é de nós a mais bela expira tanto amor que todo o mundo lá embaixo anseia por notícias dela a mente lá está na qual tão profundo saber foi posto que de tal visão se é vero ou vero não surgiu um segundo vez em seguida o lume do lampião que quando encarne melhor entendeu dos anjos a natura e a função naquela luz menor o corifeu sorri do cristão primo pensamento de cuja obra Agostinho se valeu e ora que já volveste o olhar atento de luz em luz ao ouvir minha apostila da oitava luz deves estar sedento por ver o sumo bem aqui jubila a alma santa que o mundo falás faz manifesto a quem souber ouvi-la o corpo donde a expulsaram jaz em si é d'auro e ele veio da aflição e do exílio direto para esta paz vez depois fulgurar da alma o clarão de Isidoro e de Beda e de Ricardo que foi mais que homem na contemplação este depois ao qual a volta aguardo do teu olhar guarda o espírito austero que o advento de sua morte julgou tardo é a luz eterna de si gersevero que a rua da palha ensinando gravame a si causou silogizando o vero então como relógio que nos chame na hora em que a esposa de Deus se levanta a matinar o esposo para que a ame e em que uma peça a outra puxa ou adianta e tilintando com tão doce nota que espírito gentil de amor encanta assim eu vi a coroa devota mover-se e trocar vozes em consento com a doçura em qualquer parte ignota se não lá onde eterno é o aprazimento notas 1 3 o primeiro valor é o pai e o amor o espírito santo 7 9 esse ponto é a constelação de ares onde nos equinócios a carreira diária do sol está em exata oposição a anual 13 18 nos solstícios ao máximo deslocamento do eixo do zodíaco em relação ao eixo celeste determinando os extremos de verão e inverno se não houvesse esse desencontro não haveria a variação das estações que é tão bem fazeja 34 42 Dante chegou com Beatriz ao céu do sol e se admira de poder distingui-la apenas por seu brilho agora maior que o do meio no qual se encontram 67 a filha de Latona é a lua 97 99 o primeiro espírito à direita é o de Alberto Magno de Colônia que foi o primeiro mestre de Santo Tomás de Aquino 104 105 Francisco Graciano monge italiano do século XII que estudou a relação entre as duas leis a civil e a canônica 107 108 Pedro Lombardo também do século XII que desejou como a pobre viúva citada por Lucas que deu suas duas últimas moedas renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor 109 114 o rei Salomão autor do Cântico dos Cânticos 115 117 Dionísio o Aeropagita convertido por São Paulo ao cristianismo 118 120 Paulo Orozio padre espanhol do século V 121 129 Boécio senador romano autor do célebre De Consolazione Filosofiae de inspiração estoica escrito no Cárcere 130 132 Santo Isidoro arcebispo de Sevilha o venerável Beda e o místico Ricardo de San Vitore 133 138 É a luz eterna de Cigê Severo que a rua da palha ensinando gravame a si causou silogizando o vero Então, como relógio que nos chame na hora em que a esposa de Deus se levanta a matinar o esposo para que a ame e em que uma peça a outra puxa ou adianta e te lintando com tão doce nota que espírito gentil de amor encanta assim eu vi a coroa devota mover-se e trocar vozes em consento com a doçura em qualquer parte ignota se não lá onde eterno é o aprazimento Notas 1-3 O primeiro valor é o Pai e o amor o Espírito Santo 7-9 Esse ponto é a constelação de Ares onde nos equinócios a carreira diária do Sol está em exata oposição à anual 13-18 Nos solstícios há o máximo deslocamento do eixo do zodíaco em relação ao eixo celeste determinando os extremos de verão e inverno Se não houvesse esse desencontro não haveria a variação das estações que é tão bem fazeja 34-42 Dante chegou com Beatriz ao céu do sol e se admira de poder distingui-la apenas por seu brilho agora maior que o do meio no qual se encontram 67-67 A filha de Latona é a Lua 97-99 O primeiro espírito à direita é o de Alberto Magno de Colônia que foi o primeiro mestre de Santo Tomás de Aquino 104-105 Francisco Graciano monge italiano do século XII que estudou a relação entre as duas leis a civil e a canônica 107-108 Pedro Lombardo também do século XII que desejou como a pobre viúva citada por Lucas que deu suas duas últimas moedas renunciar a algo de sua pobreza para o tesouro do Senhor 109-114 O Rei Salomão autor do Cântico dos Cânticos 115-117 Dionísio o Aeropagita convertido por São Paulo ao Cristianismo 118-120 Paulo Orózio padre espanhol do século V 121-129 Boécio senador romano autor do célebre De Consolazione Filosofiae de inspiração estoica escrito no cárcere 130-132 Santo Isidoro arcebispo de Sevilha o venerável Beda e o místico Ricardo de San Vitore 133-138 Ciget de Brabant professor de filosofia na Universidade de Paris em fins do século XIII por adotar o pensamento aristotérico e a verroísta sofreu censuras dos bispos de Paris e de Roma 140-141 A igreja esposa de Deus chama Cristo para as orações matinais Canto 11 Enquanto na terra os homens debatem suas dificuldades com aforismos facciosismos e desvios dos ensinamentos recebidos Dante liberto de tudo goza a acolhida que recebeu no céu do sol Santo Tomás porém descobre que ele tem duas dúvidas sobre dois adendos feitos por ele em suas referências uma a São Domingos e outra ao rei Salomão o primeiro ele vai explicar neste canto mas começa contando a vida de São Francisco passando depois a falar da grandeza de São Domingos que agora infelizmente não está sendo observada pela maior parte dos dominicanos o segundo adendo sobre o rei Salomão será tema do canto 13 será mais interessante para o leitor acompanhar as referências sobre a vida de São Francisco com as notas que interpretam os versos 40 a 117 ó dos mortais insensata ambição quão defectivos são os silogismos que abatem vossas asas para o chão quem no encalço das leis quem de aforismos vivia quem praticando o sacerdócio quem ao poder com a força o facciosismos quem na extorsão ou no comum negócio quem nos prazeres da carne envolvido se consumia e quem se dava ao ócio enquanto eu disso tudo desprendido com Beatriz achava-me no céu assim gloriosamente recebido quando chegou cada qual junto ao seu ponto da roda onde antes já pousara qual vela em seu bocal permaneceu e dentro a sua lanterna a que falara primeiro ouvia agora se aprazendo recomeçar tornando-se mais clara assim como eu do seu raio resplendo também mirando para a luz reverenda de teu pensar a origem apreendo tu duvidas e queres que te renda em linguagem aberta e ampla alguém meu dito que ao teu entender atenda onde antes disse eu que nutre bem e onde depois não surgiu um segundo e aqui que bem se distinga convém a providência que governa o mundo com o conselho onde qualquer criado juízo fracassa antes que chegue ao fundo para que mais segura ao seu amado viesse a esposa daquele que gritando a desposou com o sangue abençoado e mais fiel a ele se tornando dois príncipes buscou a seu favor que em todo caso fossem na guiando um um foi todo seráfico no ardor e por seu grão saber um querubim em terra o outro no seu esplendor do primeiro direi fazendo assim o apreço de um ou do outro compreende pois foi obra dos dois para um só fim entre tupino e o curso que descende do monte eleito pelo beato o baldo fértil encosta de alto monte pende ventos varrem perugia em seu respaldo da porta sol e choram ajuçante seus árduos jugos nocera com gualdo nessa encosta onde é já bem declinante o seu pendor um outro sol nasceu como este quando do ganges levante portanto quem citar o berço seu não diga a cese que seria carente mas diga oriente que bem escolheu quando era ainda a infância sua recente já começava a receber na terra da gran virtude sua conforto a gente porque jovem por tal mulher a guerra do pai sofreu a quem tal como a morte ninguém a porta do prazer de serra e diante da espiritual sua corte e coran patre a ela foi unido e dia a dia teve-lhe amor mais forte ela privada do primo marido mil e cem anos de abandono e dor sofreu sem receber um só pedido nem lhe valeu ouvir o seu valor prezado com amiclate quando a achou por quem ao mundo só incutiu temor nem ser firme e constante a avantajou que quando ao pé Maria chegou-lhe perto no alto da cruz com Cristo ela chorou mas para não prosseguir de mais coberto que Francisco e pobreza esses amantes são ora eu digo com falar aberto a sua concórdia os seus ledos semblantes seu meigo olhar davam de amor galhardo e de santo pensar provas bastantes fazendo que o venerável Bernardo se descalçasse e na busca da paz correndo o seu correr julgasse tardo ó secreta riqueza ó bem feras já se descalça egídio e já silvestre seguindo o esposo tanto a esposa apraz e toma então esse pai esse mestre com sua mulher e sua família o trilho da corte só singindo a corda agreste nem vergonha ou embaraça de ser filho de Pietro Bernardone e também não de apresentar-se em vestes de andarilho mas rege a mente a dura sua intenção apresentou a inocêncio e dele obteve para sua ordem a prima aprovação quando mais seguidores a ordem teve atrás dele cuja admirável vida melhor do céu na glória é que se eleve com a segunda coroa foi acolhida mediante honório pelo amor divino a santa obra por ele pretendida após com sacrifício genuíno frente à soberba do sultão figura pregar Cristo e o seu séquito divino para conversão constatando imatura aquela gente e não restar em vão voltou ao fruto da itálica natura no monte entre o arno e o tibre em solidão de Cristo recebeu o último selo que por dois anos conservou então quando a aquele que ao bem quis prescrevê-lo a prazer de chamá-lo para a bonança que mereceu por seu amor singelo aos frades seus como devida herança recomendou a sua mulher mais cara para que a amassem com fiel perseverança e do seu seio então essa alma rara desligou-se ao vestir do reino seu o manto que ao seu corpo recusara vê agora o seu confrade que empreendeu o feito de levar de Pedro a barca ao certo rumo do alto mar ao léu e esse foi o nosso patriarca por ele quem seguir como ele manda terá certeza que só o bom embarca mas agora a sua greide outra vianda ávida está e apurar poderias que por outras pastagens já debanda e quanto mais para longe essas vadias ovelhas vão buscar o seu engano mais de leite ao redio voltam vazias bem há em verdade as que temendo o dano achegam-se ao pastor mas poucas são tanto que para suas capas sobra pano ora se não foi fraco meu sermão e tiver sido a tua escuta atenta se a tua mente chamares a razão vai ter fim a incerteza que ela enfrenta porque verás onde a planta é truncada e entenderás a adenda que argumenta que nutre bem quem não falta a chamada notas 13 os espíritos apresentados por santo tomás que formaram círculo à volta de dante e beatriz no canto anterior retomam os seus lugares 16 27 santo tomás olhando para deus apreende duas dúvidas no pensamento de dante uma sobre são domingos 10 96 e outra sobre o rei salomão 10 114 32 a igreja é a esposa de cristo 40 75 santo tomás vai falar sobre a vida de são francisco de assis e após descrever detalhadamente o lugar de seu nascimento acaba adotando para tal apenas o oriente desde muito jovem ele sofreu a ira do pai por ter se ligado a uma mulher que no verso 74 revelará ser a pobreza a qual tinha perdido o primeiro marido Cristo havia mil e cem anos podendo então com ele subir à cruz ao pé da qual Maria tinha permanecido 89 Pedro Bernadone seu pai era um simples mercador 93 obteve o consenso mas só verbal do papa inocêncio terceiro para sua nova ordem 98 depois por inspiração do espírito santo a ordem foi confirmada pelo papa honorio terceiro 106 108 em seu retiro no inclemente monte verna recebeu os estigmas de cristo que conservou até a morte 117 recusou as cerimônias do sepultamento ordenando ser deixado nu sobre a terra nua no lugar onde agora surge a basílica de santa maria dos anjos em assis 118 santo tomás fala agora sobre são domingos que deu firme apoio à barca de pedro a igreja mas cuja grecia se desvia agora de seus ensinamentos 136 139 vai ter fim a dúvida da tua mente quanto ao significado da adenda que eu fiz sobre esse caso no canto anterior canto 12 os beatos retomam o seu rodar e à volta deles surge outra coroa que também ostenta doze lumes como a primeira surge dela uma voz que saberemos depois ser do franciscano São Boaventura que fará a comemoração de São Domingos em retribuição à celebração feita no canto anterior de São Francisco pelo dominicano Santo Tomás e tal como este fizer ao lamentar a decadência de sua ordem relata finalizando a celebração de São Domingos o desvio de sua própria ordem dos princípios que a haviam santificado passa a relatar após ter se identificado os nomes dos espíritos que ornam a nova coroa são eles o iluminado e Agostinho primeiros discípulos de São Francisco o teólogo místico Hugo de San Vitore Pedro Comestor no sentido de comedor de livros o português Pedro Hispano que foi o Papa João XXI o profeta Natan São João apelidado Crisóstomo boca de ouro em grego pela sua eloquência Santo Anselmo autor da famosa prova da existência de Deus que foi refutada depois por Santo Tomás Donato famoso gramático do século V Rabano Mauro autor de O Universo obra científica que foi muito difundida por fim o monge calabrês Joaquim da Fiore que propôs reformas religiosas e políticas que foram rejeitadas pela igreja no momento em que se apagou no ar a palavra final daquele santo recomeçou a coroa a rodar antes de um giro ultimar entretanto eis que outra roda a sua volta a acomete moto a moto ligando e canto a canto canto com o qual o nosso não compete que com suas musas e sereias erra como com o raio o lume que o reflete como de tênue nuvem se descerra de um arco um outro de igual varia cor quando Juno sua ansila envia a terra surgindo o interno do arco exterior como a fala da ninfa imaterial que amor desfez como ao sol o vapor que a gente observa qual fausto sinal conforme a Noé a promessa superna de que mais não teria infortúnio igual assim daquela floração eterna nos contornava uma e outra guirlanda na concordância da interior com a externa depois da dança e da festa admiranda seja do canto quando flamejar via dupla luminária alegre e branda no instante e no querer junta parar tal como os olhos ao querer que os mova devem juntos abrir-se ou se fechar de uma das luzes da coroa nova moveu-se a voz que a agulha volta a estrela me assemelhou ao volver-me a outra prova que começou o amor que me faz bela leva-me a conversar do outro mentor ao qual o meu tanta afeição revela que um ao outro igualmente é devedor pois se o mesmo labor aos dois foi caro que junto brilhe de ambos o valor o exército de Cristo que tão caro rearmar custou atrás de sua bandeira movia-se todo indefinido e raro até que o imperador a sua maneira tão só por graça a milícia proveu não por ter sido digna e verdadeira e como ouviste a esposa concedeu dois campeões cuja fala cujo agir o povo em perdição lhe devolveu naquela terra onde surge para abrir de Zéfiro a aura amena a nova fronde da qual Europa vai se revestir não muito longe do grão mar onde após mais longo curso no verão o sol de todo humano olhar se esconde Calaroga está sob a proteção do grande escudo onde um é sobrestante à torre e sotoposto o outro leão foi ali que nasceu o excelso amante da religião cristã o santo atleta brando com os seus com os maus intolerante tão rica de virtude a sua dileta alma o senhor criou que no momento da concepção sua mãe tornou profeta e depois de cumprido o casamento na sacra fonte entre ele e a fé acolheu da mútua salvação o aprazimento e a mulher que por ele o ascenso deu o portentoso fruto vil no sono que viria dele e do legado seu e para que o nome seu fosse-lhe prono daqui moveu-se um anjo para nomeá-lo do possessivo do certo seu sono e para que o nome seu fosse-lhe prono daqui moveu-se um anjo para nomeá-lo do possessivo do certo seu dono dominicos chamado foi e eu falo dele como do agrícola que Cristo no seu orto elegeu para ajudá-lo logo um arauto afigurou de Cristo que sua primeira propensão a fim ao primeiro preceito foi de Cristo no chão desperto e mudo foi assim vezes achado pela sua nutriz como dizer a isto foi que eu vim bem foi seu pai realmente feliz bem foi sua mãe Joana realmente se responde esse nome ao que se diz não pelo mundo para o qual a gente se afana atrás do hostiense e de Tadeu mas pelo anseio do maná clemente em parvo tempo a grão sábio acendeu tão que se pôs a tutelar a vinha que se estiola se o vinhateiro é réu e a sé que larga com seus pobres tinha sido e ora já não por ela direi mas pelo que lá senta se a mesquinha não dois ou três cada seis nem da lei primeiro benefício então vacante nem décimas quais sum palperum dei pediu mas só contra o erro imperante licença de lutar pela semente de vinte e quatro plantas já triunfante depois com fé e vontade intransigente e o mandado apostólico seguiu como filão que gera uma torrente e aos heréticos cepos infligiu do ímpeto seu os golpes mais certeiros onde mais resistências descobriu surgidos da torrente outros ribeiros o católico orto agora abriga que tornam seus arbustos mais fagueiros se assim foi uma das rodas da biga com a qual a igreja sua defesa fez e em campo aberto venceu sua inimiga da outra certamente agora vês qual deve ser o supremo valor e sobre a qual foi Tomás tão cortês mas a trilha sulcada com vigor pelo seu aro é agora abandonada pois onde a crosta havia hoje a abolor a sua família que seguiu ligada com os pés no seu rastro está desfeita e o pé da frente para o de trás translada e logo versear pela colheita o mau cultivo o joio o seu lugar para fora do celeiro já rejeita digo eu quem folha a folha consultar nosso volume encontraria a carta onde leria não pretendo mudar não será não será de casal ou de aquas parta com certeza a autoria dessa escritura de que um evade e que o outro coarta eu sou a alma de boa ventura de bagnoredio que em minha gestão posterguei sempre a terrena procura iluminato e agostinho aqui estão que foram dos descalços os primeiros e Deus amou por seu pobre cordão vê Hugo de São Vítor e os luseiros de Pedro Mangiadore e Pedro Hispano que foram literatos altaneiros Natan Profeta e o metropolitano Crisóstomo e Anselmo e o Donato que acedeu da prima arte a ser decano Rabano Mauro está também beato e brilha o abade calabrês Joaquim da Fiore que profeta foi de fato a celebrar tão alto Paladim moveu-me a ardorosa a cortesia de Tomás e o erudito seu latim e moveu comigo essa companhia Notas 10-18 Como quando do recado que Juno manda para a terra por meio de sua ansila íris que é recebido como de bom augúrio o arco-íris destaca-se por reflexão um segundo arco ostentando as mesmas cores como a fala da ninfa Eco assim do primeiro círculo de sábios apresentada no canto anterior por Santo Tomás de Aquino formou-se uma segunda coroa concêntrica a primeira e habitada como aquela por doze lumes 21-36 A ânsia de Dante por tudo entender como a agulha de bússola que se volta para a estrela polar dirige-se agora para uma das luzes da nova coroa a do franciscano São Boaventura que é levado por inspiração do Espírito Santo a comemorar São Domingos após o dominicano Santo Tomás ter feito no canto anterior o elogio de São Francisco 37 Tão caro foi o que custou o sacrifício de Cristo 43 Concedeu à igreja dois campeões que lhe devolveram o povo perdido 46 Na Península Ibérica 52 Onde está Calaroga em Castela em cujo brasão quarteado dois leões ocupam num lado a posição superior e no outro a inferior as de duas torres 70 Dominicus em latim é possessivo de Dominus 72 O seu orto é a igreja 75 A humildade foi o primeiro preceito de Cristo 80 Joana era interpretado geralmente como graça do Senhor 88 93 Denuncia a apropriação indébita dos proventos da igreja que são devidos aos pobres do Senhor 94 96 Pediu autorização ao Papa para lutar contra a heresia albigense 106 11 Se foi tão eficiente a defesa feita por essa de São Domingos das duas rodas do carro de combate deves considerar o valor da outra de São Francisco para a qual Santo Tomás foi tão elogioso no canto anterior 112 120 Mas agora a trilha está abandonada por ambas as rodas 121 Quem escreveu em nosso livro Não Pretendo Mudar não foi com certeza nem Casale nem Aquasparta pois este escapa sempre da obediência às normas que o primeiro simula enrijecer 127 141 Quem falou até aqui foi São Boaventura que foi geral da ordem dos franciscanos e agora se apresenta e apresenta os beatos da nova coroa que apareceu sobre a primeira 142 145 E declara que foi movido a fazer comemoração de São Domingos pela cortesia que Santo Tomás fizera de celebrar São Francisco Canto 13 Dante descreve as duas coroas concêntricas dos beatos donde surgiram nos cantos anteriores as vozes de Santo Tomás de Aquino e de São Boaventura Os beatos dançam e cantam louvores à trindade e à dupla natureza humana e divina de Cristo Feito o silêncio surge a voz de Santo Tomás que se dirige a Dante para lhe explicar a segunda dúvida que surgira em sua mente quando no canto 10 verso 114 ele dissera que da grandeza do rei Salomão não surgira um segundo Mas explica Santo Tomás Dante sabe que a perfeição a um ser humano só foi dada por Deus a Adão e Cristo A Adão por tê-lo assim diretamente criado e a Cristo por intermédio do Espírito Santo quando ele assumiu veste humana No caso de Salomão o pedido que ele fez a Deus não foi de alcançar essa perfeição mas de sendo rei ter sua ajuda para poder governar com justiça e com essa humanidade ele foi talvez o maior dos reis Por fim Santo Tomás adverte sobre o perigo de julgar apressadamente as pessoas antes de poder se verificar o resultado final das suas ações Imagine quem boa vontade tenha de entender o que eu vi e guarde a imagem enquanto eu digo com firme penha quinze estrelas que em sua vária acoplagem o céu avivam de um tão grande clarão que das névoas do ar vence a barragem Imagine ora o carro aqui a extensão basta do céu para sua ida e retorno pois que nunca nos falta a sua visão Imagine ainda a boca desse corno que na ponta do eixo se afigura aqui o círculo primo vai em torno ter formado de si dupla a figura que fez no céu a filha de Minós quando da morte sentiu a friura e ter uma e outra os mesmos raios sós e as duas girarem num modo que gera ser que a primeira a outra mais veloz e uma sombra tão só terá da vera constelação e de sua dupla dança que contornava o ponto em que eu era pois que é tanto pra lá de nossa usança quanto pra lá da corrente do Xiana move-se o céu que outro nenhum alcança lá se cantou não Baco não Peana mas três mas três pessoas em divina natura e numa só pessoa essa e a humana finda do canto e da dança aventura voltaram-se pra nós os numes para contentes em setar outra procura o silêncio rompeu que se formara aquele lume que a admirável vida do poverelo de Deus me narrara e disse se uma palha foi batida e o grão guardado que ganhou-se dela a outra bater grande amor me convida cresque no peito que cedeu a costela para a bela formar que a intemperança danou que o vosso mundo ainda flagela e no outro que pungido pela dança após e antes tanto satisfez que toda culpa vence na balança tudo a que a humana natura tem vez de receber de luz fora infundido pelo valor que um e outro fez por isso estranhas ter de mim ouvido dizer então que não teve segundo o bem que na luz quinta está contido abre os olhos para o que ora te secundo e verás teu juízo e o meu dizer combinar em qual centro com o rotundo o que não morre e o que pode morrer não é mais que o reflexo de uma ideia que o nosso pai amando faz nascer para que a viva luz que ele permeia de seu fulgor dele não se desuna nem do amor que a trindade patenteia e por sua graça em seu raiar se aduna qual se fosse espelhada em nove essências permanecendo eternamente una desce então até as últimas potências de céu em céu por fim remanescendo para não mais que breves contingências por contingências agora eu entendo qualquer com sua semente ou bem sem ela coisa que o céu produza em si movendo a sua cera e aquele que a modela não são constantes donde o ideal em fluxo menos ou mais se desvela assim ocorre que plantas de igual casta fruteçam melhor ou pior e vós nasceis com o engenho desigual tivesse a cera o seu ponto melhor e o céu então sua virtude suprema seria evidente do selo o valor mas sempre da natura é parco o esquema que trabalha a maneira de um artista que a arte conheça mas a mão lhe trema ora se o ardente amor a clara vista do valor primo acolhe e o signo deita aqui a absoluta perfeição é vista a terra assim digna da mais perfeita capacidade animal foi criada e assim a virgem grávida foi feita concordo então contigo que a encontrada nunca foi nem será humana a natura qual foi naquelas duas pessoas mostrada e se eu parasse nesta conjuntura então como esse homem foi sem par esta seria tua indagação segura mas para o que está oculto elucidar pensa quem ele foi e o que o moveu quando a resposta foi pede a rogar bem podes ver pelo discurso meu ser ele o rei que pediu sensatez para ser digno rei do reino seu não para saber se são nove ou são dez os motores do céu ou se necesse com o contingente já necesse fez não se est dare primum motum esse ou em meio círculo se outro que não retângulo triângulo coubesse vê do que eu disse e digo a conclusão rege a prudência era a visão sem par a qual eu dirigia minha intenção e se ao surgiu deres um claro olhar verás que foi somente referido aos muitos reis que bons é raro achar com essa emenda o meu dito entendido podes alçá-lo a excelência que cres ser só do primo pai e do escolhido e isso conserves como chumbo aos pés para mais lento mover-se o teu cansaço tanto ao sim como ao não que tu não vês porque é entre os estultos o mais crasso quem sem discernimento afirma e nega tão como no primeiro no outro passo que vezes acontece que se apega e apressado a opinião a falsa parte e após seu apreço o intelecto cega mais que em vão de sua beira se desparte quem vê ao voltar que não lhe corresponde pescar o vero sem saber sua arte e provas disso o mundo não esconde parmênides meliço e biço postos a caminhar sem saber para onde assim sabélio e ário e seus prepostos deram da espada o agravo às escrituras a imagem distorcer de retos rostos não sejam ainda as gentes tão seguras para julgar como quem avalia as suas colheitas antes de maduras pois eu já vi na última invernia árida sarça e ríspida que após de uma rosa em seu topo se gloria e já vi lenho direto e veloz fender o mar ao certo seu destino e perecer ao adentrar a foz não creia dona Berta e ser Martino por ver um repartir e outro roubar vê-los já dentro ao conselho divino que um surgir pode e pode outro tombar notas 1 24 Dante descreve as duas coroas concêntricas que vimos nos dois cantos anteriores escolhe as quinze estrelas mais brilhantes de todo o céu sem nomeá-las versos 5 6 e as junta com as sete da ursa maior versos 7 o carro e com as duas últimas da ursa menor que com aquelas figuram um corno versos coroas semelhantes à coroa na qual Ariana filha de Minós foi transformada por Baco versos 13 15 voltando a aquelas duas coroas elas são concêntricas seus raios ideais têm origem no mesmo eixo versos 16 mas a rotação do segundo é mais veloz versos 17 18 se o leitor tiver boa vontade verso 1 e conseguir imaginar tudo isso terá apenas uma sombra verso 19 da visão que Dante tinha estando ele no centro dessa constelação verso 21 porque os nossos sentidos verso 22 são tão inferiores à capacidade necessária para apreciação desse espetáculo assim como a velocidade da correnteza do rio Chiana afluente do ar em Florença que era lentíssimo em relação a do primum mobile o nono céu o mais veloz de todos versos 23 24 25 27 nessas coroas não se cantam Baco ou Apolo mas a divina natureza da trindade e a que se uniu à humana em Cristo 31 33 o silêncio que após se formou foi rompido por santo Tomás de Aquino que narrara a vida de São Francisco de Assis 37 48 tu acreditas ou melhor tu sabes que tudo de luz que a natureza humana teria possibilidade de receber de Deus só foi por ele infundido em Adão ao criá-lo e em Cristo o homem por intermédio do Espírito Santo daí estranhas eu ter dito que não teve outra igual a alma de Salomão é esta a segunda dúvida que santo Tomás descobriu em Dante 10 114 a primeira foi explicada no canto 11 59 66 as nove essências são as hierarquias das inteligências angélicas espelhos em que a luz de Deus se reflete encarregadas de distribuir variamente sua mediação na terra 67 78 mas a cera que recebe o seu cinete é também variável donde é incerto também o resultado 79 87 quando o Espírito Santo aplica a vontade de Deus deitando o seu cinete é realizada a perfeição como no caso da criação da terra ou da gravidez da virgem 88 96 a dúvida de Dante está resolvida porque Santo Tomás não queria dizer que Salomão tivesse a máxima perfeição pois em seu pedido a Deus desejou apenas ser como rei o melhor possível 98 99 se num silogismo de uma premissa necessária e outra contingente pudesse resultar uma consequência necessária o que seria absurdo pela lógica aristotélica 100 se fosse possível admitir um movimento que não fosse causado por outro 101 102 inscrever num meio círculo um triângulo que não seja retângulo 106 108 se Dante reparar na ênfase que Santo Tomás deu a surgiu no canto 10 verso 114 na frase não surgiu um segundo verificará que ela se referia somente aos reis 111 o primo pai é Adão e o escolhido Cristo 125 Parmênides filósofo grego mestre de Platão que fundou a escola de Eleias Melisso seu discípulo Bisso também grego que estudou a quadratura do círculo Sabélio heresiarca medieval que negou a trindade e Ário que refutou a dupla natureza de Cristo 139 Dona Berta e seu Martino nomes correntes de pessoas simples do povo de Florença canto 14 na mente de Dante surgem outras dúvidas que ele não sabe a quem dirigir imagine então uma figuração num vaso redondo cheio de água é diferente o movimento do líquido segundo se é originado por uma batida na borda do vaso ou no centro do conteúdo no centro das duas coroas está Beatriz que como sempre se adianta e expõe a dúvida de Dante aos espíritos que estão na beira da segunda coroa de onde Salomão responde a Dante após a recuperação de seus corpos no juízo universal a luminosidade que envolve os espíritos continuará até a crescida isso não irá impedir que os seus olhos então mais possantes possam suportá-lo e eles dará a felicidade também de poder reconhecer os seus caros Dante vê agora Beatriz mais bela e ridente e vê-se transportado com ela para o quinto céu o de Marte ergue-se aí uma cruz luminosa em cujo centro fulgura a imagem de Cristo na qual movem-se de braço a braço e de cima abaixo inúmeras luzes e um canto mavioso exalta Cristo que ressurge e vence essas luzes são as dos espíritos dos combatentes e dos mártires da fé no fim do canto Dante confessa ter-se enamorado tanto do canto surgido da cruz que este o fez esquecer-se de reservar a primazia para os olhos de Beatriz que ainda não encontrara após a subida ao céu de Marte mas quem lembrar que a beleza de Beatriz aumenta a cada nova elevação de círculo e que em Marte ele não a encontrar ainda pode escusá-lo dessa sua autoacusação porque Dante o assegura logo terá esse prazer inigualável que ao se elevar torna-se mais sincero do centro à borda ou da borda ao centro move-se a água em redonda bacia conforme é percutida fora ou dentro na mente concebi essa fantasia logo que completou o discurso seu de São Tomás a alma douta e pia pela similitude que nasceu do seu discurso ao de Beatriz que de imediato assim lhe sucedeu ora este aqui precisa e não o diz nem com sua voz nem ainda em sua mente de outra verdade chegar à raiz dizei-lhe então se esse clarão fulgente que vos adorna estará sobre vós tal como agora está eternamente e se restando ao ganhar desapós com o corpo à vista não será molesto como seria no mundo para nós qual por contentamento manifesto vemos dançantes numa roda enquanto a voz elevam alegrar o gesto agora ao de Beatriz apelo santo toda coroa nova alegria externa no rodear e no admirável canto aquém da morte a condição consterna para poder lá viver visão não teve do refrigério dessa chuva eterna a aquele um dois e três que reinar deve sempre vivendo em três e dois e um não circunscrito e tudo circunscreve três vezes exaltava cada um dos espíritos com tal melodia que o préstimo honraria mais em comum nota a aquele pai filho e espírito santo que não circunscrito à trindade abrange toda a criação era exaltado por cada um dos espíritos que formavam esse terceiro círculo fim da nota ouvi então na luz mais luzidia do arco menor numa voz tão celeste qual foi talvez a do anjo a Maria responder quanto dure a bênção deste nosso céu também tanto o nosso amor à nossa volta irradiará essa veste o seu clarão tem origem no ardor e o ardor na visão e esta é tanta quanto a graça que acresce o seu valor quando a carne glorificada e santa revestida nos for nossa pessoa por ser mais grata se inteira levanta fará aumentar a parte que nos doa de gratuito lume o sumo bem lume que o divisar nos galardoa donde a visão irá crescer também crescer o ardor que da visão se acende crescer o raio que deste provém mas como o brilho do carvão transcende o da chama que dele se desserra e o seu primor à vista assim defende assim mais do que a luz que nos encerra o da carne terá de fulgurar ainda até então coberta pela terra nem poderá tanta luz nos cansar porque os órgãos do corpo bons serão para tudo que puder nos deleitar de um e outro coro foi tão pronta e tão vibrante a voz a responder amém que de seu corpo enunciava a paixão talvez não só por si mas pelo bem votado aos pais e a outra gente cara antes de serem pura luz também e eis em torno claridade rara surgir unida sobre a que já era ao modo de horizonte que se aclara e como quando o crepúsculo gera no céu sereno novas aparências que alternam nossa vista em falso ou vera pareceu-me ver novas existências reunir-se formando um novo manto à volta das duas primas resplendências ó imenso brilho do Espírito Santo como tornou-se súbito candente vencendo o empenho dos meus olhos tanto mas Beatriz vi tão bela e ridente que guardo com as demais essa visão que conservar não pode a minha mente dela auriram meus olhos condição de levantar-se e me vi transportado com ela para mais alta salvação bem percebi que eu tinha me elevado pelo incendido riso dessa estrela que mais rubra fugia que o costumado de todo coração a Deus naquela universal língua de mim holocausto fiz pela nova graça ao recebê-la com o ardor do sacrifício não exausto ainda no peito já saber eu vim meu oferecimento aceito e fausto pois pois com tão rubro ardor vieram a mim dentro a dois raios novos esplendores que hélios clamei que os adornas assim nota hélios é o nome grego do sol fim da nota como de ínfimos mista e de maiores luzes alveja entre os polos do mundo a galáxia que pasma grãos doutores bem assim esses raios no céu fundo de Marte erguiam o venerável signo que riscam os quadrantes num rotundo nota a via láctea sobre cuja origem diversos sábios discordam fim da nota e aqui há memória o engenho meu consigno que nessa cruz resplandecia Cristo tal que exemplo não sei achar condigno mas quem pegar sua cruz e seguir Cristo ainda me perdoará esta escassez quando vir em tal luz lampejar Cristo de braço a braço e da cabeça aos pés moviam-se os lumes cintilando mais no encontro e na passagem cada vez assim vemos aqui vários e iguais prontos e tardos que um sopro indispõe grãos de matéria infinitesimais mover-se pela réstia que transpõe acaso a sombra que na sua morada a gente com o empenho e a arte dispõe nota a poeira atmosférica iluminada por uma réstia de sol que atravessa no escuro uma fresta da esquadria de uma janela fim da nota e como de arpa ou viola afinada mesmo para quem acorde não conhece as cordas tesas dão um som que agrada assim dos lumes que a cruz enaltece o canto que hora por ela surgia me enlevava sem que o hino entendesse de exaltação percebi que seria porque ressurge e vence a quando em quando como a quem não entende repetia nota dante entendia que as palavras eram de louvor a cristo por ouvir fora do contexto a repetição de ressurge e vence fim da nota tanto ao ouvi-lo eu ia me enamorando que até então não tivera uma outra coisa que me atasse com tão ameno mando demais talvez ora o meu verbo ousa ao pospor o prazer dos olhos belos nos quais mirando o anseio meu repousa mas quem lembrar que aqueles vivos selos de beleza ao subir alçam sua lei e que eu lá não pudera ainda vê-los pode excusar-me do que me acusei por me excusar e defender o vero que esse prazer ainda aqui terei que ao se elevar torna-se mais sincero canto quinze cessa o canto da responde com sincero afeto mas ainda só pede a dante que de volta à terra reze pela alma de seu filho que dante ainda não sabe que é seu bisavô que ele sabe que ainda se encontra no purgatório faz então um relato laudatório da florença antiga e de si só revela que foi combatente com o imperador conrado segundo na segunda cruzada donde ao ser mortalmente ferido em combate foi diretamente assumido para a paz do paraíso benévola vontade em que é patente sempre o amor que retidão inspira como a cobiça faz na malquerente impôs silêncio àquela mena lira e as santas cordas aquietou que o jogo da direita do céu relaxa e estira como surdas seriam a um justo rogo aquelas almas que para que eu me alente a indagá-las calar consentem logo justo será que sem fim se lamente quem por amor de coisa que não dura daquele amor se despe eternamente como vezes em noite calma e pura súbito fogo risca o céu que o olhar move de alguém que estava em paz segura parece estrela que muda lugar só que da parte onde ela antes se acende nada se perde e ela não vai durar assim do braço que a direita tende correu ao pé daquela cruz o astro que em sua constelação mais claro esplende não se soltou a gema do seu mastro mas pelo sulco radial correu que fogo pareceu traz alabastro nota a gema mais brilhante que ornava a cruz de cristo descrita no canto anterior destaca-se do braço direito desce ao pé da cruz e dirige-se a dante em latim usava-se aplicar pedras preciosas em fitas mastros usadas no adorno de roupas femininas fim das notas assim a sombra de anquise acorreu se dermos fé a nossa maior musa quando no elísio o filho percebeu nota na eneida de virgílio anquise encontra nos campos elísios o seu filho enés vivente e corre para abraçá-lo fim da nota ó sangues meus o super infusa gratia dei sicut tibi cui bis unquan coeli janua reclusa nota ó sangue meu ó graça de deus extraordinariamente infundida em ti a quem como a ti foi duas vezes aberta a porta do céu fim da nota assim por Por gosto ele assim se me escondeu, mas por necessidade, porque o teto de ente mortal seu conceito excedeu. Quando a chama do ardente seu afeto foi consumida, e a sua fala se a fez dentro ao limite de nosso intelecto, o que entendi pela primeira vez, bendito sejas tu, foi, uno e trino, que com minha semente és tão cortês, e prosseguiu, anseio meu genuíno, vindo de consultar o grão volume que nunca muda as letras do destino, ora cumpriste, filho, neste lume, donde eu falo, graças a quem te fez plumas vestir para te alçar a tal cume. Nota Graças a Beatriz, que deu asas a Dante para subir a tal altura. Fim da nota Que a mim descenda teu pensar, tu crês, do ser primeiro, assim como raia, do um que se conhece, o cinco e o dez. Pois quem eu seja, e por mais que ressaia, minha alegria não me tens perguntado, que há de outro membro desta gente gaia. Tu crês o vero, que aqui é facultado, qual num espelho a todos nós dispor do teu pensar, ainda antes de pensado. Mas para que, no que eu velo, o sacro amor, na perpétua visão que, ansiando aposta, no que deseja, cumpra-se melhor, faz que a tua clara voz, leda e disposta, manifeste-a a vontade o querer teu, ao qual formada tenho já a resposta. Nota O espírito de Cássia Guida diz que Dante sabe que ele conhece todos os seus pensamentos, mas assim mesmo gostaria que tudo lhe fosse manifestado diretamente. Fim da nota Voltei-me a Beatriz. Ela entendeu o usual apelo e acenou-me um sorriso, que as asas fez crescer do querer meu. E comecei assim. O afeto e o ciso, quando a prima igualdade vos criou, foram seu dom igualmente diviso. Quais do sol, que aqueceu-vos e alumiou, calor e luz valores têm iguais, e outra igualdade comparar não vou. Mas vontade e discurso entre os mortais, pela razão que a voz é manifesta, são mutuamente sempre desiguais. Mortal, tão só de coração eu, nesta desigualdade, o afeto ora agradeço, que a tua paterna devoção me presta. E ora, ó vivo topázio, do recesso aonde te engastas, nessa joia vera, que me reveles o teu nome, eu peço. Nota Dante responde que, sendo mortal, ele tem vontade e discurso discordantes, e não igualmente repartidos como nos espíritos puros. Portanto, só de coração agradece o afeto recebido e pede que ele lhe revele o seu nome. Fim da nota Ó, fronde minha, que só a tua espera já me aprazeste, a tua raiz fui eu. Deves saber que quem se considera, que primeiro o teu nome recebeu, e ora no monte a se purgar padece, foi o teu bisavô e filho meu. Nota O primeiro que usou o sobrenome de Dante, seu bisavô de nome Alighiero, está no purgatório. Fim da nota E bom seria que agora, por tua prece, do primo giro à sua dura fadiga, já de cem anos encurtar pudesse. Florença, dentro de sua cerca antiga, aonde sua terça e nona ainda soa, estava em paz da temperança amiga. Não havia correntinha nem coroa, nem saia ornada ou cintura singida, que mais alçasse olhares que a pessoa. Filha, ao nascer, não era então temida pelo seu pai, porque o tempo e o dote ainda não passavam da medida. Não se via quão do lar o bem se esgote, e não chegara ainda Sardalapalo a instigar ao que mais a alcova adote. Não for ainda vencido, monte malo, por vosso, o selatório, habilitado para o galgar, como será ao baixá-lo. Nota O Fausto da cidade de Roma, descortinado do Monte Mário, Montemalo, não era superado ainda pelo que se avista da colina florentina de nome o selatório, pronto para a superação como para a decadência. Fim da nota Belicione Bertie eu vi andar trajado de couro e osso, e do espelho, ao chegar, a sua mulher sem o rosto pintado. Vi o de Nerli e o del Vecchio desfrutar o seu gibão de couro, satisfeito, e suas mulheres no fuso afiar. Felizes, certa ao seu lar do direito e à sepultura, e do temor isenta que França a desertasse no seu leito. Uma velava ao novo berço atenta, outra, ninando, usava o doce idioma que, em primeiro lugar, a mãe contenta. Nota Fiesole é o nome da antiga cidade que foi destruída e deu origem à Florença. Tão surpreendente nesse tempo fora uma cianguela, um lapo, salterelo, como Cornélia e Cincinnati agora. Nota Naquele tempo, seria tão surpreendente uma cianguela, famosa por sua vida dissoluta, ou um desonesto lapo, salterelo, como seria hoje em dia uma Cornélia ou um Cincinnati. A tão satisfatório, a tão belo viver de cidadãos, a tão unida comunidade, a tal mútuo desvelo, Maria me deu por altos ais urgida, e o antigo batistério me benzeu, juntamente Cristão e Cassiaguida. Nota Sua mãe Maria o deu nas dores de parto. Fim da nota Foram-me irmãos Mouronto e Eliseu. Do Valdo Pó veio a minha mulher, e veio dela o sobrenome teu. Do imperador Conrado, após fui ter a amilícia, alcançando a dignidade de cavaleiro, por bem merecer. Segui com ele contra a iniquidade daquela norma cujo povo pilha, culpos pastores, vossa potestade. Lá fui, por obra dessa vil matilha, desobrigado do mundo falaz, amor do qual muitas almas humilha. E do martírio, vim para esta paz. Nota Foi combater com o imperador Conrado contra a iniquidade maometana, que por culpa dos papas usurpava os direitos dos cristãos na Terra Santa. E de lá, liberto pela morte, foi trazido diretamente para a paz do paraíso. Fim da nota Canto 16 Dante não se admira mais das pessoas no mundo se vangloriarem da nobreza do seu sangue, que ele sempre considerou pouca coisa em relação com a nobreza do espírito, pois que até no céu, onde o desejo nunca se afasta da justa via, ele se informou ser descendente de seu trisavô, Cassiaguida. De fato, ele passa a tratá-lo por vós, o que não era habitual em sua família. Cassiaguida volta agora a falar com mais detalhes da Florença do seu tempo e de todas as famílias que a habitavam, lamentando a decadência lá ocorrida nos costumes, que ele atribui à mistura advinda de gentes das regiões vizinhas, além da corrupção da igreja e da queda da cidade à dominação dos guelfos. Ó pouca nossa nobreza de sangue, se dela faz nos gloriarmos cá embaixo, onde o afeto nosso langue, grã-cousa para mim nunca será, que lá onde a vontade não escolhe, digo, no céu dela ufaneime já. Bem ela é um manto que logo se encolhe, tão que, se dia a dia não se emendou, a tesoura do tempo à volta atolhe. Com o vós que já Roma tolerou e pouco a sua família prestigia, ora a minha resposta começou. Ao que Beatriz, que lá estava, sorria, como a outra fez quando um tossido deu, na lenda de Ginevra, a aleivosia. Nota. Beatriz sorriu ao ouvir Dante empregar o tratamento de vós, assim com a camareira de Gineva, que deram um tossido para diverti-la de sua presença durante o encontro com Lancelot. Inferno 5 Fim da nota Assim dizia-lhe, Vós sois o pai meu, vós dais à minha fala segurança, vós me elevais a ser mais que só eu. Por tantas fontes se apraz de bonança agora a minha mente, que o agrado que faz de si sustenta com a prestança. Dizei-me então, meu caro antepassado, quem foram seus avós, e que ocasião especial vossa infância tem marcado. Falai-me do redio de São João. Quanto era então? Quais foram os talentos que a altos cargos tiveram ascensão? Nota. O redio de São João é a antiga cidadezinha de Florença, fundada sob a proteção de São João Batista. Fim da nota. Como se aviva ao levantar dos ventos carvão em chamas, assim vi aquela luz esplender aos meus incitamentos. E como aos olhos meus se faz mais bela a sua voz, e mais plácida e suave, mas com a fala que o tempo seu revela. Desde o dia, disse, em que foi dito ave, ao em que minha mãe, que já é beata, aliviou-se do meu corpo grave, vezes 580 a essa data, ao seu leão retornava esta estrela, para se reafoguear sob a sua pata. Nota. Os florentinos contavam os anos da era cristã ab incarnationem, isto é, desde o dia em que o anjo saudara Maria com um ave. Fim da nota. Tal como os meus avós, nasci naquela última quadra que encontra ao entrar, quem vai para a anual vossa corrida bela. Nota. A competição anual em Florença do Pálio. Fim da nota. Baste dos meus avós isso contar. Quem eles fossem e donde viessem, não seria próprio a mim de acrescentar. Todos os que nesse tempo pudessem armas portar entre Marte e Batista, eram um quinto dos que lá ora crescem. Nota. A contagem da população adulta da cidade era de um quinto da do ano de 1300. Fim da nota. Mas a cidadania que agora é mista, que Sertaldo e Fedini e Campi admite, era sem exceção pura e benquista. Nota. Localidades próximas que foram incorporadas à cidade, como as adiante citadas. Fim da nota. Ah, quão melhor será quando vos quite essa gente que eu disse e a trespiano e ao galuso parar vosso limite, que aguentar o mau cheiro cotidiano dos aldeões de Agulione e Decina, que já para especular tem tino urbano. Se a gente que no mundo é mais mesquinha, aqui madrasta com César não fora, mas como mãe que os filhos a carinha, não seria alguém, um florentino agora, e teria retornado a Simifonte, onde o avô seu marcadejava outrora. Ainda seria Montemurlo dos Conti, e ainda os Kerti estariam em Acone, e em Val de Griev, quiçá os Bons del Monte. Nota. Se a gente da igreja, o papa e sua cúria, não tivesse usurpado o poder do imperador. Fim da nota. De touro cego é menos demorada que de cego cordeiro a queda e talha uma, mais e melhor que muita espada. Nota. O touro cego, pelo seu peso, cai mais facilmente que o cego cordeiro, mais ágil. E o menor número de armas de um exército uno e coeso vale mais que o maior nas mãos de elementos incoerentes. Fim da nota. Se pensares em Lune e Urbissália, como se foram já e como se vão atrás daquelas Tiusi e Sinagália, ouvi dizer como as estirpes hão de acabar. Admirado não vai porte, se até as cidades têm sua extinção. As vossas coisas todas têm sua morte, como vós e bem pouco ela recua nas que estiquem demais sua certa sorte. E como o rodear do céu da lua, que as praias vez a vez descobre e oculta, sobre Florença assim fortuna atua. Nota. As marés. Fim da nota. Não deve soar-te estranho o que resulta do que eu disser ou do que a gente opine, cuja fama no tempo está sepulta. Eu vi os Udi e vi os Castellini, Filipe, Gretti, Ormani e Alberitti, velhos já e ilustres mais que se imagine. E vi, entre os que mais se dignifique, o da Sanela, com aquele de Larca, e Soudanieri, e Ardindi e Bostiche. Sobre essa porta que atualmente arca com peso tão fatal de felonia que fará logo despejar a barca, os Raviani estavam donde iria provir o conde Guido e os que futuramente Grão Belencioni nomearia. O de la pressa, já com a mão segura, sabia governar. E o Galigaio, dourada, havia da espada a empunhadura. Era já grande a coluna do vaio, Saquete, Kuyoshi, Fifante e Baruti, e Gali, e os que já Alqueire não faz gaio. O cepo que deu origem aos Kalfuti era já grande e já eram eleitos para altos cargos Sisi e Arriguti. Ó, quão grandes vi os que ora estão desfeitos por sua soberba e ainda floriam Florença as bolas de ouro em todos os seus grãos feitos. Tais foram vossos pais e ora a licença vós tendes quando a igreja é em vacatura de inconsistório armar vossa crescença. A rude estirpe que a fúria apressura contra quem foge e a quem lhe mostra o dente ou a bolsa um cordeiro se afigura ia se elevando de sua obscura gente que desgostou a Albertino Donato por lhes torná-lo o sogro seu parente. Já estava Caponsaco no Mercato Vecchio vindo de Fiesole e já era bom cidadão o Giuda e o Infangato. Incrível coisa ora direi mas Vera a esse recesso dava entrada a porta que seu nome adquirira dos La Pera cada um que a iminente insigne a porta do grão-barão cujo nome se apressa na festa de Tomás que lhe reporta dele obteve a nobreza que ela expressa embora alguém que com a plebe se une com um debrum de ouro hoje a guarneça. Já estavam lá Gualterote e Importuni e ainda Borgo seria bem sossegado se de vizinhos mais restasse imune. A casa donde por justificado desdenceu a desgraça vossa veio cortando o prazer vosso costumado honrada era com todos do seu meio ó Buondelmonte como mal fugiste das núpcias suas por regozijo alheio ledo seria quem agora é triste se Deus te houvesse concedido a Ema na prima vez que a cidade surgiste. Nota Ema é uma torrente próxima à Florença Fim da nota Mas importou ao mutilado emblema que guarda a ponte que Florença desse-lhe em holocausto a paz sua postrema Nota A arruinada estátua do Deus Marte protetor da Florença dos tempos do Império Romano Fim da nota Com essa gente e as mais que a mente esquece Florença eu via em tão sereno gosto que não tinha razão por que plangesse Com esse povo há sua glória proposto e há justiça até quando o alvo então lírio não foi reverso em lança posto nem feito rubro por brutal facção Nota Quando era o alvo lírio em campo rubro o símbolo de Florença ainda não reverso porque quando os guelfos se apossaram do governo da cidade o substituíram pelo lírio rubro em campo branco Fim da nota Canto 17 Dante pede agora ao seu trisavô esclarecimentos acerca das profecias que recebeu no inferno e no purgatório de seu futuro exílio Cassiaguida responde que essas previsões podem ser lidas pelos beatos na mente de Deus sem que esse conhecimento torne necessária a ação futura dependente do livre arbítrio dos humanos ele será expulso de Florença e sofrerá a perda de suas coisas mais caras e a maldosa companhia dos brancos com ele exilados dos quais ele deverá se afastar para assumir o seu próprio partido mas receberá a hospitalidade e o apoio da família Della Scala em Verona Dante lhe expõe outra dúvida ele tomou conhecimento no inferno e no purgatório de coisas que se ele relatar em seu poema lhe proporcionarão mais inimigos e se a silenciar perderá a fama que espera da posteridade Cassiaguida responde com a maior firmeza e decisão Dante nada deve esconder foram-lhe apresentados propositadamente no inferno e no purgatório personagens excepcionais e já em parte conhecidas de seus leitores para que mais crivelmente pudessem representar sempre em coerência com os castigos recebidos toda a variedade das paixões humanas e assim servir de ensinamento como a Climene em Dagar foi ansioso algo que contra si tivera ouvido aquele que ora um pai faz mais cuidoso nota Faetonte por ter ouvido alguém duvidar de sua ascendência procurou sua mãe Climene para se certificar de ser mesmo filho de Apolo fim da nota tal estava eu e tal era entendido por Beatriz e pelo almo fulgor que antes da cruz pra mim se havia movido nota o almo fulgor é caciaguida fim da nota Então Beatriz para mim solta esse ardor do teu querer para que ele saia à frente marcado pelo cunho teu interior não para que o nosso entender acrescente ao teu dito mas para adestrar-te ao uso de expor tua sede a quente descendente caro aves presságios e embora eu resista qual tetrágono aos golpes da aventura bem gostaria de ter à minha vista o que a minha fortuna me ofereça pois vem mais lenta a flecha já prevista nota Um triângulo não pode ter mais de um ângulo obtuso maior de noventa graus fim da nota A invocação que a ele eu fiz foi essa que Beatriz apoiou que sempre acolhe o que a minha vontade lhe confessa e não com o ambíguo discurso que escolhe do estulto povo o argumentar diviso do cordeiro de Deus que as culpas tolhe mas com claras palavras e preciso latim falou-me aquele amor paterno mesmo ocluso evidente em seu sorriso a contingência que além do caderno da vossa condição mas não se estende toda é patente no semblante eterno dela necessidade não depende assim como independe de um olhar que a siga o rumo que o manal empreende nota as contingências da existência de cada ser humano estão todas presentes na mente de Deus na qual os beatos as podem ler mas não se tornam necessárias sendo sujeitas ao livre arbítrio de cada um fim da nota de lá de órgão que quer e isso é o que lá se enseja e isso logo terá quem ora o pensa onde Cristo dia a dia se mercadeja nota no papado no papado e se tornam e descer e descer a alheia escada é caminho crucial e o que irá mais te pesar a seguir será a maldosa e tola companhia com que naquele vale irás cair nota a companhia dos brancos também expulsos de florença fim da nota que toda ingrata toda doída e ímpia ser-te-á inimiga mas do merecido castigo seu não está longe o dia sua estupidez havendo já exibido no proceder honra te será dada por tomares o teu próprio partido teu primo asilo e tua prima pousada terás de cortesia do grão lombardo que sobre a escada porta a ave sagrada e dar-te-á tão benigno resguardo que entre o pedir convosco ou o fazer primo será o que entre outros é o mais tardo verás com ele que impressa ao nascer lhe foi a marca desta forte estrela para a notáveis obras proceder não puderam as gentes percebê-la ainda por sua idade que nove anos são só que o influxo seu rodeando o vela que antes que os do Gascão a Henrique enganos vinguem veremos que a sua fama ecluda por não cuidar de pratas nem de afanos nota o Gascão é o papa Clemente V que convidou o imperador Henrique VII a vir para a Itália e após o traiu dando seu apoio aos franceses fim da nota tanto de aplauso e exaltação aguda a voz geral será que até inimigos não poderão manter a língua muda nele confia seus prêmios e castigos benefício trarão a muita gente cambiando estado ricos e mendigos dele o que eu digo guardarás na mente mas não dirás e então disse assombrosas coisas para quem lá fosse presente e concluiu filho estas são as glosas ao que dito te foi eis as insídias que a poucos giros já serão famosas mas não nutras por teus rivais invídias pois que terá futuro ainda a tua vida para lá da punição de suas perfídias pois que calando se julgou eximida essa alma santa de cuidar da trama da tela que eu lhe apresentara urdida já comecei então como quem clama vacilando conselho de pessoa que tem visão que busca o bem e ama percebo bem pai meu como aguilhoa o tempo contra mim para o golpe dar-me que é mais grave para quem desacorçoa donde de precaução convém que me arme que perdendo o lugar que me é mais caro não vão meus versos dos outros privar-me no fundo reino do sem fim amaro e pelo monte a cujo belo cume celeste olhar o meu alçou e guinaro e depois para o céu de lume em lume muita coisa aprendi que se ora a digo a muita gente causará azedume e se do vero for tímido amigo temo perder o espaço duradouro dos que este tempo chamarão antigo a luz da qual sorria esse tesouro que lá encontrei brilhou como fulgura raio de sol sobre espelho de ouro e logo respondeu consciência impura seja da própria ou de alheia vergonha certo achará a tua palavra dura mas que a qualquer falsidade se oponha a tua disposição faz manifesta e deixa cada qual coçar sua ronha que se a tua voz se afigurar molesta a prima prova vital nutrimento poderá fornecer quando digesta esse teu grito será como o vento que aos sumos cimos alça os lanhos seus o que a tua honra traz bom argumento por isso te é mostrado nestes céus como no monte e na vala sofrida só os que a fama elevara aos olhos teus que do ouvinte a razão sempre trepida nem sela fé em modelo procedente de raiz duvidosa e escondida nem em prova qualquer não evidente canto dezoito dante está pensativo remoendo a previsão de cassia guida beatriz o reanima e ele fica mais enlevado com a sua beleza cassia guida agora quer mostrar-lhe na cruz luminosa as almas dos mártires e combatentes da fé que vão surgindo ao seu apelo depois as luzes perdem o rubor de Marte e tornam-se alvacentas dante e beatriz sobem para o céu de júpiter que é o dos justos aqui os espíritos desenham no céu a inscrição luminosa do primeiro versículo do livro da sabedoria diligite justitian vos que iudicates terran amai a justiça vós que governais a terra da qual só resta no fim o m que assume a figura da águia imperial romana é a exaltação da forma de governo do império que sucedeu ao império romano contra as pretensões da política temporal dos papas alheios aos seus deveres espirituais o canto termina com um sarcástico apodo ao papa João 22 veja a nota aos versos deliciava-se já só do seu verbo aquele beato espelho e eu contemplava o meu com o doce temperando o acerbo nota cássia guida aquele beato espelho de deus contemplava o seu verbo o reflexo do verbo divino e dante o contemplava recordando suas amargas do exílio e doces do apoio dos dela escala previsões fim da nota e aquela dama que a deus me levava disse muda a tua cisma e que eu me aclaro pensa de quem todo mal desagrava logo voltei-me para o som mais caro daquele meu conforto e quanto eu via de amor nos olhos seus e aqui eu paro não só porque dizer mal saberia mas porque a mente não pode envolver sobre si própria se alguém não a guia desse momento só posso dizer que olhando para ela o meu afeto liberto foi de outro anseio qualquer enquanto o eterno prazer que direto raiava sobre Beatriz diviso chegava a mim por seu olhar dileto nota a luz de deus raiava sobre Beatriz e refletida chegava em parte aos olhos de dante fim da nota vencendo-me com o lume de um sorriso ela me disse volta te ora e escuta que não só no olhar meu é o paraíso como se vê quando bem se perscruta nos olhos o querer desde que tanto for quanto a alma inteira que o tributa assim no flamejar do fulgor santo ao qual voltei-me percebi o querer dele de discursar ainda um tanto nota no flamejar do manto que recobre cassia guida fim da nota e começou neste quinto acender da árvore que vivendo de sua cima sempre frutece sem folha perder há espíritos beatos que em sua prima vida lá embaixo houveram tanta luz que qualquer musa tornaria opima nota nesta cruz que ele chama árvore que recebe do alto o seu alimento e não da terra a outros espíritos que tiveram tanta luz que dariam alimento para qualquer musa que procurasse celebrá-los fim da nota nota da cruz e o que eu nomear te fará o ato que de uma nuvem seu fogo produz nota rápido rápido como raio ao desprender-se da nuvem fim da nota da cruz num lance rápido e imediato Josué ao ser nomeado apareceu sem que a voz fosse ouvida antes do fato e ao nome do segundo macabeu esse chegou em si mesmo girando foi alegria que assim o moveu nota Judas Macabeu fim da nota assim de Carlos Magno e de Orlando o voo acompanhei como no aguardo o falcoeiro o seu falcão voando ainda depois Guilherme e Renoardo a minha vista lá da cruz trazia junto a Gofredo e Roberto Guiscardo nota Guilherme de Orange que converteu o gigante Renoardo Gofredo de Builon chefe da primeira cruzada e Roberto Guiscardo que combateu os sarracenos na Itália fim da nota dessas luzes então na companhia mostrou-me o que primeiro havia falado como cantor do céu sua primazia por Beatriz voltei-me ao outro lado em busca da lição sua rotineira por palavra ou aceno acostumado e vi em suas luzes brilhar tão inteira satisfação que alçava-lhe o semblante para além de sua glória costumeira e qual no aprazimento resultante do seu correto agir o homem sente quão dia a dia seu valor se adiante tal percebi meu giro subsequente no céu ter o seu arco já acrescido só pelo aspecto dela mais fulgente nota Dante percebe a sua elevação ao céu de Júpiter pelo aspecto de Beatriz que se tornou mais fulgente fim da nota e como gramo dança em reduzido tempo se cumpre quando um alvo rosto do rubor da vergonha é redimido tão pronto foi-me o olhar a alvura exposto então da temperada estrela cita no sexto céu em que eu já estava posto o alto cintilar do amor que habita aquela tocha admirei em certeira forma letras compor de nossa escrita e como aves surgidas da ribeira a se regozijar de suas farturas formam de si no céu vária fileira em seus lumes as santas criaturas adejando no canto seu formavam um D um I e um L em suas figuras ora cantando em seu ritmo maneavam-se e ora tornando-se um daqueles signos um pouco se detinham e calavam ó divina Pegásia que os mais dignos talentos torna-se grãos e duradouros e eles contigo os reinos fidedignos ilumina-me para que eu seus louros eleve e que este breve verso meu valha-se de teus dons imorredouros nota Pegásia é coletivo de Pegaso seu cavalo alado fim da nota de cinco vezes sete letras eu vi então a mensagem que anotei inteira nas duas partes em que me apareceu Diligite Justitian a primeira do céu no fundo letra a letra tinta que Iudicade Sterran a lindeira nota A mais a justiça vós que governais a terra fim da nota depois no M da palavra quinta ficaram ordenadas tal que jovem prata parecia lá do ouro distinta e eis que hora do topo do M chove grão número de luzes a pousar cantando creio o bem que a si as move quais de acha ardente após que ao se chocar de fagulhas sem fim o lar invade do que os nécios costumam augurar mover-se vi de lá grande quantidade delas subindo num variado jogo de quem acende o sol quanto há vontade e ao pararem depois entendi logo de uma águia o colo e a cabeça representar o modelado fogo norma não há de que o autor seu careça que ele as dita e é a virtude sua imanente aqui em ninhos diversos apareça o outro grupo de luzes que contente ornava o M qual liriais emblemas moldou-se ao novo signo facilmente ó doce estrela quais e quantas gemas me demonstraram que a justiça humana seja efeito do céu que tu em gemas pelo que eu rogo há a mente donde emana teu moto e tua virtude que confira do fumo a origem que o teu raio empana nota a estrela do novo céu júpiter representa a justiça e dante pede a deus que averigui a origem da fumaça que a empana e que ele atribui a ação da igreja corrupta fim da nota para que doutra vez verta a sua ira ao comprar e vender dentro do templo que da fé e do martírio se erigira ó milícia do céu que ainda contemplo por aqueles rogai que estão na terra extraviados pelo mau exemplo já se usou com espadas fazer guerra que ora se faz aqui e acolá tolhendo o pão que o meigo pai nunca nos serra mas tu que escreves riscar pretendendo pensa que Pedro e Paulo pela vinha mortos que tu espolhias estão vivendo nota o pão é a hóstia refere-se ao abuso da prática da excomunhão para fins políticos que o papa João 22 aplicava com a intenção de após cancelar no jogo de suas barganhas fim da nota poderás responder é tal a minha paixão pelo eremita que ao horror levou uma dança de morte mesquinha que não conheço Paulo e o pescador nota essa justificativa que Dante põe na boca do papa é de um feroz sarcasmo ele só tem paixão por São João Batista o eremita que sofreu morte mesquinha causada pela dança de Salomé e desconhece Paulo e Pedro o pescador que Dante lhe acenara nos versos 131 e 132 mas a figura de São João Batista pela qual o papa tem paixão é a que está gravada no florim de ouro moeda de Florença canto 19 a águia luminosa formada pelos espíritos dos justos fala a Dante no singular como se um só deles falasse e responde a dúvida que Dante não formula mas foi lida por eles na mente de Deus como pode ser justa a exclusão do paraíso dos homens que levaram uma vida perfeita sem ter conhecido as leis de Deus a resposta é que Deus ao distribuir no mundo o seu verbo não pode fazê-lo sem cuidar de que ele não fosse excessivo conclui que os mortais não podem entender da justiça divina mais do que aquilo que lhes for aparente segue uma severa condenação de todos os reinantes do tempo de asas abertas ora à minha frente estava a bela imagem que exibia das almas a família una e contente um rubi cada uma parecia no qual ardesse um sol tão incendido que em meus olhos sua efígie espelharia o que eu contar nunca foi conhecido por vós trazer ou por pena traçar e nem por fantasia foi recebido que o rosto eu vi e o ouvi também falar e soar em sua voz o eu e o meu que nós e o nosso era no seu pensar notas dante diz que o que ele vai contar nunca foi falado nem escrito e nunca foi tomado por resultado da sua imaginação a águia falava no singular mas era a expressão de cada um dos justos de Deus de que era composta fim das notas que começou por justo e pio ser eu sou elevado aqui a aquela glória que só a vontade nunca mereceu e na terra deixei minha memória tal que de lá aquela gente dura a exalta sim mas não lhe segue a história tal como um só calor que se procura de muitas brasas de muitos amores só um som surgia daquela figura e eu então ó vós perpétuas flores do eterno regozijo que só num deixais chegar todos os vossos olores resolvei-me exalando o grão jejum que longamente me deixou faminto que na terra não lhe há alimento algum bem sei que se no céu poder distinto a divina justiça faz espelho o vosso apreende sem de véus ser cinto nota no céu a justiça de deus é distribuída através das inteligências celestes chamadas tronos que estão na esfera de saturno mas os beatos todos tem também o poder de conhecê-la fim da nota vós sabeis como atento eu me aparelho para escutar e sabeis qual é o meu duvidar que o jejum já faz tão velho como falcão que surge do chapéu que abre as asas e as penas a atavia para exibir a graça e o prazer seu tal esse signo ouvi que a apologia feita à graça divina fez contente cantando demonstrar sua alegria logo ouvi quem do mundo previdente traçou o confins e nele de começo fez distinção do oculto e do patente não pôde o seu valor deixar impresso no universo inteiro que o seu verbo alcançaria um infinito excesso nota Deus que determinou os confins do mundo e dentro dele separou as coisas patentes das ocultas não pôde distribuir o seu verbo em todo o universo sem cuidar de que não fosse excessivo fim da nota e prova disso é o primeiro soberbo que embora a mais perfeita criatura não aguardando a luz caiu acerbo vê-se daí que outra menor natura falto vaso seria para aquele bem que é infinito e consigo assim mensura nota como se vê pelo exemplo de Lúcifer o primeiro soberbo que embora fosse a mais perfeita criatura não aguardou receber a luz e caiu imaturo logo qualquer humano criado sem a perfeição de Lúcifer tem capacidade insuficiente para receber o valor do verbo que é infinito e só pode ser medido consigo próprio fim da nota conclui-se que a capacidade humana que a capacidade humana não pode entender muito mais do que só aquilo que Deus lhe tornou patente fim da nota por isso tente aberta a justiça que o condena sempre é presente sempre é presente tanto lhe é justo quanto a ela consoa nenhum criado bem a si a atrai mas ela é que ao raiar de si o aquinhoa qual rodeando o ninho ainda vai cegonha após ter nutrido a ninhada que espreitando-a o seu gozo ainda protrai assim movia e assim lhe alceia a mirada a imagem santa as asas que de tais e tantas almas era lá formada rodeando cantava e dizia quais são ao teu senso as notas do meu canto tal é o eterno juízo a voz mortais nota assim como é incompreensível para Dante o canto que ouve é a justiça divina para os mortais fim da nota depois de as chamas do espírito santo se aquietarem no símbolo sagrado que no mundo os romanos honrou tanto ele recomeçou jamais alçado foi a este reino quem não seguiu Cristo antes ou após ao lenho ser cravado nota a águia também foi símbolo do império romano fim da nota ele recomeçou mas vejas há quem brade Cristo Cristo e no dia do juízo mais ausente lhe será que o que não conheceu Cristo com esse será o etíope inclemente quando em dois grupos distintos sereis pobre um rico o outro eternamente nota jamais subiu ao céu quem não tenha seguido Cristo mas também muitos daqueles que ficam clamando Cristo Cristo estarão mais distantes dele do que os que nunca o conheceram mas os infiéis genericamente etíopes condenarão esses cristãos no dia do juízo quando forem se defrontar os dois grupos o dos eternamente ricos e o dos pobres para sempre fim da nota o que os persas dirão aos vossos reis quando virem aquele livro aberto em que se lêem seus feitos mais cruéis lá será visto entre os feitos de Alberto o que logo registrará uma pena que de praga fará o reino um deserto notas no dia do juízo o livro aberto da justiça de Deus Alberto de Habsburgo imperador invadira a Boêmia cuja capital praga será destruída fim das notas lá será visto o mal que sobre o Sena causa falsificando a sua moeda quem sofrerá na caça a última pena nota Felipe o Belo que falsificava a moeda morreu numa caçada fim da nota lá será vista a soberba que obseda que o inglês desvaria e o escocês que das velhas fronteiras não arreda nota o rei Eduardo um da Inglaterra tentara dominar a Escócia que resistiu fim da nota e ver-se-á a luxúria e a flacidez do de Espanha e em Boêmia esse que teme por jamais ter ousado a intrepidez nota os reis Ferdinando IV da Espanha e Venceslau IV da Boêmia fim da nota ver-se-á o caso de Jerusalém e com I representada a sua bondade e a oposta qualidade com o M nota de Carlos II de Anjou rei de Nápoles que se pretendia rei de Jerusalém a bondade seria classificada com I 1 e a oposta qualidade com M 1000 fim da nota ver-se-á ainda a avareza e a indignidade do que da Ilha do Fogo a sorte rege onde Anquise encerrou sua tarda idade nota a Ilha do Fogo onde morreu Anquise pai de Enés é a Sicília e o seu soberano Frederico II de Aragão fim da nota e para que expor sua pequenez se enseje dele se escreva com abreviaturas e assim para tudo o espaço nos sobeje e as obras todas saberão impuras do tio e do irmão que geraram de tal estirpe e duas coroas as desventuras nota o tio de Frederico II foi Tiago rei de Majorca e o irmão Tiago II rei de Aragão fim das notas ou melhor fim da nota e os reis de Noruega e Portugal lá aversião e o que tentou forjar o cunho veneziano para seu mal ó Hungria feliz se mais não se deixar oprimir e Navarra afortunada se nos montes que a envolvem já se armar notas acon sete e Dionísio o lavrador Estevam Urósio rei da Sérvia e da Croácia acusado de falsificar moeda de prata em Veneza fim das notas e queiram todos crer que como entrada disso também Nicózia e Famagosta do seu bestial rei se lamenta e brada que de outros ombros não se desencosta notas Nicózia e Famagosta as duas mais importantes cidades de Chipre sob o rei Henrique II de Lusignan que não é diferente dos outros soberanos fim das notas canto 20 a águia sagrada pede a atenção de Dante para o olho cintilante no qual estão reunidos os espíritos que gozam neste céu do grau mais alto e são nesta ordem Davi no centro da pupila o imperador romano Trajano Ezequias rei filho de Davi o imperador Constantino Guilherme II rei da Sicília e Apulia e por fim Rifeu o defensor de Troia Ante a surpresa manifestada sem palavras por Dante que conhecia como pagãos o imperador Trajano e certamente o troiano Rifeu antigo de tantos séculos a águia lhe explica que ambos haviam se tornado cristãos Trajano trazido do limbo para a terra onde adquirira a fé e Rifeu por graça direta de Deus que lhe abriu uma fonte secreta e depois fê-lo receber o batismo pelas três virtudes teologais No fecho do canto essas duas almas assistem à explanação sobre suas salvações e Dante atribui o lampejar das luzes que as recobrem ao ato de pestanejar da pessoa que concorda com o que está ouvindo Quando aquele que o mundo inteiro aclara deste nosso hemisfério já descende e do dia toda a terra desampara O céu que dele só até então resplende logo se torna outra vez aparente por muitas luzes que só uma acende Nota Estrelas e planetas iluminados pelo sol Fim da nota Esse modo do céu me veio à mente quando o signo dos guias justos e altivos no sacro rosto se tornou silente Nota A águia é também o signo império romano Fim da nota Pelo que então aqueles lumes vivos mais reluzindo iniciaram cantos que ora vagos recordo e fugitivos Ó doce amor que divisõe os mantos vestida ardias naquelas harmonias que só inspiravam me pensamentos santos Depois das caras gemas luzidias que o sexto lume adornam justiceiro calaram suas celestes melodias ouvi como o murmúrio de um ribeiro que líquido de pedra em pedra flua puro mostrando o jorro seu primeiro E como o som no punho se efetua da cítara assim como no orifício da gaita pelo ar que nele atua assim isento de aguardar auspícios o murmúrio da águia lhe subiu pelo colo que era lhe propício e uma voz se tornou que lhe saiu pelo rosto palavras a formar quais o meu coração as pressentiu a parte em mim que ver e sustentar pode o sol começou águia mortal ora tu deves fixamente olhar que dos fogos que formam o total da minha imagem o que lá sentila o sumo representa crucial esse que luse ao centro da pupila o cantar foi do espírito santo que a arca transladou de vila em vila o mérito ora sabe do seu canto por quanto de sua escolha resultou o prêmio que lhe corresponde tanto notas o rei davi que transportou cantando e dançando humildemente a arca santa até jerusalém os salmos fim das notas dos cinco aos quais meu supercílio dou aquele que ao meu rostro mais se acosta é o que a pobre viu vinha consolou do que custa ele tem hora a resposta não seguir cristo por sua experiência desta ditosa vida e mais da aposta nota o imperador romano trajano que adiou a sua partida para a guerra por oferecer justiça a velhinha que lhe pedia castigo para os matadores do seu filho sua alma estava no limbo e ele foi trazido vivo pelas preces de são gregório para a terra onde adquiriu a fé cristã fim da nota e o que o sucede na circunferência da qual eu falo pelo arco superno morte adiou por ver a penitência sabe agora que o julgamento eterno não se altera por só um apelo amigo que lá futuro faça o que era odierno nota o rei Ezequias filho de Davi ao receber o anúncio de sua próxima morte pediu a Deus seu adiamento por alguns anos com a intenção de agir conforme os seus ditames e garantir a sua vida futura agora que é beato ele sabe que a decisão de Deus de prolongar a sua vida foi por reconhecer seus bons propósitos fim da nota o outro é o que se mudou com as leis comigo e a boa intenção que deu mau resultado por ceder ao pastor o grego eu digo ora ele vê que o mal originado do seu bem proceder não lhe é nocivo embora o mundo então tenha arruinado nota o imperador constantino que transferiu a sede do império para bizâncio e deixou o poder temporal de roma à jurisdição do papa fim da nota nota e aquele que do arco está no clivo guilherme foi que aquela terra chora carlos sofrendo e frederico vivo ora ele sabe como se enamora o céu do justo rei que a primazia do seu fulgor nos faz saber agora nota guilherme segundo rei da sicília e apulha lastimado pelos que padecem sob o atual rei de nápolis carlos segundo e o da sicília frederico segundo fim da nota quem lá no mundo pecador creria que o troiano rifeu neste jucum do planeta a quinta santa luz seria nota rifeu citado por virgílio na ineida como o mais justo dos troianos do qual pouco mais se sabe além de ter morrido na defesa de sua cidade fim da nota ora muito ele sabe do que o mundo saber não pode da graça divina embora a sua visão não chegue ao fundo qual cotovia que só voando trina pelo ar imenso e aquieta-se na paz depois do último canto que a fascina tal pareceu-me ora a imagem que traz do eterno o selo por cujo querer coisa qualquer aquilo que é se faz e embora fosse-lhe o meu parecer qual vidro que ocultar algo pretesta em silêncio não pude me conter da minha boca então que coisa é esta me arrancou com a força do seu peso que de faíscas levantou grã festa e logo então com o olho mais aceso a abençoada imagem ouvir-se fez e por não me reter assim surpreso vejo bem disse que essas coisas cres sem saber como porque as digo eu que acreditando ocultas ainda as vezes tu fazes como aquele que aprendeu da coisa o nome mas não sua essência que ele não vê se alguém não lhe alça o véu regnum coelorum suporta a violência se de tanta esperança ardente for que até vença a divina providência não como homem de homem agressor mas a vence porque ela ser vencida deseja e vence com o seu amor nota o reino dos céus suporta a violência quando ela for determinada por tanta esperança que consiga vencer a divina providência que em tal caso deseja ser vencida assim vencendo com o seu amor fim da nota a prima e a quinta luz que aqui encendida vez no meu cílio estranhas porque a vez nessa região dos anjos acolhida não deixaram seus corpos como crês ainda infiéis mas cristãos de firme fé a dos por vir e a dos passados pés nota cristãos de firme fé um no cristo que teria e outro no que já teve os pés cravados na cruz fim da nota que uma do inferno de onde nunca é possível por vontade sua envolver com seu corpo voltou e foi mercê de esperança que pôs todo o poder na prece a Deus para ressuscitá-la e despertar então o seu querer a gloriosa alma de que ora se fala tornada a carne onde pouco estaria nele confiou que podia ajudá-la e confiando tal chama a incenderia de ver o amor que a morte sua segunda digna foi de chegar a esta alegria nota a alma de trajano morto foi trazida do limbo para que pudesse praticar a fé e em sua segunda morte ser digno da salvação fim da nota a outra por graça que de tão profunda fonte e rompe que nunca criatura sua primeira onda sorveu se te bunda a justiça voltou sua maior cura donde de graça em graça Deus lhe abriu o olhar a nossa redenção futura na que ela acreditou e repeliu desde então o poder do paganismo do qual os praticantes advertiu das três mulheres recebeu batismo que tu viste do carro a destra roda e antes mil anos foi do cristianismo nota a outra a alma de Rifeu recebeu a graça de beber o primeiro gole da mais profunda fonte e dedicou a sua vida a justiça até Deus numa segunda graça fazer-lhe conhecer a nossa redenção futura que ele aceitou recebendo mil anos antes de Cristo o batismo que lhe foi outorgado pelas três virtudes teologais aquelas que Dante conhecera no paraíso terrestre purgatório 29 121 129 fim da nota ó predestinação como se engoda a tua raiz nos modelos estreitos de quem a causa prima não vê toda e vós mortais freai vossos conceitos ao sentenciar que ainda nós que Deus vemos não conhecemos todos os eleitos dessa falta contentes nos fizemos pois nosso bem nesse bem se refina que aquilo que Deus quer é o que queremos assim foi que dessa imagem divina para iluminar a minha curta vista dada me foi suave medicina e como ao bom cantor bom citarista faz concordar a vibração da corda com que o canto mais gosto conquista assim na santa imagem me recorda os dois lumes ter visto ao seu falar tal como pestaneja quem concorda fazerem seus lampejos tremular nota as almas dos dois antigos pagãos que receberam a graça ouvindo a fala da águia que relata a salvação que elas receberam pestanejam como quem concorda essas manifestações são percebidas por Dante pelo lampejar das luzes que recobrem seus semblantes ocultos fim da nota canto 21 Dante olha para Beatriz que lhe diz estar impedida de lhe sorrir porque agora o seu acrescido fulgor não seria suportado pela sua vista eles estão no sétimo céu de Saturno onde encontram-se as almas dos contemplativos surge à frente deles uma escada de ouro altíssima cujo topo a vista de Dante não alcança da qual descem inúmeros espíritos um dos quais se aproxima de Dante que lhe pergunta qual a razão que o fez entre todos procurá-lo e em seguida a explicação pela falta de danças e cantos neste sétimo céu a diferença de todos os anteriores os sentidos mortais de Dante é a resposta não aguentariam a intensidade do seu som nem o fulgor do riso de Beatriz como ela já lhe dissera quanto à primeira pergunta ela seria irresponsível até para um serafim Dante não insiste e só lhe pede se identificar ele é Pedro Damião que foi monge camaldolês em Cátria e depois no mosteiro de Santa Maria em Ravena e já bem velho foi cardeal daí passa para uma violenta denúncia dos seus sucessores que faz a correr à sua volta da escada de ouro inúmeros lumes que o festejam com um grito de solidariedade ao qual os sentidos de Dante não resistem já estava o meu olhar fixo no rosto da minha dama e nele a persistir meu pensamento a nada mais proposto e ela não sorria se eu fosse rir começou ela então tu haverias qual sêmile de em cinzas te esvair nota sêmile instigada pela maldade e ciumenta de Juno pediu a Júpiter que se lhe mostrasse em todo o seu fulgor e caiu em cinzas fim da nota que o encanto que o encanto meu que nas escadarias deste palácio tanto mais se acende quão mais se sobe como já sabias se não se temperar tão mais resplende que o teu mortal poder ao seu fulgor fronde qualquer seria que um raio fende alçado alçado estás ao sétimo esplendor que sob o peito do leão ardente mistura aos raios seus o outro valor fixa a hora atrás dos olhos teus a mente e deles faz espelhos a figura que nesse espelho te será aparente quem pudesse idear joia mais pura que contemplar o aspecto seu beato quando voltei-me para outra postura entenderia o quanto me foi grato obedecer a quem aos céus me porta ao cotejar com um ou outro fato notas nessa época do ano março abril saturno a estrela fria e seca para onde dante e beatriz foram alçados está em conjunção com o leão beatriz incita dante a desviar dela o seu olhar para a nova estrela e ele corteja o prazer de mirá-la com o de lhe obedecer o mundo mitológico teve sob o reinado de saturno a idade de ouro como um raio de sol vi que subia uma escada tão alta que acender-lhe ao fim minha visão não poderia e vi também por seus degraus descer tantas luzes que achei que todo o lume que haja no céu lá viesse verter e como por seu natural costume para aquecer suas plumas ao raiar do dia formam as gralhas grão cardume depois umas se vão sem mais voltar outras voltam para donde haviam partido e outras revoam no mesmo lugar aqui esse modo foi-me sugerido vendo essas luzes tal fulgor juntá-las quando um certo degrau foi atingido e uma que vindo a nós via abandoná-las tão mais brilhava que eu dizia pensando percebo bem o amor que me assinalas mas aquela de quem o como e o quando espero por falar se cala e eu contra a vontade atino e não demando e ela então que bem via o silêncio meu na visão de quem toda coisa vê livra disse-me o grão desejo teu e eu comecei meu mérito não é de uma resposta tua digno bastante mas por quem de hidagar má dá mercê nota pela mercê de Beatriz fim da nota ó santa vida que na tua radiante beatitude te escondes me aquinhoa da causa que te trouxe a mim diante e da razão que faz nesta coroa o canto celestial emudecido que lá nas outras tão devoto soa de mortal a visão tu tens e o ouvido disse ela e ora por isso não se canta e o riso de Beatriz não tens ouvido nota Dante pergunta a esse espírito por que dele ele só se avizinhou e por que não há cantos nesse céu como nos anteriores ele responde que os sentidos de Dante não aguentariam a sua intensidade como o novo fulgor de Beatriz que ela já o avisara de evitar fim da nota abaixo nos degraus da escada santa tanto desci só por fazer-te festa com a palavra e com a luz que aqui me emanta nem mais amor tornar-me fez mais presta que há mais amor que nos mais altos ferva como este flamejar te manifesta mas o amor que com as outras me faz serva pronta ao conselho que o mundo governa para tal sorteou-me que o teu dito observa bem vejo respondi sacra luzerna que é o vosso amor bastante nessa corte para seguir a providência eterna mas estranha-me a ideia que comporte porque predestinada foste só para este fim fora outra tua consorte não aguardou-me o último verbo pro clarão agora em torno do seu centro ficar girando qual céleri mó e o amor falou-me que guardava dentro divina luz para mim se protende penetrando esta luz na qual me adentro cujo poder que comigo se entende tanto me eleva sobre mim que vejo a suma essência de que ela descende daí vem a alegria da qual flamejo porque a minha visão quanto ela é clara igualar o fulgor da chama em sejo nem poderia a alma que mais se aclara no céu um ser afim te elucidar essa dúvida que te desampara porque em tal fundo abismo vem buscar do estatuto eterno o teu pedido que é defeso a qualquer humano olhar nota a primeira pergunta nem um ser afim poderia responder fim da nota e ao mortal mundo ao ter eslava ouvido isto reporta para que não entente voltar os pés a escopo tão erguido se brilha aqui toda se enterra a mente pensa o que então por lá ela pudera se aqui não pode ainda que o céu a sustente tão convenceu-me a sua palavra Vera que a questão vi perdida e abandoneia e limitei-me a lhe indagar quem era de Itália entre dois mares na cadeia de montanhas vizinha a pátria tua onde o raio mais próximo estrondeia sob a crista de cátria se situa antigo eremitério consagrado onde só adoração se preceitua foi seu terceiro dito assim encetado e prosseguiu eu lá na fé mais viva ao serviço de Deus me hei dedicado tanto que só de alimento de oliva levemente passava estios e gelos com meus irmãos na paz contemplativa quantos para estes céus pôde trazê-los esse claustro que de erros sofreu dano que ora não conviria mais escondê-los lá o meu nome foi Pedro Damiano e na outra casa Pedro pecador de Maria Virgem no Adriático Plano fui instado do chapéu ao cargo mor da mortal minha vida à conclusão que agora passa do mal ao pior nota ele é Pedro Damião que na velhice chegou a cardeal fim da nota Vinha um cefaz e o vaso de eleição do santo espírito magro e carente a mendigar sua parca nutrição nota São Pedro cefaz e São Paulo o vaso de eleição magros e descalços satisfaziam-se de qualquer alimento fim da nota ora quem dum e outro lado os sustente e os leve querem os pastores quanto mais pesados e atrás quem os aguente cobrem os palafréns com o seu manto sob um só couro assim duas bestas vão ó grã paciência que suportas tanto nota os modernos pastores de tão gordos precisam de quem os sustente de ambos os lados e os seus mantos descendo também sobre os seus palafréns agasalham duas bestas de uma só vez fim da nota a tal fala vi muito lume então degrau a degrau descer e rodopiar crescendo a cada giro o seu clarão e à volta dele vindo-se assentar tão alto um grito deles irrompeu que a nada aqui poderia comparar nem o entendi que o estrondo me venceu canto 22 recuperado do desmaio do canto precedente aparece a dante a alma de são benedito o fundador do mosteiro de monte cassino ao qual dante pede de se mostrar sem o manto de luz que o envolve isso ele responde só será possível no empírio para onde se chega pela escada de ouro essa que agora os homens não procuram mais pisar desde que a sua ordem beneditina restou só no papel a um simples aceno de beatriz dante inseta a subida da escada e chega ao oitavo céu o das estrelas fixas e justamente na constelação de gêmeos sob cujo influxo foi o seu nascimento em florença e beatriz o convida a olhar para baixo e olhar para o movimento dos sete céus que eles atravessaram e o triste aspecto da terra da qual ele não demora envolver os olhos para os olhos de beatriz vencido pelo espanto a minha guia voltei-me como a criança que corre sempre para o lado no que mais confia e ela então como faz mãe que socorre prontamente o assustado filho seu com a voz que faz que do temor se aforre disse não sabes que tu estás no céu que aqui no céu tudo que há é santo e o que se faz justo zelo moveu como haveria-te transtornado o canto e o meu rir ora podes conceber se aquele grito atribulou-te tanto em que aprece ocultar-se ao teu entender que pretendia a vingança severa que antes da morte ainda irás conhecer nota veja canto anterior fim da nota em que aprece ocultar-se ao teu entender que pretendia a vingança severa que antes da morte ainda irás conhecer a espada aqui não muito presta opera nem tarda exceto na opinião de quem ou a almejando ou a temendo a espera mas ora vouve o olhar para mais alguém e verás muito espírito elevado se como indico o vou veres além como ela quis o olhar tendo voltado sem esferas eu vi que juntas mais ardiam por seu fulgor multiplicado estava eu como quem susta os sinais do seu desejo de pedir temente o que imagina possa ser demais e a maior mais resplandecente das luzes achegou-se para o almejo meu de si que ela viu fazer contente e a ouvi dizer se visses como eu vejo a caridade quanto entre nós arde darias ao teu querer maior ensejo mas para que a hesitação tua não retarde o alto teu fim direta dou resposta ao teu querer que é vão que mais se aguarde o monte que cassino tem na encosta já fora frequentado na sua cima pela gente enganada e mal disposta e aquele eu sou que lá levei por prima vez o nome de quem vos transmitiu a verdade que tanto vos sublima e tanta graça sobre mim lusiu que eu afastei as vilas circundantes do ímpio culto que o mundo seduziu notas havia ali antigamente um templo romano dedicado ao deus apolo quem fala é são benedito que primeiro levou ao monte cassino o nome de cristo fim das notas e estes fogos homens contemplantes foram do ardor acesos necessário a nutrir flor e fruto edificantes aqui está Romualdo aqui Macário aqui estão meus irmãos que no mosteiro firmaram seu empenho missionário nota São Romualdo de Ravenna fundador do convento de Camaldoli e São Macário de Alexandria discípulo de Santo Antônio Abade fim da nota e eu então o afeto verdadeiro que demonstras por mim e a boa prestança dos teus que eu noto em seu luzir fragueiro tanto acresceram minha confiança como o sol faz a rosa quando aberta e deixa até a maior de sua possança ora tu pai a minha mente alerta se tanta graça alcançar possa que eu te veja com tua imagem descoberta e ele irmão o alto desejo teu será cumprido na última esfera onde se cumpre outro qualquer e o meu lá perfeito maduro e inteiro impera o teu desejo e resta no lugar lá toda a parte em que sempre estivera por não ter polos nem no espaço estar lá nossa escada tem o termo seu e assim é que se furta o teu olhar o apoio extremo seu não escondeu outrora quando ao patriarca jacó de anjos plena sem fim apareceu mas por subi-la ninguém mais do pó da terra os pés levanta e a regra minha dos textos seus a ruína aguarda só no interior da abadia ora-se a ninha a espelunca e o que a túnica pretende é saco cheio de relis farinha mas mesmo a forte usura não ofende tanto de Deus o gosto como o fruto que o coração dos monges tanto acende porque o que a igreja aguarda é o contributo para os que pedem por Deus se devolver não para parentes ou fim mais poluto nota o fruto é a renda dos mosteiros fim da nota tão fraca é a mortal carne que o poder não dura mais de um bom empreendimento que o brotar do carvalho ao frutecer nota vinte anos fim da nota começou Pedro de ouro e prata abstento eu só com orações e com jejum com modéstia Francisco o seu convento do começo ao mirar de cada um convento a queda tida em seu percurso de puro não verás resto nenhum entretanto o Jordão vou ver seu curso foi mais e o mar se abrir quando Deus quis grandioso do que aqui será o recurso isso foi que ele disse e a sua feliz família logo após se recolheu que como um turbilhão subiu e Beatriz já com um aceno só me prescreveu que atrás deles a escada eu acendesse tanto ela pôde sobre o estado meu nunca cá embaixo onde se sobe e desce naturalmente gesto tal foi feito que a esse vou comparar se pudesse que ao triunfo leitor perca eu o direito por cujo amor a miúde lamento os meus pecados e me bato o peito se do fogo a escapar não foi mais lento que o teu meu dedo quando apareceu dos gêmeos o astro e nele eu tive assento triunfais estrelas lume que verteu de tua virtude a mim o dom inteiro de que possa orgulhar-se o engenho meu com voz surgia e findava o seu carreiro aquele pai de toda mortal vida quando o ar toscano eu respirei primeiro e quando foi minha graça concedida de entrar na alta roda que aqui gira vossa constelação me foi sortida nota o signo que segue o do touro é o de gêmeos ao chegar ao topo da escada que Beatriz lhe acenara para subir Dante alcança o oitavo céu o das estrelas fixas na constelação de gêmeos sob a qual ocorreu o seu nascimento em Florença fim da nota a voz devotamente ora suspira minha alma por rogar-vos a pitidão a tarefa maior que a si a estira próximo estás da última salvação começou Beatriz que ora tu deves aguda e clara ter a tua visão antes porém de que ainda mais te eleves mira para baixo e vê quanto do mundo te fiz patente sobre teus passos breves para que tu quanto mais possas jucundo te apresentes à tropa triunfante que alegre vem por este céu rotundo a todas retornei com o olhar pujante a sete esferas e entre elas vi este globo tal que sorri pelo seu vil semblante e a opinião por certo não exprobo que pouco o preza mas alguém que o elida dos seus cuidados certamente é probo nota Beatriz convida Dante a mirar para baixo os sete céus que eles juntos atravessaram a visão da terra o faz sorrir pelo seu vil aspecto e pensar com admiração nas pessoas que mesmo em vida a eliminaram dos seus pensamentos fim da nota a filha de latona via incendida livre da sombra que fizera então que a cresce em partes densa ou expandida o fulgor do teu filho ó hiperião pude suster ao ver como se move ó maia e dione a vossa geração e apareceu-me o temperado jove em meio ao pai e ao filho e o entendimento tive do que suas variações promove nota voltando o olhar para a lua a ver livre das manchas que da terra o faziam crer que fosse de variada densidade purgatório 20 131 pode suster o fulgor do sol hélios filho de hiperião ver o movimento de mercúrio filho de maia vênus filha de dione e júpiter entre o seu pai saturno e seu filho marte fim da nota e vi de todos sete em movimento quanto são grandes e quanto velozes e de seus postos o distanciamento e o canteiro que tão nos faz ferozes dos gêmeos nos confins ao percorrê-los todo corri das fontes suas às fozes e os olhos volvia então aos olhos belos nota e após mais uma olhada para a terra o pequeno canteiro que os torna tão ferozes volta para os olhos de Beatriz fim da nota canto 23 Beatriz está absorta e Dante inquieto na expectativa mas o céu se ilumina as luzes dos beatos lhe anunciam as fileiras do exército de Cristo que acompanham o seu triunfo Cristo sobe ao impírio iluminando com seu fulgor ao qual Dante não resiste a coroa que se forma à volta da Virgem Maria que o acompanha em sua elevação como o pássaro em meio à amada fronde no ninho com sua cria tendo pousado toda a noite que as coisas nos esconde que para ter a visão do ninho amado e da arte do sustento seu na hora da dura faina que é do seu agrado num galho descoberto pousa agora e com ardente anseio o sol aguarda fixo mirando para onde surge a aurora assim a minha dama eu vi galharda e atenta e com a sua visão ereta ao cimo em que seu moto o sol retarda nota observando o movimento do sol tem-se a impressão de que no zenit ele se mova mais devagar fim da nota com o que ao vê-la assim sófrega e inquieta tornei-me como alguém que ainda esperando algo diverso a confiar-se aquieta recompensada foi-me a espera quando ao meu desejo saudaram as primeiras luzes do céu mais e mais se aclarando e disse Beatriz eis as fileiras do triunfo de Cristo e todo o fruto colhido nestas rodas altaneiras do rosto seu num fogo só evoluto e dos olhos de tal Letícia plenos sem comento passar melhor reputo tal como em seus plenilúnios serenos trívia sorri entre as ninfas eternas que recantos quaisquer tornam a menos eu vi sobre milhares de luzernas um sol que todas elas acendia qual faz o nosso para as luzes supernas e pela viva luz transparecia a reluzente substância tão clara ao olhar meu que sustê-la não podia nota trívia ou diana é a lua fim da nota ó Beatriz suave guia e cara disse ela o que venceu tua resistência é virtude a qual nada se compara lá estão sabedoria e onipotência que a estrada abriram entre o céu e a terra que houveram entre si tão longa ausência nota sabedoria e potência são os atributos de Cristo que restabelecem o entendimento entre Deus e os homens que fora cortado desde o pecado original fim da nota qual raio que da nuvem se desserra por sua expansão que faz que o vão lhe acabe e abaixo contra sua natura a terra minha mente a acolher mais do que cabe nela de excelsa exaltação rompeu de si mesma e o que foi ora não sabe nota a alma de Dante rompeu seus limites ao acolher mais do que podia conter e ele não recorda o que aconteceu fim da nota abre os olhos e vê como sou eu coisas tu viste que agora capaz estás de sustentar o riso meu estava eu como alguém que se refaz de esquecida visão e busca agora sua mente em vão reconduzir para trás quando essa oferta ouvi merecedora da gratidão que para sempre respeite o livro que o passado meu memora mesmo das línguas todas o deleite se tivesse eu que Polínia e irmãs tanto nutriram do dulcíssimo seu leite não diria que um milésimo o meu canto de quanto o de Beatriz santo sorriso iluminava o seu aspecto santo assim por vez contando o paraíso convém que salte este sacro poema como o viandante à frente de um aviso mas quem considerar o grave tema e o mortal ombro que com ele arca não o censure ainda que às vezes trema que não é rota para exígua barca a que ora fende a proa instigadora nem para piloto de vontade parca por que tanto o meu rosto se enamora que o olhar desvias deste adamantino jardim que no fulgor de Cristo enflora aí está a rosa em que o verbo divino carne se fez os lírios aí estão cujo olor mostrou o rumo genuíno nota aí estava a rosa mística a virgem Maria na qual Cristo o verbo divino tornara-se carne fim da nota assim Beatriz e eu que a sua lição sempre fui pronto dispus-me a engajar a débil força de minha visão qual por um raio de sol que furar a serração belo prado de flores que suja ao ensombrado meu olhar assim vi agora turmas de esplendores de cima acesos pelas luzes pias que a origem escondiam de seus fulgores ó virtude cortês que os alumias pra cima te afastasse pra dispor me espaço às luzes que ei ainda sombrias notas Cristo a virtude cortês elevara-se ao empírio onde a fraca visão de Dante não podia percebê-lo o nome dessa flor é a Virgem Maria fim das notas e quando foi patente ao olhar meu o qual e o quanto dessa viva estrela que no alto vence como aqui venceu baixou do céu uma fulgida vela formando um arco a guisa de coroa que a circundou girando à volta dela a melodia que mais amena soa e cai embaixo do ouvinte a alma inspira seria qual nuvem que fendida a troa comparada ao soar daquela lira que a bela gema cantando abençoa que faz do céu mais clara uma safira nota a safira é a Virgem Maria fim da nota o amor angélico eu sou que coroa o júbilo do seio a emanar que abrigou a nossa almejada pessoa e senhora do céu te acompanhar irei para o filho teu quando mais pia tornares essa esfera ao lhe chegar nota assim terminava o canto da coroa angelical fim da nota com isso da coroa a melodia findava enquanto os outros lumes seus faziam soar o nome de Maria o régio manto de todos os céus do mundo que mais ferve e mais se assoda levado pelo alento e o dom de Deus já sobre nós estendia a sua roda porém tão longe então do meu ambiente que oculta a minha vista ainda era toda nota o régio manto é o primum mobile o nono céu cristalino e o mais veloz fim da nota por isto por isto o meu olhar não foi potente para acompanhar a coroada chama que subia para chegar a sua semente nota a chama da virgem acompanhada pela luz angelical para chegar a sua semente o seu filho Cristo que subia fim da nota qual criancinha que depois da mama para mãe tendendo os braços lhe confia o alegre agrado que as faces lhe inflama assim se levantou toda a alma pia com a sua chama a devoção imensa demonstrando que tinha por Maria então restaram a minha presença Regina Coelho a cantar com doçura tal que mais nunca esqueci sua querença ó quanto se recheiam de fartura as ricas arcas que o seu justo louro colheram lá da boa semeadura aqui se vive e goza-se o tesouro que se adquiriu padecendo no exílio de Babilônia ao desprezar seu ouro nota a servidão que os hebreus padeceram no exílio da Babilônia fim da nota do filho de Maria e de Deus com o auxílio aqui triunfa com a sua vitória e os pais do antigo e do novo concílio o que as chaves detém de tanta glória nota e com os pais do antigo e do novo testamento aqui triunfa São Pedro fim da nota canto vinte e quatro Beatriz dirige-se às almas que restaram no nono céu após a elevação triunfal de Cristo seguido pela virgem para que acolham Dante em suas celebrações e lhe deem acesso à fonte do saber que as descedenta São Pedro sai do grupo e se dispõe a acatá-la ela pede-lhe que examine em profundidade o entendimento que Dante tem da fé o interrogatório desenvolve-se com brilho e perfeita clareza terminando pela entusiástica aprovação do santo ó comunhão eleita a grande ceia do cordeiro de Deus que vos alenta assim que nunca o vosso ansiar sofreia se este a graça de Deus ora sustenta de vossa mesa só com o que sobeja enquanto o tempo ainda de morte o isenta cuidai que a sede sua saciada seja rorejaio que vos descedentando estáis da mesma fonte que ele almeja nota Beatriz pede às almas dos beatos que gozam da comunhão total com Deus a grande ceia da qual a graça de Deus dispensa a Dante e suas sobras que o acolham no gozo da fonte do saber fim da nota assim Beatriz e as almas rodeando quais esferas que um polo só equipara a sua volta ficaram flamejando qual na primeira roda a quem repara do engenho de um relógio essa parada parece enquanto a última dispara tal dos lumes do coro que variadamente dançavam agora a riqueza eu buscava estimar rija ou causada naquele em que notei maior beleza vi fulgurar um fogo tão feliz como chama não vira tão acesa e três vezes à volta de Beatriz um canto lhe verteu de tanto enlevo que a memória que indago não me diz logo salta minha pena e mais não escrevo se ao que não hei das palavras amigas buscar no imaginário não me atrevo ó minha irmã que a concordar me obrigas pela tua devoção diz-me o teu fito com o qual do belo coro me desligas então parando esse fogo bendito a minha dama endereçou a fraterna palavra ao modo como acima hei dito e ela ó do grande homem luz eterna a quem nosso senhor deixou as chaves que ele portou desta alegria superna testa este homem sobre usuais ou graves pontos a teu prazer da nossa fé que as ondas os teus passos fez suaves se ele bem ama e bem espera e crê não te é oculto a visão tu propicia que aqui reflexo tudo que é se vê mas se este reino os cidadãos seus cria na vera fé para glorificá-la a ele ora a incumbência caberia nota do coro das almas destaca-se a mais brilhante que se dirige a Beatriz indagando-lhe qual é o fito de seu pedido e ela identificando-o como São Pedro que caminhou sobre as águas lhe pede que interrogue Dante sobre a sua fé fim da nota tal como o bacharel se arma e não fala até o mestre propor a sua questão por discuti-la não por aprová-la assim me armava eu de qualquer razão enquanto ele inquiria para estar provido a tal requesta e a tanta profissão ó bom cristão diz e se decidido o que é a fé e eu levantei a fronte para aquela luz de onde isto havia surgido voltei-me então para Beatriz que prestamente sinal me fez para que eu fizesse a água da minha fonte manifesta que a graça que ora faz que eu me confesse com o sumo seu campeão disse eu a prestância dá-me porque os conceitos bem expresse e após com a pena fiel em concordância do irmão teu que contigo ao reto intento então Roma guiou a fé é a substância das coisas esperadas e o argumento das coisas para nós não aparentes e essa é a sua vera essência que eu sustento nota a primeira pergunta o que é a fé Dante responde que de acordo com São Paulo ela é a substância das coisas esperadas e argumento das coisas que não são aparentes fim da nota e eu vi está certo se como ele sentes a fé e primeiro as suas razões procuras fundamentais e após as evidentes e eu as coisas profundas e puras que permitem-me aqui ter sua visão aos nossos olhos lá são tão obscuras que só existem por nossa convicção na qual se funda a esperança que temos e de substância toma o nome então e é sobre essa crença que podemos argumentar sem termos outra vista donde o nome argumento que lhe demos se de errar quem na terra assim conquista a doutrina tão bem fosse defeso não haveria lá espaço para sofista isto surgiu daquele amor aceso que acrescentou bem soubeste dizer ora dessa moeda a liga e o peso mas dize-me se a tens em teu poder e eu sim a tenho lúcida e rotunda tanto que nela nada ei por temer surgiu então daquela luz profunda que lá esplendia essa joia cara sobre a qual toda virtude se funda de onde te veio e eu a chuva clara do espírito santo que é difusa na voz que a antiga e a nova folha exara é o argumento que a torna a mim conclusa tão sutilmente que por contrariá-la qualquer questão ia parecer-me obtusa ouvi depois a voz que assim te embala que toda antiga e nova folha exorna porque tu acolhes por divina fala e eu o que verdadeira a mim a torna as obras são que vieram que natura nem ferro a brasa nem bate bigorna dize a resposta foi quem te assegura se isso aconteceu que o mesmo o diz que quer prová-lo e ninguém mais o jura se o mundo inteiro o cristianismo quis disse eu sem mais milagres já esse um foi tal que nenhum outro lhe condiz pois que pobre tu entraste e em jejum no campo a semear a boa planta que foi videira e hoje é espinho comum nota a igreja que por sua corrupção passou de videira para espinho fim da nota ao terminar da alta corte santa um deus louvemos logo foi elevado na melodia que lá no alto se canta e esse santo barão que interrogado ramo a ramo subindo já me havia tanto que a copa havíamos já alcançado tornou-me a graça que piamente guia o teu intelecto até agora te abriu a boca tal como abrir-se devia tanto que aprovo o que dela surgiu mas deves ora expressar o que crês e de onde veio quando a ti se abriu ó santo padre espírito que vês ora o que acreditaste e que venceste rumo ao sepulcro outros mais jovens pés eu comecei queres que eu manifeste a substância do crer meu pronto e cheio e dele a origem também requereste nota são pedro embora idoso foi o primeiro dos apóstolos a chegar ao sepulcro de cristo ressurgido fim da nota e ora eu vou responder num Deus eu creio eterno e só que o céu inteiro move e morto sempre em amoroso anseio minha crença não só ei que ma prove física e metafísica e as celestes visões mas a verdade que nos chove sempre daqui e o entendimento destes profetas e dos salmos de Moisés e do evangelho que vós escrevestes creio em eternas três pessoas e as três numa só essência tão muna e tão trina que admite o trato de sois e de es essa profunda condição divina que agora alcanço em minha mente sela a miúde a evangélica doutrina este é o princípio esta é a faísca e é dela que uma chama vivaz então estala e em mim senti-la qual no céu estrela nota terminando Dante faz a pedido de São Pedro uma paráfrase do credo e é por ele aprovado e abraçado entusiasticamente fim da nota como o senhor que escuta a grata fala e após abraça o servo se alegrando com as notícias assim que ele se cala assim enquanto me benzia cantando três vezes me singiu quando calei o apostólico lume a cujo mando tinha eu falado tanto lhe agradei canto vinte e cinco Dante manifesta a esperança de que a fama do seu sacro poema lhe abra as portas da sua Florença de onde foi banido e que possa na igreja onde recebeu o batismo ser honrado pelos seus concidadãos com o laurel de poeta junto com a confirmação de sua fé já aprovada por São Pedro no final do canto anterior agora Beatriz lhe apresenta São Tiago um dos três príncipes prediletos de Cristo os apóstolos Pedro Tiago e João que simbolizam respectivamente a fé a esperança e a caridade e é sobre a esperança que ele o interroga numa tríplice pergunta o que ela é como ela floresce em sua mente e como lhe chegou Beatriz responde por ele a segunda parte da pergunta para livrá-lo de uma posição embaraçosa e Dante responde à primeira e à terceira mas acrescenta agora São Tiago qual é a beatitude que esperas é Dante responde subir ao céu no dia do juízo com o próprio corpo fala agora o espírito de São João tão fulgurante que Dante fica ofuscado voltando-se para Beatriz tem a decepção de não conseguir enxergá-la embora ela esteja tão próxima se acontecer que este sacro poema no qual tem posto a mão o céu e a terra trazendo-me anos de exaustão extrema vença ainda a versão que me desterra do em que dormi cordeiro aprisco belo hostil aos lobos que lhe fazem guerra com outra voz enfim com outro velo com o laurel de poeta irei à fonte do meu batismo por singido tê-lo porque lá entrei nesta fé que de fronte a Deus as almas leva e porque após em nome dela Pedro ornou-me a fronte nota São Pedro no canto anterior aprovou a exposição de Dante sobre a fé fim da nota moveu-se então um lume para nós daquela esfera que nos deu a divícia do guia primeiro que Cristo aqui pôs e a minha dama cheia de Letícia olha me disse olha eis o barão por quem lá embaixo viaja-se à Galícia nota surge agora São Tiago cultuado no santuário de Compostela na Galícia Espanha fim da nota tal como quando um pombo pousa ao chão junto de um outro e cada qual expande volteando e arrulhando a sua afeição assim ora eu vi um o outro grande e glorioso príncipe saudar louvando todo o bem que o céu lhes mande mas toda essa efusão ao terminar coram-me seu fulgor tornou-se tão alto que o não susteve o meu olhar nota coram-me à minha frente fim da nota sorrindo disse-lhe Beatriz então vida excelsa que a generosidade do nosso céu votaste exaltação faz que a esperança nesta altura brade tu o sabes que a viveste tantas vezes quantas Jesus aos três mais deu amizade nota Cristo teve predileção pelos três apóstolos Pedro, Tiago e João símbolos da fé esperança e caridade fim da nota ergue a cabeça e faz que te retezes que qual todo o que vem do mortal mundo aos nossos raios convém que te aveses veio-me este conforto do segundo lume donde volvi os olhos para cima que baixara ante o brilho seu profundo pois que a graça do rei ora te intima a te encontrares antes de tua morte com os príncipes na ambiência sua mais ima faz que vendo a verdade desta corte a esperança que em terra tão bem cresce a ti e aos outros dela vos conforte dize o que é e como ela floresce na mente tua e como a ti chegou daquele lume o remate foi esse e a santa alma que as penas me guiou das asas para voo tão culminante assim de responder me liberou filho não há da igreja militante que mais que este espere e isso está escrito no sol que a nossa tropa a luz garante por isso lhe é outorgado que do Egito venha a Jerusalém para conhecer da militância antes de ser proscrito nota por isso lhe é outorgado que na sua condição de vivente no Egito isto é no exílio venha da beatitude celeste de Jerusalém para conhecê-la antes de ser proscrito da militância terrena isto é antes de morrer fim da nota as questões outras que não por saber lhe fizeste mas para que ele transmita quanto alça essa virtude o teu prazer a ele as deixo e engano não reflita nem orgulho o que envero declarar enquanto a graça de Deus lhe permita como responde ao mestre o escolar pronto e alegre quando o conhecimento seu tem ensejo de patentear esperança disse eu é a fé no advento da salvação futura a qual conduz a eterna graça e o merecimento nota Dante responde a primeira pergunta de São Tiago o que é a esperança fim da nota das estrelas muitas veio-me esta luz mas do sumo cantor do sumo guia foi a primeira que em meu peito eu pus espere em ti diz em sua salmodia todo aquele que o nome teu souber e quem de minha fé não saberia tu me verteste com o seu verter em tua epístola após e ora eu despejo por sobre os outros o vosso chover nota e agora a terceira como a ti ela chegou depois de citar Davi o autor dos salmos Dante diz a São Tiago que foi ele mesmo quem em sua epístola lhe infundiu tanta esperança que ainda lhe sobra para infundi-la nos outros fim da nota enquanto isso dizendo no imo eu vejo tremeluzir daquela alma uma chama súbita e presta a modo de lampejo que então soou o amor que ainda me inflama pela esperança que não me compete mais desde que deixei do campo a trama quer que a pergunta feita a ti eu complete sobre a que prezas para que me digas aquilo que a esperança a ti promete e eu a nova escritura e as antigas precisa a meta e ao fito me convida das almas que a si Deus tornou amigas diz Isaías que cada qual vestida de dupla veste em sua terra será e a sua terra será esta doce vida e o irmão teu que melhor esplana lá onde de alvas estolas tem escrito esta revelação certa nos dá nota diz Isaías do antigo testamento e o confirma no novo São João irmão de São Tiago mais elaboradamente que os beatos ressurgirão no dia do juízo com duas estolas brancas a da alma e a do corpo e o seu lugar será o paraíso fim da nota e logo após o fim desse meu dito esperente em T do alto ora se ouvia que acompanhou todo o coro bendito nota esperem em Ti isto é tenham esperança em Ti fim da nota em seu meio uma luz tanto esplendia que se outra houvesse em câncer tal possança teria o inverno um mês de um fim do dia nota a constelação de câncer é visível no hemisfério norte de 21 de dezembro a 21 de janeiro durante a noite logo se ela tivesse uma estrela de tal luminosidade o inverno teria um mês de dia ininterrupto fim da nota e como se levanta e entra na dança a menina com o seu voto de honor à noiva e não por qualquer desvairança assim vi aquele candente esplendor vir aos dois que volteavam na cadência do canto patenteando seu amor entrou assim da dança na sequência e a minha dama a os contemplar no jeito de esposa a feita ao silêncio e à prudência este é quem pousou a fronte sobre o peito do nosso pelicano e ao grão de ver mais tarde foi do alto da cruz eleito a minha dama assim mas sem perder de vista os três faróis aos quais atenta permaneceu durante o seu dizer nota este São João evangelista foi quem na santa ceia pousou a cabeça sobre o peito de Cristo e foi por ele apontado da cruz para ser filho de Maria fim da nota como alguém que firmando a vista intenta de um fraco eclipse o modo acompanhar e por tardar cegueira experimenta assim fiz eu com o último luminar enquanto ouvia por que estás te ofuscando por ver coisas que aqui não tem lugar na terra terra é o corpo meu até quando se igualar nosso número segundo o divino propósito ao seu mando com as duas estolas subindo ao jucum do claustro duas luzes só lhe tem assento e isso relatarás ao vosso mundo nota Dante fica com a vista ofuscada tentando enxergar as duas estolas de São João mas este lhe desmente ter subido ao paraíso conforme a lenda diretamente e com seu próprio corpo que só receberá no dia do juízo fim da nota cessou ante esse dito o movimento da dança e junto o doce som bendito no qual fundia-se aquele triplo alento como a preceito obedecer prescrito os remos que até então a água moveu todos recolhem-se ao som de um apito ah em minha mente como me doeu quando voltei-me por ver Beatriz e não a vi ainda que achasse-me eu tão perto dela e no mundo feliz nota Dante então desistindo de sua procura volta-se para Beatriz mas o ofuscado não consegue vê-la canto vinte e seis São João Batista conforta Dante por sua visão ofuscada e o anima a confiar nos dotes de Beatriz Dante responde confiar no amor do qual Deus é o princípio e o fim solicitado por São João declara que a sua crença é sustentada por argumentos filosóficos e pela sagrada escritura e acrescenta que por ser Deus o próprio bem só pode ser escolhido por quem procure esse bem pois qualquer outro que possa ser encontrado não pode ser mais que um reflexo daquele São João reconhece que o maior amor de Dante está voltado para Deus mas quer saber quais outros motivos o induzem a ele a bela e clara resposta de Dante desperta cantos de júbilo no céu inteiro e o entusiasmo de Beatriz a visão de Dante foi restabelecida e lhe aparece agora a alma de Adão que responde às indagações que Dante apenas formula em sua mente sem expressá-las inquieto pela perda da visão do que a causara o fulgor estupendo a voz ouvi que me chamou a atenção enquanto a cura esperas ia dizendo da vista tua que em mim foi consumida valha-te que a compenses discorrendo começa então e dize que alvo em vida a tua alma e estimar bem poderias sumida a tua visão e não perdida que a dama que por estas rodas pias te dirige no olhar tem o poder que já tiveram as mãos de Ananias nota Ananias com a aposição de suas mãos restabeleceu a visão de São Paulo que for interrompida pelo fulgor de Cristo encontrado na estrada de Damasco fim da nota cedo ou tarde disse eu e a seu prazer venha o remédio que os olhos confortem por onde o fogo entrou do meu querer o sumo bem que contenta esta corte alfa e ômega é de quanto escrito amor me ensina levemente ou forte nota Dante preocupado com sua perda de visão e reconfortado por São João Batista acredita que do poder de Beatriz virá a cura dos seus olhos através dos quais primeiramente lhe chegou o amor do qual Deus é o princípio e o fim fim da nota aquela mesma voz que ora sopito fizera-me o temor do ofuscamento assim incumbiu-me de inteirar meu dito com crivo mais sutil teu pensamento deves esclarecer por definir quem a tal fim dirigiu teu intento e eu por filosófico inquirir e autoridade que daqui descende deve-se em mim esse amor imprimir que o bem enquanto bem quando se entende assim o amor acende e tão maior quanto mais de bondade em si compreende notas solicitado por São João Dante responde que um amor tão grande vem necessariamente de argumentos filosóficos e da autoridade das escrituras que tem a sua origem no céu porque o bem quando é entendido na sua essência estimula tão mais o amor a si quanto mais contenha de bondade isto é quanto maior mais o bem é amado fim das notas logo para a essência que é tão superior que um bem que for a dela se comprova só um reflexo será do seu fulgor mais que para outra convém que se mova a mente amando daquele que sente a verdade que há naquela prova nota logo quem seja capaz de discernir a verdade da prova acima deverá necessariamente orientar o seu amor para Deus a essência onde há tanta superioridade de bem que qualquer outro bem que venha a encontrar não pode ser mais que um reflexo daquele fim da nota essa verdade explica a minha mente o sábio que demonstra o primo amor de qualquer imortal criado em ti nota esse sábio deve ser provavelmente Aristóteles fim da nota aí explica a voz do verdadeiro autor quando diz a Moisés de si falando de todo bem vou mostrar-te o valor nota essa fala é do Deus bíblico Êxodo 23 19 fim da nota tu também me demonstras começando teu grande livro que apregoa o arcano daqui por lá melhor o revelando nota o evangelho de São João é mais explicativo fim da nota e ouvi seja por intelecto humano ou toda a autoridade a ele concorde é a Deus voltado o amor teu soberano mas sentes de outras cordas o fervor de a ele te impelir diz-me então com quantos dentes esse amor te morde não foi-me obscura a devota intenção da águia de Cristo e entendi a conjuntura a que ia levar minha declaração daquelas disse toda a mordedura que a Deus possa mover alma sincera concorreu para minha fé segura que a existência do mundo e a minha e a fera morte que ele sofreu por minha vida e o que todo fiel como eu espera com a viva ciência acima defendida salvaram-me do mar do amor errado e guiaram-me do certo a praia fida as folhas de que é todo o orto enfolhado do eterno hortelão eu amo tanto quanto a elas de bem por ele é dado quando calei um dulcíssimo canto ouvia-se ressoar por todo o céu e dizia Beatriz santo 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 qual luz intensa que o sono rompeu pelo senso da vista que lhe acorre desde a pupila para o centro seu e ao despertado senso algum ocorre no que vê pelo abalo que ainda o intriga enquanto o raciocínio o não socorre assim os olhos meus da última amiga livrou Beatriz com o raio veloz dos seus que a milhas mil sua luz prodiga e ao constatar melhor visão após eu indaguei todo maravilhado de um quarto lume que vi junto a nós e Beatriz nesse fogo abençoado o seu feitor contempla a alma prima que o primeiro poder tenha criado tal como a fronde que dobra a sua cima mas logo a reergue tão que pare o vento só pela própria essência sua que há a rima assim que dei-me ao seu dizer atento e pasmo mas logo me ergui seguro e de vontade de falar sedento e comecei ó pomo que maduro já criado foste e tens ó pai antigo em cada esposa filha e nora eu puro e devoto te imploro como amigo que me fales tu vês o meu querer e porque logo o acates nem o digo de um animal coberto o que tiver que o agite é claro a nós pela maneira da manta que o recobre se mexer de modo semelhante a alma primeira deixava transluzir por sua coberta quando lhe era a minha ânsia lisonjeira e disse sem uma admissão aberta de tua vontade a conheço melhor do que tu entendas qualquer coisa certa porque a vejo no espelho refletor que faz de si exata imagem dos fatos reais sem de si nada expor há quanto tempo indagas Deus me pôs no supremo jardim para o qual Beatriz tão longa escada para ti dispôs e quanto tempo lá eu fui feliz e da grande ira a razão e que eu cite o idioma que lá usei e eu mesmo fiz ó filho não do fruto o apetite foi por si só a razão de tanto exílio mas tão só o exceder do seu limite de onde moveu a dama tua virgílio por quatro mil e trezentas e duas voltas do sol ansiei este concílio e eu vi de todas as estrelas suas novecentas vezes e trinta a estrada vou ver quando eu pisava as terras tuas nota até ser resgatado por Cristo Adão esperou quatro mil trezentos e dois anos no limbo aonde descera por ocasião de sua morte após ter vivido na terra novecentos e trinta anos fim da nota já estava a língua que eu falei apagada antes de aquela obra inacabável a gente de Nemrod ser empenhada porque nenhum influxo desejável aos humanos dos vários que provém do céu por muito tempo foi durável a fala humana é da natura um bem mas o vários seu modo ela confia ao vosso gosto ou a como vos convém antes do exílio à infernal moradia e na terra era ainda o nome desse deus que aqui me reveste de alegria ela chamou-se depois como acontece ao modo dos mortais que é folha entregue ao vento se um cai já a outra cresce no monte que do mar mais alto chegue vivi da vida pura a pecadora desde a hora primeira até a que segue ao saltar o quadrante à sexta hora nota antes disso Adão viveu da pureza ao pecado desde a primeira hora seis horas da manhã até uma depois da hora em que após a sexta hora meio-dia o sol muda de quadrante o que perfaz o total de sete horas canto vinte e sete o manto de luz que recobre São Pedro se avermelha pela sua indignação ante a decadência da igreja e o comportamento do Papa Bonifácio VIII e de seus antecessores João XXII e Clemente V mas prevê a vinda de tempos melhores agora ele e os outros três altos espíritos se elevam para o empírio e Beatriz convida Dante a olhar outra vez para a terra que ele vê de um ponto deslocado de 90 graus para o ocidente em relação à primeira vez depois Beatriz e Dante são levados para o céu cristalino do primum mobile todo uniforme e diáfano por não conter planeta Beatriz explica que o movimento deste é o mais rápido e dele dependem todos os outros e a medição do tempo lamenta em seguida a decadência dos costumes na terra mas no final do canto prevê tempos melhores ao pai ao filho ao espírito santo glória cantava todo o paraíso e eu me inebriava ao doce canto afigurava-me o que eu via um riso do universo no enlevo que eu sentia o ouvido e a vista transmitir ao siso ó gozo ó inefável alegria ó íntegra vida de paz e de amor ó sem ânsia do prêmio a garantia os quatro lumes via ao meu redor e o que viera primeiro a me falar começou a acrescer o seu fulgor até o seu semblante semelhar jovem como seria se ele e Marte pássaros fossem penas a escambar notas Pedro Tiago João e Adão Pedro começou a chorar como ficaria Júpiter se ele e Marte fossem pássaros que trocassem as suas penas Júpiter é claro e Marte avermelhado a providência de Deus que reparte ofício e turno no beato coro havia posto silêncio em toda parte quando ouvi não será-se minha caloro singular quando todos ante o que eu disser verás corar mais do que eu coro aquele que lá usurpa o posto meu o posto meu o posto meu que vaga ora em presença do filho do céu faz que de sangue ilia sua fossa traga a minha tumba o nojo onde o perverso caído daqui lá embaixo se repaga notas Lúcifer se ressar-se da pena recebida aquele o Papa Bonifácio oitavo que toma o lugar de Pedro que embora ocupado é vacante aos olhos de Deus por ser usurpado Lúcifer se ressar-se da pena recebida fim das notas daquela cor da qual por sol adverso tingem-se as nuvens do poente à aurora o céu inteiro então eu vi asperso nota tinge-se em parte o céu do poente à aurora seguinte fim da nota e como digna dama que valora sua segurança e ante alheia insolência só por ouvi-la se intimida agora assim também Beatriz mudou aparência eclipse semelhante houve no céu ao sofrimento da suprema essência nota na ocasião da morte de Cristo na cruz fim da nota e o lume com sua fala procedeu mas ora com sua voz mais alterada do que ocorrera com o aspecto seu não foi de Cristo a esposa alimentada do sangue meu e de lino e de cleto por na conquista do ouro ser usada mas por chegar a este viver de leto cisto pio calisto em sua paixão e urbano lhe votaram puro afeto notas a esposa de Cristo é a igreja lino e anacleto fim das notas não foi desígnio meu que a destra mão dos sucessores meus parte vivesse e parte a outra do povo cristão nem que das minhas chaves se pudesse a insígnia conspurcar para a bandeira que contra batizados combatesse nem que se usasse o meu selo a ligeira por privilégios venais e mendazes que iriam levar-me a irar desta maneira nota privilégios concedidos aos guelfos fim da nota em vestes de pastor lobos vorazes venem-se daqui sobre qualquer pastagem ó cólera de Deus por que ainda jazes para beber nosso sangue já em viagem caursinos há e gascões ó bril cristão quanto ainda irá cair tua antiga imagem nota joão vinte e dois era de caors e clemente quinto era gascão fim da nota mas o alto poder que com cipião de roma a mundial glória defendeu virá ao socorro em minha previsão nota a divina providência que com cipião o africano defendeu roma da ameaça de aníbal fim da nota e tu filho que ao mortal mundo teu ainda voltarás abre a tua boca nada escondas que a minha não escondeu como em neve o vapor cai que provoca o frio do nosso vento quando o corno da cabra lá do céu com o sol se toca eu via aqui subir formando adorno ao céu aquelas luzes triunfantes que haviam tido conosco em seu retorno notas o tempo frio de quando o sol se encontra em conjunção com capricórnio as grandes almas que haviam permanecido com dante e beatriz retornaram para o empírio fim das notas o meu olhar seguia os seus semblantes e os seguiu até mais não alcançar sua luz ao se tornarem mais distantes beatriz então abaixa o teu olhar disse isento ao me ver de olhar para cima e mira quanto foi já o teu rodar de quando a terra havia olhado a prima vez movido me vi do arco teso do meio para o fim do primo clima tanto que além de Cádiz via o defeso passo de Ulisses e cá o litoral de onde tornou-se Europa um doce peso nota da primeira vez Dante olhava para a terra do centro Jerusalém do arco do mundo habitável e agora tendo percorrido metade desse arco 90 graus encontrava-se sobre o estreito de Gibraltar atravessado por Ulisses e próximo da Fenícia onde Júpiter transformado em Touro raptara a filha do rei Europa fim da nota e perceber não pude outro local deste mundo porque o sol me vencia sob os meus pés de um signo zodiacal nota um signo zodiacal mede trinta graus fim da nota minha mente enlevada que assedia sem trego a minha dama por lançar sobre ela os olhos mais que nunca ardia quanto natura o arte fez para olhar prender a fim de conquistar a mente em corpo humano ou no seu figurar todo reunido nada seria frente ao encanto divino que esplendeu quando voltei-me ao rosto seu ridente e o poder que o olhar seu me concedeu de leda me soltou do belo ninho e me impeliu ao mais rápido céu nota da constelação de gêmeos castor e polux filhos de leda para o primo mobile o mais rápido céu fim da nota do ponto mais distante ao mais vizinho tão uniforme ele é que qual teria escolhido Beatriz não adivinho mas ela que o desejo meu bem via voltou-me com alegria tão dileta que em seu rosto a sorrir Deus parecia a natureza do mundo que aquieta o seu centro e que tudo move além daqui começa como de sua meta nota o centro do mundo a terra é imóvel e o que lhe move em torno começa daqui como a sua meta o ponto de partida de uma corrida circular é o mesmo da chegada fim da nota e este céu outro lugar não tem que na mente divina onde se acende o amor que o volve e a nós chove também luz e amor em seu círculo o compreende assim como este os outros e esse cinto aquele só que o singe é quem o entende moto outro algum o seu dispõe distinto é cada qual pelo seu como o dez medido por seu meio por seu quinto nota como dez produto do seu meio cinco por seu quinto dois fim da nota e como o tempo em que tal vaso fez a sua raiz venha noutros mostrar suas folhas ora claramente vez nota como o tempo que tem sua origem a raiz sua medição no movimento deste céu e vem mostrar seus resultados suas folhas nos dependentes dele fim da nota ó cupidez que os mortais afundar faz escanto que impede lhes as beiras de tuas ondas pra cima erguer o olhar surgem com os homens suas flores primeiras mas a chuva contínua lhes converte em fruta podre ameixas verdadeiras fé e inocência suas bênçãos ainda verte nos infantes mas nunca continua depois que o tempo as faces encoberte algum balbuciando ainda jejua que com a língua solta após devora alimento qualquer sob qualquer lua e algum balbuciando escuta e adora a mãe que após com a fala completa lamenta que sepulta ainda não fora torna-se assim a branca pele preta a chegada da filha luzidia do que acende a manhã e a tarde aquieta nota assim a pele branca vai escurecendo a cada chegada da aurora a filha do sol fim da nota e tu com fé no que já se auspicia pensa que em terra não há mais governos pelo que a humana gente se desvia mas antes de janeiro seus invernos perder pelo erro que seu tempo altera tanto arderão os círculos supernos que a fortuna que a tanto já se espera as popas volverá todas às proas e a frota irá repor na rota vera e das flores virão as frutas boas nota antes de janeiro não cair mais no inverno pelo erro da medição do ano pelo calendário juliano corrigido em 1582 pelo calendário gregoriano fim fim canto canto 28 como quem vê refletida num espelho à sua frente a imagem de uma vela acesa atrás de si que ele não tinha percebido e volta-se para se certificar da realidade assim volta-se Dante da contemplação dos olhos de Beatriz nos quais via espelhada a visão de Deus para mirar o centro do céu cristalino aí ele vê um ponto luminoso que diversamente dos anteriores não o ofusca porque o seu próprio fulgor lhe fecha os olhos à volta desse ponto giram os nove círculos das inteligências angélicas cuja beatitude é constituída apenas pela visão de Deus da qual mais gozam as que nos primeiros giros lhe estão mais próximas o primeiro é ocupado pelos serafins o segundo pelos querubins e o terceiro pelos tronos que em conjunto formam o primeiro ternário no segundo ternário estão as dominações as virtudes e as potestades e no terceiro os príncipes os arcanjos e os anjos ao nono céu o primum mobile onde Dante e Beatriz estão corresponde em virtude o primeiro círculo dessa esfera ao oitavo das estrelas fixas o segundo círculo o dos querubins e assim por diante até o céu da lua o primeiro ao qual corresponde o círculo dos anjos toda essa ordem angélica é contada por Beatriz que a atribuiu a Dionísio o aeropagita discípulo de São Paulo após do estado da vida presente dos mortais a verdade abrir-me àquela que ao paraíso eleva a minha mente como no espelho a chama vê da vela acesa atrás de si não percebida no lugar nem pensada quem por vê-la volta-se agora e vê que a refletida imagem com a real visão concorda quais canto e nota na mesma medida tal foi meu ato a mente me recorda quando seus olhos belos afitar dos quais fizer amor para atar-me corda e deles ao vou ver veio-me o olhar tudo bater do que essa esfera assume e o centro dos seus giros a indagar um ponto eu vi do qual raiava um lume tão forte que por si nos acautela já os olhos ao serrá-los com seu acume e é tão sutil que até a menor estrela nossa que em seu cotejo se pusesse lua adiria nosso entender ao vê-la nota num elaborado simile detalhado no início do resumo Dante passa da contemplação dos olhos de Beatriz à visão no céu de um ponto luminosíssimo que representa Deus à volta do qual veremos circular as inteligências celestes fim da nota Tão próximo talvez como aparece singido um astro de um halo rotundo quando o vapor que o produz encandece do ponto à volta um círculo jucundo girava tão veloz que venceria o mais rápido moto que há no mundo Nota O nono céu o primum mobile fim da nota E um segundo também esse envolvia e esse mais um e um quarto esse terceiro e aquele um quinto que o sexto seguia Tão maior era o sétimo luzeiro que até de Juno a mensageira mal em si contê-lo poderia inteiro Nota A mensageira de Juno é íris personificando o arco-íris Fim da nota Assim o oitavo e o nono e cada qual mais tarde se movia conforme fica mais distante também do inicial E aquele tinha sua chama mais rica quanto mais perto da faísca pura melhor com sua verdade comunica Nota A faísca pura é o ponto luminoso Fim da nota E aquela dama que a minha procura via disse então Daquele ponto é que os céus dependem e toda a natura Mira o círculo que mais junto lhe é Saibas que é tanto o moto que lhe é posto quanto afogueado o amor que ele lhe dê E eu então Fosse o mundo assim composto com a ordem nessas rodas dominante já o que me é dado saciaria meu gosto Mas para o mundo mortal é confortante as esferas divinas ver assim como o que dele esteja mais distante Pois para que o meu anseio tenha fim neste admirável angélico templo que amor somente e luz tem por confim ainda terei de entender como o exemplo e o exemplar não tem um modo só porque eu por mim em vão isso contemplo Nota O exemplo é o rodear dos nove círculos angélicos à volta de Deus e o exemplar os nove céus que circundam a terra Veja a seguir a relação entre uns e outros Se os teus intentos desatar tal nó não conseguiram não foi cobardia que intocado enrijou com o tempo e o pó Assim a minha dama e a pós confia no que vou te dizer para saciar-te e à volta dele o teu engenho afia Nos círculos corpóreos se reparte a virtude conforme sua grandeza que distribui-se por toda sua parte Maior bondade da maior riqueza maior riqueza em maior corpo cresce se ele tiver toda sua posse acesa Logo este que carrega o resto desse universo consigo é similar ao círculo que mais ama e conhece E ainda se a virtude se aplicar a tua medida e não a aparência da substância que vês qual circular a perfeita verás correspondência de a maior mais e a menor ou menos em cada céu a sua inteligência Nota Os céus corpóreos desde o primeiro da lua ao oitavo das estrelas fixas vão crescendo em bondade e tamanho nessa ordem e adquirindo maior riqueza O nono céu o primum mobile onde Dante e Beatriz se encontram e que comanda todos os outros corresponde então em virtude ao círculo angélico que mais ama e conhece o que está mais próximo de Deus o primeiro e o menor Fim da nota Como se tornam leves e serenos do nosso céu os ares quando venta bórias de seus começos mais amenos que prontamente as brumas afugenta que o turvavam e de alegria invade a sua abóbada livre da tormenta Tal fique eu à luz da autoridade dos ditos de Beatriz que sempre aclaram como estrela no céu vendo a verdade E de repente quando silenciaram suas palavras assim como o cintila o ferro em brasa os giros fulguraram O incêndio seu seguia cada favila que em números crescia mais que o dobrar no tabuleiro de xadrez da fila Nota Alusão à lenda oriental do inventor do tabuleiro de xadrez que queria cobrar do rei da Pérsia apenas um grão de trigo dobrado de casa em casa do tabuleiro Fim da nota Ao ponto fixo que no seu lugar sempre os terá onde foram criados Osana coro a coro ouvi cantar E aquela que bem via os meus cuidados são serafins e querubins que pelo primeiro giro disse são levados tão velozmente seguem seu modelo de semelhar-se ao ponto na intenção E mais podem quão mais cheguem a vê-lo Amores outros que à volta lhes vão os chamados tronos do supremo ser da prima tríade ultimam a missão Que todos têm deleite as de saber conforme a sua visão mais se aprofunda na verdade que aquieta o seu querer Daí verás que a aventura se funda no ato de ver isto é na conhecência e não no amor que só após a secunda E desse ver mede-se a recompensa que vem da graça de quem bem a acolha que grau a grau o seu favor dispensa A tríade outra que assim desabrolha aqui na primavera sempre terna que já o ares noturno não desfolha perpetuamente osana desinverna na melodia que em três modalidades de beatitude três ordens governa Nessa encontram-se as outras divindades frente às virtudes vem dominações na primeira e por fim as potestades nas penúltimas duas exultações arcanjos giram pós os principados a última é toda angélicas fruições para cima esses céus todos são voltados e tão altos estão que todo a Deus o mundo levam sendo-lhe levados Dionísio com tal gosto os apogeus se pôs a contemplar que distribuiu como eu disse e nomeou todos os céus mas Gregório que dele divergiu os olhos ao abrir quando chegou para este céu de si mesmo se riu e tanto segredo noticiou mortal em terra te admirar não há de que aqui viu quem a ele a revelou com outras mais destes céus a verdade nota é ainda Beatriz quem está falando e diz que Dionísio o aeropagita foi quem revelou toda essa ordem angélica que obteve do seu mestre que o havia convertido São Paulo juntamente com outros ensinamentos canto 29 Beatriz fala sobre a criação do mundo e declara a Dante que a vontade de Deus foi de que as criaturas gozassem da vida a criação aconteceu antes de existir o tempo a forma a matéria e sua conjunção foram criação simultânea e direta de Deus a matéria ocupou o mundo inferior o ato ocupou o empírio e a matéria isto é a matéria unida com as inteligências angélicas ocupou os céus logo após a criação uma parte dos anjos se rebelou mas os outros pelo seu merecimento e a graça recebida firmaram-se na vontade do bem eles não têm como os homens intelecto memória e vontade própria pois tudo isso eles vêm em Deus Beatriz censura então com severidade as errôneas interpretações divulgadas por pregadores sobre as inteligências angélicas quando na libra a filha se afigura de latona e é seu filho em área exposto e há um tempo do horizonte na cintura num ponto ela se encontra e ele no oposto quanto até esse equilíbrio ser rompido por um que afunda e outra que eleva o rosto tanto restou com o semblante tingido de riso Beatriz sempre fixando o olhar no ponto que me havia vencido nota quando os dois filhos de latona a lua e o sol se encontram em oposições opostas no círculo do horizonte ela sob libra e ele sob ares esse equilíbrio não dura muito até ela se elevar no céu e ele se pôr no horizonte e não demorou mais que isso Beatriz a retomar a palavra sempre sorrindo e com os olhos voltados para o ponto 28 16 fim da nota e começou digo não esperando por ouvir teu desejo que hei já visto lá onde chega todo onde e todo quando nota como sempre Beatriz vê no céu o pensamento de Dante e passa a lhe expor a criação do mundo fim da nota não por chegar a maior bem que isto é incrível mas para que os seus esplendores dizer pudessem esplendendo existo no eterno sem limite a seus lavores fora do tempo como lhe aprazeu abriu-se o eterno amor a outros amores nota os esplendores são os anjos os primeiros criados fim da nota nota nem antes a aparição sobre as águas é a fórmula bíblica da criação gênese 1 2 fim da nota forma do mundo do mundo do mundo havendo acima as que tem de ato puro a proveniência pura potência domina a sua ima parte e no meio potência e ação juntos comandam a sua ordem prima nota as substâncias criadas como ato puro os anjos ocupam a parte mais alta do universo o empírio e as como potência a mais baixa a terra e a ligação de umas com as outras é feita pelos diversos céus materiais mas animados pelas inteligências angélicas fim da nota gerônimo entendeu a uma extensão de séculos dos anjos situar antes da do outro mundo a criação mas a verdade há na obra invulgar dos escritores do espírito santo que procurando podes encontrar e também a razão a ver por quanto não se conceberia como os motores para alcançar perfeição sofreriam tanto nota essas inteligências que são os motores dos diversos céus materiais não podiam esperar demais para atingirem a perfeição pois não seriam perfeitas enquanto não cumprissem a finalidade para a qual haviam sido criadas fim da nota sabes ora onde e quando esses amores foram criados extintas a contento de tua busca as três dúvidas maiores nem de contar até vinte o momento foi que aguardou dos anjos uma parte a conturbar vosso quarto elemento a outra ficou a começar esta arte que tu vês e lhes foi tão grato o fito que nunca mais de rodear-se desparte causou sua queda o orgulho do maldito contestador que tu pudeste ver por todo o peso do mundo constrito estes que aqui tu vês reconhecer com modéstia souberam a bondade que aptos criara-os a tanto entender de sua vista de sua vista acresceu a capacidade a luz da graça e o seu merecimento por terem plena e firme a sua vontade nota logo após a criação uma parte dos anjos se rebelou guiada por lúcifer que ao cair causou tamanho rombo na terra o quarto dos elementos com a água o fogo e o ar ficando nela esmagado como Dante viu no inferno os anjos fiéis receberam de Deus aumento de sua visão da qual adquiriram a capacidade de ordenar o movimento dos céus fim da nota que duvides não quero um só momento que receber a graça é meritório segundo o amor do seu acolhimento agora muito desse consistório pode saber se a minha fala inteira bem recolheste sem outro adjutório mas porque a vossa escola de maneira outra ensina dos anjos a natura como que entenda e que recorde e queira mas eu direi porque tu vejas pura a verdade e o engano que resulta do equívoco formado em sua leitura esta substância que em primeiro exulta ao conspecto de Deus não mais desbrida o olhar daquele que nada lhe oculta assim não lhe é a visão interrompida por novo objeto ou por quem lhe proponha buscar memória dele dividida assim lá embaixo sem dormir se sonha acreditando ou não dizer verdade com neste caso mais culpa e vergonha nota Beatriz contesta as opiniões que se espalhavam na terra sobre os anjos eles são inteligências puras criadas junto com o mundo que não tem como os homens intelecto memória e vontade próprias pois tudo vem diretamente em Deus fim da nota disto 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 o seu ser do Santo Antônio Ceva vós não seguís com firme lealdade filosofando tanto vos transporta das aparências o gosto e a vontade e isso aqui em cima ainda se suporta com revolta menor quando se inverte a voz da Santa Escritura ou se entorta vós não pensais quanto sangue se verte por semeá-la no mundo e quanto a praz quem francamente a ela se converte cada um para aparecer propostas faz logo por ele difundidas ou pregadores enquanto a igreja jaz um sustenta que a lua recuou de Cristo na paixão e se meteu baixo ao sol com que o lume seu ocultou e mente que a sua luz desvaneceu por si a espanhóis e aos hindus desavindo como aos judeus quando lhes respondeu nem há em Florença tanto lápo e bindo quanto os contos como esse a cada ano repetem-se dos púlpitos provindo nota lapo e bindi são diminutivos de nomes próprios comuns em Florença fim da nota as ovelhas assim em seu engano voltam do pasto nutridas de vento sem perdão por não verem o seu dano de Cristo não foi este o ensinamento ide e pregai ao mundo só tolice mas deu aos seus seguro fundamento e tanto lhes valeu o que ele disse que em suas lutas em prol da fé adrede o evangelho somente lhe servisse ora com chiste e chance só procede o pregador que já o povo ria e incha o capuz e nada se lhe pede coroando o qual uma outra ave já pia que o vulgo afastaria se a percebesse das indulgências em que ora confia daí tanta estultice em terra cresce que sem prova o conselho o povo leva a correr para o que se lhe oferece notas na terra inventam-se hipóteses absurdas como a da inversão do movimento da lua por ocasião da paixão de Cristo na qual o eclipse do sol foi espontâneo e apareceu no mundo inteiro A outra ave que já pia é a ave do demônio que usurpa a pomba do Espírito Santo Fim das notas Mas corrijamos nosso descaminho Para a reta estrada volta o teu olhar para o discurso adequarmos ao caminho Dos anjos à natura e seu ampliar se em número o conceito e os questionares dos mortais não conseguem alcançar Nos ditos de Daniel se bem pensares poderás ver que ele esconder ensaia um número preciso em seus milhares Nota Beatriz volta a tratar da natureza dos anjos Fim da nota Mas corrijamos nosso descaminho Para a reta estrada volta o teu olhar para o discurso adequarmos ao caminho Dos anjos à natura e seu ampliar se em número e seu ampliar-se em A prima luz que neles todos raia de tão variado modo se recebe com vários os fulgores em que caia Donde? Porque do ato que concebe provém o afeto do amor à doçura mais ou menos fervente se percebe A amplidão podes ver agora e a altura do poder que até ao último luseiro de espelhos mil partindo se fulgura Uno restando em si como primeiro Nota A luz de Deus que se irradia sobre todos os anjos é recebida de modo diverso por cada um dos milhares que eles são e portanto é variamente transmitida a potência do amor que dela se origina Finalizando Beatriz ressalta a magnificência de Deus que se vê através de suas criaturas angélicas que ele criou como inumeráveis espelhos nos quais se subdivide a sua grandeza permanecendo invariavelmente Una Fim da nota Canto 30 Como na terra perde-se a visão das estrelas quando o céu começa a clarear pouco antes do amanhecer Dante agora perde a visão dos círculos das inteligências angélicas que circundam Deus Preocupado Dante volta-se para Beatriz que lhe explica que eles subiram do nono céu para o empírio onde ele irá adquirir uma nova capacidade visiva adequada ao meio imaterial feito de pura luz E aparece a Dante a visão da rosa mística cujas pétalas são os bancos destinados aos beatos um dos quais ele vê ocupado só por uma coroa É esse o lugar reservado para o imperador Henrique VII quando pelas previsões será traído pelo papa Clemente V o qual sempre na previsão de Beatriz terá no inferno depois do papa Bonifácio VIII o destino do simoníacos atirados um após outro de cabeça para baixo no mesmo fosso ocupado primeiramente por Simão Mago Inferno 19 De seis mil milhas é o lugar distante em que ferve a hora sexta e este mundo já a sombra inclina ao leito seu rasante quando o espaço até ao nosso céu profundo tanto se aclara que já alguma estrela impede de chegar até este fundo e pouco a pouco também se revela do sol a ansila até que o céu se serra de uma em uma já para a mais bela Notas No lugar da terra situado a seis mil milhas de distância em direção ao oriente do lugar em que ao mesmo tempo é meio dia admitindo com Dante de vinte mil quatrocentas milhas a circunferência no Equador da Terra o arco terrestre de seis mil milhas corresponde a cerca de sete horas do percurso do sol era portanto nesse lugar sete horas antes do meio dia onde portanto falta uma hora para a alva e toda a abóbada do céu visível começa a clarear apagando a visão das estrelas menores quando surge a aurora a ansila do sol o céu fecha a nossa visão até a mais brilhante a mais bela das estrelas Fim das Notas Do mesmo modo o coro que se aferra para o ponto de visar que me venceu e incluso é visto pelo que ele encerra desvaneceu aos poucos do olhar meu e a Beatriz como nada mais eu visse vou ver meus olhos amor prescreveu Nota Assim desapareceu da visão de Dante o círculo das inteligências angélicas cujo anseio é só o de ter a visão de Deus o ponto que venceu os olhos de Dante no canto 27 Fim da Nota Se tudo que até agora dela eu disse numa lua se juntasse lisonjeira não bastaria para que agora servisse que a beleza que eu vi tão sobranceira surgiu que eu acredito que o feitor dela só poderia gozá-la inteira deste passo anuncia-me o perdedor como nunca um só ponto da peleja aniquilou o trágico ou gaio o autor que como o sol há a vista que fraqueja assim do almo seu riso o recordar minha mente de mim mesmo despeja da primeira vez em que o seu olhar nesta vida colheu a minha vista nunca foi-me impedido de a exaltar mas ora ocorre que o canto desista de seguir sua beleza poetando como ao fim de suas forças todo artista e ela a maior consagração chegando que há do meu canto de sua nova altura o árduo seu temor agora completando com gesto decidido e voz segura recomeçou saímos da maior esfera para este céu que é só luz pura luz intelectual cheia de amor amor ao bem repleto de Letícia Letícia que transpõe todo dulçor nota Beatriz anuncia que eles acabam de sair do nono céu que completa todos os céus dotados de matéria indo para o empírio o céu espiritual constituído só de luz pura fim da nota verás aqui uma e outra milícia do paraíso e uma no semblante que será no juízo a sua divícia nota as duas milícias do paraíso a dos anjos e a dos beatos estes tendo já o semblante que exibirão ao recuperar os seus corpos na ocasião do juízo universal fim da nota qual súbito corisco que suplante o sentido da vista tão que priva de sua função o olho mais possante assim me confundiu uma luz viva que deixou-me singido de tal véu que me vedou toda função visiva sempre o senhor que comanda este céu acolhe os novos com tal saudação para adequar-lhes a vista ao lume seu não tinha-me alcançado ainda a noção dessas breves palavras que elevar-se entendi logo de minha visão tanto a acuidade a ponto de julgar que da luz mais brilhante poderia agora defender-se o meu olhar e vi uma luz que como um rio corria de fulgores fugindo entre as ornadas beiras de primavera luz e dia fagulhas vivas do curso saltadas lado a lado entranhavam-se nas flores quais raras gemas em ouro engastadas e como que inebriadas dos olores reafundavam depois na corrente da qual saiam então iguais fulgores o grão querer que te faz impaciente por algo disto que tu vês saber tão mais me agrada quanto é mais premente mas destas águas deverás beber até de tanta sede te saciares do sol dos olhos meus ouvi dizer que acrescentou o rio e as luminares gemas que entram e saem e o rir das ervas são da verdade só preliminares não que imaturo seja isto que observas mas o defeito é mesmo de tua parte que a tua vista imperfeita ainda conservas e como um infante que anelando parte para o seu leite ao despertar em hora que do hábito seu demais se aparte eu fiz então almejando a melhora dos olhos meus ao me inclinar a onda que no seu fluxo a todos aprimora que agora os cílios me abebera imunda das pálpebras e faz do rio a vera extensão parecer-me hora redonda qual gente que disfarçada estivera e a despir-se da máscara se apresta mostrando ora o semblante que escondera assim mudaram para a maior festa as flores e as fagulhas quando eu vi uma e outra corte do céu manifesta ó esplendor de Deus por quem eu vi o alto triunfo do reino verás alenta-me a dizer como eu o vi lume-á lá em cima que visível faz o criador a cada criatura que só mirando nele tem sua paz esse se estende em circular figura tanto até quanto a sua circunferência seria para o sol larga demais cintura surge de um raio toda a sua aparência que incide ao cimo do móvel primeiro que dele ganha virtude e potência nota o primum mobile o nono céu fim da nota e como na água a sua beira um outeiro parece se espelhar quando lhe é o adorno de suas folhas e flores mais fagueiro assim de todo o lume acima e em torno vi em mais de mil degraus a gloriosa comunhão se espelhar que fez retorno nota a rosa dos beatos situada no empírio fim da nota e se o inferior degrau luz tão copiosa já em si recolhe qual será a largura nas pétalas extremas desta rosa a minha vista para o lado e a altura tudo alcançava já e não perdia o quanto e o qual dessa imensa aventura lá perto ou longe não alça ou a ria porque onde Deus sem mediação governa da natureza as leis não tem valia no amarelo da rosa sempre eterna da qual provém por seu perfume expresso um hino ao sol da primavera eterna tendo entendido o meu dizer supresso levou-me Beatriz e disse fita qual das brancas estolas é o congresso vê esta nossa cidade quanto habita vê de quão poucos bancos é o sobejo que de pouca mais gente se cogita na gran cadeira a que atento te vejo pela coroa que vês nela já posta ainda antes da tua volta a este festejo a alma estará de Henrique que proposta a endireitar a Itália será eleita a tanto antes de estar-lhe ela disposta a cega cupidez que vos sujeita semelhantes vos faz ao pequenino que de fome a morrer a alma rejeita nota Henrique VII de Luxemburgo veio a Itália em 1308 disposto a restaurar o império descuidado pelos seus antecessores mas não teve o apoio dos governantes locais por sua cega cupidez fim da nota e estará então a testa do divino foro alguém que patente ou escondido não seguirá o mesmo seu destino mas pouco vai ser lá por Deus mantido para que seja atirado de cabeça para baixo onde Simão Mago é punido com que o dia ananhe ainda mais fundo desça nota Henrique VII foi traído pelo Papa Clemente V que lhe prometera apoio mas Beatriz prevê que este não será por Deus conservado longamente no cargo e por sua morte será também atirado de cabeça para baixo no fosso dos simoníacos inaugurado por Simão Mago onde já estará o Papa Bonifácio VIII nativo da cidade de Anani o qual terá então de descer um pouco mais para o fundo do poço fim da nota canto canto 31 Dante contempla os beatos reunidos na rosa circundados pelo esvoaçar dos anjos que lhes distribuíam a paz e o amor que ininterruptamente voltavam a buscar em Deus procurando por Beatriz surge-lhe um velho carinhoso São Bernardo a quem ela pedira que indicasse a Dante a sua localização na rosa para que ele pudesse vê-la em sua viagem ao céu pela última vez Dante a vê ao longe e lhe dirige um comovido agradecimento por tudo que ela havia feito para salvá-lo e roga-lhe que não deixe de custodiar a sua alma agora pura para que ela possa até a hora de se separar do seu corpo continuar a merecer o seu agrado ainda te sorria verso 90 Beatriz sorri e olha para ele e depois volta-se de novo para Deus o canto termina com o convite de São Bernardo a Dante para junto com ele saudar a glória da virgem cujo fulgor incendeia o centro da rosa então em forma de candida rosa me aparecia essa milícia santa que com seu sangue Cristo fez sua esposa nota a milícia dos beatos redimidos pelo sacrifício de Cristo aparecia a Dante toda reunida na rosa mística fim da nota mas a outra que voando vê e canta daquela a glória que alça os seus amores e a bondade que deu-lhe essência tanta tal como em chame de abelhas que as flores voou primeiro e que retorna agora de sua lida ao esmero dos sabores na grande flor descia que se colora de pétalas sem fim e após subia lá onde o seu amor para sempre mora tinham rostos de chama luzidia de ouro as asas e o resto tão nitente que neve alguma desafiaria quando na flor desciam de gente em gente a paz distribuíam com o amor que haviam colhido em seu voo transcendente nota A milícia dos anjos esvoaçava como um enxame de abelhas subia para Deus e voltava a rosa para distribuir aos beatos o amor que dele haviam colhido fim da nota Nem a interposição do empírio à flor de tão pleno volante movimento podia a visão cortar ou seu esplendor que a luz divina ao bom merecimento fuje em todo o universo inteira e presta e nada pode opor lhe impedimento Essa segura e jubilosa festa que a gente antiga e a nova acautela o olhar e o amor a um alvo só a cesta Nota A gente antiga é constituída pelos antigos personagens hebreus de grande elevação moral santificados pela igreja cristã que também estão na rosa Fim da nota Ó trina luz de que uma única estrela cintilando os anseios seus sufraga Mira cá embaixo para nossa procela Se os bárbaros provindo de tal plaga que todo dia por hélice é coberta que com seu filho roda que ela afaga Roma encontrando e a sua obra esperta admiravam-se quando de latrão foi ao mundo a terrena glória aberta Eu que a adivina da humana intenção do temporal para o eterno havia chegado e de Florença a um povo justo e são de que espanto haveria de estar tomado Isso, ao certo somado ainda ao prazer de nada ouvir guardava-me calado Nota Dante compara o seu entusiasmo ao dos bárbaros chegando de seus países nórdicos à Roma cristã Os países nórdicos de onde provém esses bárbaros estão sob as constelações da Ursa Maior e de Butch Hélice é a ninfa amada por Júpiter que Juno Ciosa transformou na Ursa Maior e seu filho Arcades na constelação de Butch Fim da nota E como o peregrino ao perfazer o seu voto no templo contentando-se adianta como irá o descrever ao alto eu pela viva luz vagando ia percorrendo os degraus à vontade ora acima ora embaixo e ora só errando Olhares vi expressando caridade e do grão lume ornados e de riso e gestos de interior serenidade Todo feitio geral do paraíso já pelo meu olhar tendo entendido sem ter fixado ponto algum preciso voltei-me ora com zelo reacendido buscando Beatriz por ter-lhe exposta uma dúvida que me havia surgido Uma foi a pergunta e outra a resposta Pensei em Beatriz e vi um glorioso velho com a branca estola no ombro posta Difundia todo o seu semblante anoso amável regozijo e o seu olhar o aprazimento de um pai carinhoso Onde ela está foi pronto o meu indagar e ele para o anseio teu cumprir moveu-me ora a tua Beatriz do meu lugar e se ao alto mirares do apogeu no terço giro vê-la irás poder no trono que o seu mérito lhe deu Os olhos levantei sem responder e ela eu vi que se fazia coroa da eterna luz que nela ia se acolher Da região onde mais alto troa olho mortal algum tanto não dista ao fundo ainda de um mar que o não perdoa Quanto hora de Beatriz à minha vista e as mais claras feições suas me detive que já não vinham por mediação mista Nota Transmissão direta não através de meios naturais o ar de propagação Fim da nota Nota me has trazido a liberdade por todo modo por todo modo e por toda via a que bastasse a tua potestade em mim teu alto influxo custodia para que minha alma que tu alçaste avante ao desprender-se ainda te sorria assim orei e ela tão distante quão parecia sorriu e olhou para mim e a eterna fonte volveu seu semblante e o santo ancião por chegares ao fim disse do teu caminho a que um rogar amoroso mandou-me este jardim percorre agora com o teu olhar o que o fará fortalecer no aguardo de nos raios divinos te elevar e a rainha do céu por quem eu ardo de amor nos doará graça qualquer por mim que sou o seu fiel Bernardo Nota A rainha do céu é a Virgem Maria Fim da nota Qual peregrino a nós vindo para ver talvez da Croácia a Verônica nossa que por sua antiga fome ainda a rever resta insaciado e um mudo apelo esboça Senhor meu Jesus Cristo Deus verás então foi essa a aparência vossa assim eu me sentia frente a vivaz benevolência deste que no mundo cismando já gozara dessa paz Nota Dante volta a citar o bárbaro vindo do norte Croácia para ver na igreja de São Pedro em Roma o sudário de Cristo Verônica era o apelido da mulher que enxugou o rosto de Cristo na cruz fim da nota Ó rebento da graça este jucundo sentir disse ele não te será noto mantendo o teu olhar aqui para o fundo mas mira os giros até ao mais remoto onde acharás a rainha divina de que este reino é súdito e devoto ergui o olhar e como a matutina parte oriental do céu sobre o horizonte mais clara é que a outra onde o sol declina assim como do vale alçando ao monte o olhar da rosa uma extrema porção via luz vencer de toda a outra fronte como o ponto onde espera-se o timão que mal guiou o faetonte mais se inflama e a cada lado seu cede o clarão assim essa pacífica auriflama no centro se avivava e a cada lado do mesmo modo se afrouxava a chama nota assim como na terra o ponto onde se espera surgir o carro do sol faetonte não soube guiar assim também na parte mais alta da rosa brilhava uma luz mais forte gloriosa como a auriflama a insígnia vermelha das armas dos reis de França mas pacífica por vir da virgem que com Cristo promoveu a paz de Deus com os homens fim da nota e esse meio era de anjos rodeado a adejar mais de mil e de outros tantos vários fulgores e artes adornado e vi nas festas suas e nos seus cantos tanta beleza rir que a sua letícia nos olhos podia ver dos outros santos tivesse eu por dizer tanta perícia quanta para imaginar Deus me cedeu nem tentaria contar tanta delícia Bernardo percebendo ora o olhar meu ao seu amor dirigido e presente o seu com tanto afeto a ela volveu que o meu a arremirar fez mais ardente nota São Bernardo vendo Dante aceitar o seu pedido de levantar os olhos para a virgem o acompanha acrescendo assim o ardor do olhar de Dante fim da nota canto trinta e dois São Bernardo continua a sua lição sobre a rosa mística aos pés da virgem está Eva e descendo Raquel e Beatriz na terceira ordem Rebeca Judite e Ruth há uma disposição vertical sem separação das beatas do antigo e do novo testamento diante delas estão São João Batista e descendo São Francisco São Benedito e Santo Agostinho abaixo num corte horizontal encontram-se as almas dos meninos que foram salvos nos tempos anteriores a Cristo pela fé dos pais a circuncisão e depois de Cristo exclusivamente pelo batismo São Bernardo convida Dante à contemplação da virgem ladeada por Adão e São Pedro e opostamente por Moisés e São João Evangelista e tendo à sua frente Santa Ana mãe de Maria e Santa Luzia por fim São Bernardo adverte Dante para que desconfie do seu próprio julgamento que pode estar desviado da verdade e submeta às suas escolhas à dependência da graça divina e se prepara para uma oração à virgem que iniciará no canto seguinte acalentado pela sua afeição aquele santo a mestre se erigiu e começou assim a sua lição da chaga que Maria fechou e ungiu a bela que aparece lá aos seus pés foi a culpada que primeiro a abriu notas São Bernardo acalentado pelo amor que dedica a Maria passa agora a função de mestre explicando a Dante a estrutura do paraíso essa chaga é o pecado original que Maria fez sarar com o sacrifício do seu filho Cristo e fora aberta por Eva fim das notas e abaixo dela senta por sua vez Raquel no arco terceiro tendo só ao lado Beatriz como tu vês Judite Sara Rebeca e a bisavó daquele que contrito foi cantor de Miserere May com dor e dó tu podes ver seguindo esse pendor assim como eu nome a nome citando desço na rosa de uma outra flor nota Ruth é a bisavó de Davi que arrependido do adultério praticado com Betseba compôs o Miserere May fim da nota e do sétimo giro ainda baixando como até a ele as hebreias estão da rosa as flores todas ocupando porque devido a diversa visão que tiveram de Cristo são o muro que fazem cada giro a divisão na parte em que o florescer é maduro nas pétalas suas todas tem lugar os que confiaram no Cristo futuro na outra parte que se vê a talhar de vazios a união das almas senta que ao Cristo vindo volveram o olhar nota a diversa visão de Cristo pelas hebreias de Cristo vindouro o Messias e pelas cristãs do Cristo chegado fim da nota como a de cá o trono representa da senhora do céu e nos que estão abaixo desse alta glória se ostenta assim tem o outro lado o gran João que sempre santo todo lote mal sofreu até a infernal prisão abaixo dele ocupam o seu grau Agostinho Francisco e Benedito e outros mais de degrau em degrau nota a senhora do céu é a virgem Maria fim da nota ora mira de Deus o alto edito que da fé a um e outro entendimento livrou igualmente este jardim bendito nota um e outro entendimento da fé o hebreu e o cristão fim da nota depois dos giros em que o afastamento se faz entre uma e outra posição não se é posto por seu merecimento mas alheio na certa condição de espíritos que foram absolvidos antes de terem feito a sua opção nota absolvidos embora não batizados fim da nota isso verás por seus portes sumidos e também por suas vozes pueris se lhe envolveres teus olhos e ouvidos tua dúvida o silêncio teu me diz mas eu vou desmanchar a forte rede que embaraça as ideias mais sutis no espaço aonde este reino procede não pode nenhum ponto ser casual como sejam tristeza fome ou sede que é predisposto já por lei cabal quanto tu vejas como justamente ao dedo corresponde o anel usual para tal grei pois adiantadamente trazida a vera vida é óbvia cousa ser mais ou menos entre si excelente o rei por quem este reino repousa em tanto amor e com tanto prazer que vontade nenhuma exceder ousa as mentes em seu ledo parecer criando de graça dota em varia monta e que a voz basta o efeito conhecer e isso claramente vos reconta daqueles gêmeos o livro maior que ainda na mãe mútua ira já haviam pronta por isso conviria que o alto senhor conforme a graça ao dispensar a alguém do seu cabelo a mostrasse na cor varia assim sua locação porém não com menos ou mais merecedores mas pelo acume que sua vista tem nota a bíblia a bíblia conta que os gêmeos exaú e jacó já brigavam quando estavam ainda no ventre materno exaú tinha cabelo ruivo e jacó preto fim da nota bastava-lhes dos tempos nos albores com a inocência para a salvação a fé somente dos seus genitores tempos depois pela circuncisão na infância masculina precisou a suas asas insontes dar ação nota dar capacidade de voar no céu a suas asas inocentes fim da nota mas quando o tempo da graça chegou sem o batismo consumido em Cristo lá embaixo essa inocência não bastou repare agora na feição que a Cristo mais se assemelha porque só a sua alvura poderá te dispor a ver o Cristo sobre ela vi tanta alegria pura chover trazida pela hoste voante criada para voar a tal altura que nada que eu tivesse visto avante a tanta maravilha me moveu nem me mostrou de Deus tanto o semblante nota a milícia dos anjos fim da nota e aquele amor que primo lá desceu cantando ave maria gratia plena a frente dela as asas estendeu nota o arcanjo Gabriel que levou a anunciação a Maria fim da nota respondeu respondeu a divina cantilena que todas partes a beata corte sua expressão tornando mais serena ó santo padre que por mim desporte a aqui descer cuidaste do lugar no qual tu sentas por eterna sorte que anjo que anjo é esse que fitando o olhar da rainha nossa o seu tanto ilumina enamorado a ponto de queimar o exemplo usei da afeição genuína do santo que se alinda de Maria qual faz do sol a estrela matutina nota Dante pergunta a São Bernardo que sempre se ilumina olhando para a virgem que anjo é esse que chega ao ponto de arder olhando para ela fim da nota e ele a mim denodo e simpatia tanto quão possa ter um anjo ou o alma ele tem e faz nossa alegria porque ele é o mesmo que a palma levou para Maria quando o filho de Deus de um nosso corpo a carga se entregou mas acompanha ora com os olhos teus dos grandes meu nomear que as diretrizes seguiram do alto império destes céus aqueles dois sentados lá felizes por estarem tão perto da rainha são desta rosa como duas raízes o que da esquerda a eles se avizinha é aquele pai por cujo audaz sabor a humana grei tanto amargor a ninha nota é Adão pai de todos os homens cujo audaz gosto pelo fruto nos causou tanto mal fim da nota e o da direita é o antigo mentor da santa igreja para quem Cristo as chaves recomendou desta formosa flor nota São Pedro o primeiro papa fim da nota santa e os que fugiam E ao maior pai de família de fronte, Santa Luzia, que alertou por teu bem, tua dama quando tu baixaste a fronte. Nota. Santa Luzia, no paraíso, alertou Beatriz para que fosse socorrer Dante. Inferno 1, 54. Mas porque o tempo nos foge, também aqui paremos, como o costureiro que cose a saia com o pano que tem. E o olhar voltemos para o amor primeiro, para que, nele mirando, tu conheças quanto possível seja seu luseiro. Mas porque pode ser que tu regressas, movendo as asas tuas, crendo avançar, melhor a graça te convém que peças. Graça de quem poderá te ajudar, e me acompanharás com a devoção que dos meus ditos não te irá afastar. E começou em seguida esta oração. Canto 33 São Bernardo, terminando a oração em louvor à Virgem, Rainha do Céu, pede-lhe que fortifique a visão de Dante para que ele possa, na contemplação da luz divina, ter a visão da própria imagem de Deus. Fixando intensamente o ponto luminoso, Dante consegue vê-lo ao receber a graça de sua nova visão como a representação da trindade. São três círculos de cores diversas que ocupam o mesmo espaço. Os dois primeiros recebem do terceiro, o Espírito Santo, um jorro de fogo. E no segundo, o filho, que parece espelhar-se no primeiro. Dante avista uma efígie humana. E permanece tentando entender mais e mais dessa visão, mas a sua procura é interrompida por uma extraordinária fulguração, da qual a sua mente alcança satisfação. Mas já o próprio Deus, o amor que move o sol e as mais estrelas, estava desviando os anseios de Dante e a sua vontade individual para obedecer, como uma roda invariavelmente movida, à vontade divina. Observação Estrelas são todos os corpos celestes que, na palavra usual de Dante e na cosmologia do seu tempo, circulam à volta da Terra, considerada fixa e imóvel. Os planetas e o Sol no período de um dia e as estrelas fixas de um ano. Ó Virgem Mãe, filha do Filho Teu, humilde e mais sublime criatura, pedra angular do desígnio do céu. Nota Filha de Deus, como mulher e mãe do Deus Cristo, do desígnio de Deus, da redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo. Fim da nota Nota A Rosa dos Beatos Fim da nota A Rosa dos Beatos Nota São Bernardo pede por Dante, este aqui, a graça de se levar até conseguir a visão de Deus. Fim da nota E mais, rainha, que os desejos teus podes querer, rogo que guardes sãos, após tanta visão, os afetos seus. Vença a tua guarda os humanos desvãos. Vê, por mim, oração, quantos beatos à volta de Beatriz juntam as mãos. Os olhos mais caros a Deus, abstratos e fixos no orador, deixavam ver quantos seus santos ditos lhe eram gratos. Depois, ao lume eterno os fez volver, que alma qualquer, tão prontamente assim, possa elevar-se, não se deve crer. Nota Os olhos da Virgem, fixos sobre São Bernardo durante a sua prece, volvem-se agora para Deus. Fim da nota E eu, que já do meu desejo ao fim me aproximava, tal como devia, do anseio o ardor sentia afrouxar-se em mim. Bernardo, me acenando, me induzia a olhar para cima, mas eu já fizera, por mim, aquilo que ele me pedia. Que minha vista, pura já como era, mais e mais penetrava no fulgor da luz suprema, que por si é vera. Daí a minha visão foi superior à palavra, que ao seu primor se rende, qual a memória ante o fato maior. Como pessoa que o sono surpreende, e só a paixão guarda do sonho, impressa na mente, donde o resto se desprende, Tal eu fiquei, que quando quase cessa toda a visão, ainda ela me instila no peito o doce que dela começa. Assim, ao sol a neve se destila. Assim, ao vento em suas folhas volantes, se perdiam as respostas da Sibila. Nota Os oráculos da Sibila, em Cumas, eram escritos em folhas levíssimas, logo dispersadas pelo vento. Fim da nota Ó, suma luz, que tanto dos errantes mortais te elevas, ora a minha mente um pouco reapareças como dantes, e faças minha língua tão potente, que uma centelha apenas de tua glória possa deixar para a futura gente. Que por bastante voltar-me à memória, e nestes versos um pouco soar, mais poderá entender-se a tua vitória. Julguei, quando me coube sustentar a viva luz, que perdido também seria, se dela desviasse o olhar. Por isso, mais cuidei de tanto além sustê-la, até a comunhão sentir da minha vista com o eterno bem. Ó, farta graça, por quem incidir ousei os olhos meus na luz eterna, tão fundo até nela me consumir. Nota Dante tem certeza de que, se tivesse desviado o olhar da luz de Deus, teria ficado ofuscado, e louva a graça por ter-lhe concedido a força visiva capaz de fazê-lo ousar integrar-se tão profundamente na luz eterna. Fim da nota Nota E desse nó, a forma universal, creio ter visto, que só referido pela palavra, ora me move igual. Nele, um instante é mais preste e esquecido que os vinte e cinco séculos, pós ter Netuno a sombra de Argus surpreendido. Nota Netuno, o rei do mar, admirou-se ao ver a sombra de Argus, a nau dos argonautas, primeira embarcação a cingrar os mares. Fim da nota Tal minha mente, ora ao se embevecer, mirava estática, aplicada e amiga, em sua contemplação restando arder. Aquela luz tanto a ela nos liga, que preterila por outro proveito é impossível que acaso se consiga. Que o bem, que é o do querer o objeto eleito, todo nela se acolhe, e dela alheio, é sempre falho o que nela é perfeito. Mais incapaz será o meu dito, eu creio, ora para o que recordo, que o do infante, ainda com a língua no materno seio. Não porque houvesse mais de um só semblante, aí, no vivo lume que eu mirava, que sempre igual é o que me estava avante. Mas porque a minha vista, enquanto eu olhava, ia se afinando, e a mesma uma aparência, com o meu mudar, a mim se transformava. Do alto lume, na clara subsistência, três círculos agora apareciam, de três cores, em uma só abrangência. Um ao outro, de dois, se refletiam quais íris para íris, e o terceiro fogo emanava que ambos recebiam. Nota. Os três círculos, de cores diversas, têm a mesma dimensão e ocupam o mesmo espaço, são a representação da trindade. O pai e o filho, os dois primeiros, e o Espírito Santo, o terceiro. Fim da nota. Ó, quão curto é o dizer e traiçoeiro para o conceito, este, para o que eu senti, julgá-lo pouco é quase lisonjeiro. Nota. O dizer é tão fraco, tão pouco para expressar o que ele sentiu, que considerá-lo pouco já é excessivo. Fim da nota. Ó, eterna luz que repousas só em ti, a ti só entendes, e por ti entendida, respondes ao amor que te sorri. O círculo que, qual luz refletida, gerado parecia do teu fulgor, à minha vista, à sua volta entretida, dentro de si e na sua própria cor, de nossa efígie, mostrava a figura que prendeu meu olhar indagador. Nota. No segundo círculo, Dante vê uma efígie humana. Fim da nota. Qual geômetra, que com fé segura, volta a medir o círculo, se não lhe acha o princípio que ele em vão procura? Tal estava eu ante a nova visão. Buscava a imagem sua corresponder ao círculo e lhe achar sua posição. Nota. O geômetra deve ser Pitágoras, que ficou desesperado por não conseguir reapresentar por um número racional a relação entre a circunferência e o diâmetro do círculo, a figura que ele, com Platão, considerava a mais perfeita. Até hoje, esse número é representado pela letra grega π e vale 3,14 reticências, número definitivamente irracional. Fim da nota. Mas não tinha o meu vôo um tal poder, até que minha mente foi ferida por um fulgor que cumpriu seu querer. Nota. Estava Dante numa procura semelhante à daquele geômetra, quando a sua mente foi atingida por uma extraordinária fulguração que pôs termo à sua perturbação. Fim da nota. A fantasia foi-me a intenção vencida, mas já a minha ânsia e a vontade vou vê-las fazia, qual roda igualmente movida, o amor que move o sol e as mais estrelas. Notas. Fora vencida a fantasia de Dante, mas já a sua ânsia e a sua própria vontade individual estavam sendo mudadas diretamente por Deus, o amor que move o sol e as mais estrelas, e levadas a obedecer como uma roda uniformemente, inelutavelmente movida à vontade divina. A tradução literal deste verso é a seguinte. O amor que move o sol e as outras estrelas. Fim das notas. Nota biográfica de Dante Alighieri. Dante Alighieri nasceu em Florença no ano de 1265, de antiga família nobre, cujo fundador, Cassia Guida, seu trisavô, ele encontra no paraíso. Desde a idade de 12 anos, teve seu casamento ajustado pelas famílias com Gemma Donati, conforme o uso da época, que se realizou quando ele, após a morte do pai, completara 26 anos de idade. Dela teve dois filhos homens, Pietro, que deixou muitas notícias importantes sobre a vida do pai e comentários sobre a sua obra, e Jacopo. Teve também uma filha que se recolheu ao convento sob o nome de Beatrice. Mas o acontecimento que iria determinar, além de sua vida amorosa, a sua obra principal, a comédia, a qual os pósteros acrescentaram a adjetivação de adivina, foi o seu encontro aos nove anos de idade com Beatrice Portinari, de 8, que, como ele conta na Vita Nuova, fez que, desde então, o amor governasse a sua alma. Os dois só se reencontraram, casualmente, nove anos depois, no Ponte Vecchio, sobre o Arno, em 1º de maio de 1283, quando ela os saudou pela primeira vez. Sete anos depois, Beatrice morreria, deixando Dante inconsolável, que se dedicou, então, ao estudo da filosofia, e em sua primeira obra poética, Vita Nuova, a exaltação da mulher amada que ele iria depois, na Divina Comédia, exaltar até elevá-la ao paraíso. Nos tempos de Dante, enquanto o resto da Europa ainda não tinha completamente saído da Idade Média, Florença já era uma cidade-estado organizada, com governo democrático independente, embora vez por vez submetida a intervenções dos dois poderes que se disputavam em toda a Europa, o papado, que tinha um vasto poder temporal com sede em Roma, e os restos do Sacro Romano Império, que sucederam à queda do Império Romano. O governo da cidade era exercido por representantes eleitos das guildas, ou seja, corporações de operários, artesãos, profissionais, etc. Dante inscreveu-se na guilda dos médicos e farmacêuticos e participou ativamente da política, tendo sido eleito em 1300 para o posto de um dos seis priores do Conselho. Da já antiga divisão entre guelfos, partidários do papa, e gibelinos do imperador, os guelfos, que detinham a quase totalidade do poder em Florença, subdividiram-se em brancos, que se opunham à interferência do papado, e negros, que defendiam o apoio ao papa contra as ambições do imperador. Era papa nessa ocasião Bonifácio VIII, de quem Dante era inimigo, que com o pretexto de dirimir a luta entre as duas facções, chamou Carlos de Valóis, irmão de Felipe o Belo, rei da França, para entrar em Florença como pacificador. Na realidade, ele ajudou os negros a tomarem praticamente posse da cidade, condenando muitos brancos ao exílio. Dante, acusado de corrupção e condenado a pagar uma multa que ele se recusou a pagar, foi também exilado. No exílio, Dante recusou-se a participar da aliança feita entre os brancos, expulsos e os antigos gibelinos. Teve primeiro a acolhida de Can Grande della Scala, em Verona, e depois das cidades de Bolonha, Pádua e, por fim, Ravenna. Nesse tempo, iniciou a escrita da comédia e completou o Convivio e De vulgari eloquentia. Estudou filosofia, teologia e física e fez amizade com Giotto e diversos pensadores. Sempre muito honrado e festejado, mas com mágoa de não poder voltar à Florença. Após a morte do Papa Bonifácio VIII, seu sucessor chamou à Itália, em 1310, o novo imperador Henrique VII, o que despertou pela última vez a esperança de Dante. Mas o Papa acabou traindo seu compromisso e a missão de Henrique VII falhou miseravelmente. Os negros tomaram posse da cidade e os brancos foram definitivamente derrotados. E Dante, que tinha esperado que a repercussão de sua comédia, que o tornara famoso e universalmente honrado, fosse-lhe abrir as portas de sua cidade, perdeu suas últimas esperanças. Permaneceu em Ravenna, onde, logo após terminar o paraíso, e sem poder fazer a desejada revisão de toda a comédia, faleceu em 1321. Foi sepultado com grandes honrarias e lá está até hoje a sua sepultura. Nota biográfica do tradutor Ítalo Eugênio Mauro nasceu em São Paulo, capital, em 10 de agosto de 1909. Terminou seus estudos secundários no Colégio Dante Alighieri. Partiu para a Itália e graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Nápoles. Voltou ao Brasil, onde trabalhou como engenheiro e arquiteto. Sempre escreveu poesias que jamais publicou. Começou a tradução da grande obra de Dante em 1986, cuja elaboração levou 12 anos de contínuo trabalho, tendo então já abandonado a arquitetura para dedicar-se só e inteiramente à tarefa de traduzir a divina comédia do italiano para o português em versos rimados. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, mediante autorização da editora, sem fins lucrativos, sendo proibido venda e comercialização. Lido por Marcelo Sanches. Nome do livro, A Divina Comédia, Purgatório. Autor, Dante Alighieri. Título original, La Divina Comédia, Paradiso. Copyright, Editora 34, Ltd., 1998. Tradução, Ítalo Eugênio Mauro. Editora, Editora 34, São Paulo, 1998.